primeiro do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presente reunião destina-se a debater o projeto de lei nº 4.450, barra 2017, de autoria do governador do Estado, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura viva, e dá outras providências. Informamos que esta reunião será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo YouTube, no canal ALMG. Sob a presidência do deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e com o autor do requerimento que deu origem a este debate, tendo ao seu lado a presença do deputado Durval Ângelo, líder do governo nesta Assembleia Legislativa, convidamos a tomar assento à mesa de abertura os seguintes convidados, senhor secretário de Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Senhor chefe da representação regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais, Aníbal senhor Henrique de Oliveira Macedo. Senhor secretário de Junto de Estado de Cultura, João Miguel. Senhora Magdalena Rodrigues, atriz, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em espetáculos de diversões de Minas, Saté de MG, vice-presidente do Conselho Estadual de Política e Cultural, CONSEC, e representante da sociedade civil no comitê de representação do Fórum Técnico Plano Estadual de Cultura. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional. ์ Pintura A Meszinia Amém. 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 que aqui estão, que representam vários segmentos da cultura de Minas Gerais e que muito nos honram com as suas presenças e, certamente, darão aí uma grande contribuição no aprimoramento dessa proposta, desse projeto de lei. Quero saudar e agradecer aqui a presença do nosso amigo e deputado, líder de governo nessa casa, Dorval Ângelo, um grande incentivador dos trabalhos inerentes à nossa Comissão da Cultura. Muito obrigado, Dorval, pelo apoio e pelo apreço e a valorização da Comissão de Cultura, das ações da Comissão de Cultura nesta casa. Quero saudar aqui também, de forma afetuosa, o nosso secretário de Estado da Cultura, Ângelo Oswaldo, sempre presente nesta casa, principalmente junto a esta Comissão da Cultura. Muito obrigado, secretário, mais uma vez, pelo apoio. Saudar também o nosso secretário adjunto, João Miguel, e agradecer também pelo apoio permanente e constante a esta comissão. E também o Aníbal Macedo, nosso representante do Ministério da Cultura, também muito presente aqui nas ações da nossa casa aqui. E saudar também a Magdalena Rodrigues, a nossa vice-presidente do CONSEC, que tem também nos dado uma contribuição importante, principalmente no debate que fizemos aqui com relação ao plano estadual de cultura. Pois bem, é uma satisfação para nós imensa podermos agora discutir, dar mais um passo importante na questão da cultura em Minas Gerais. Demos um passo extremamente importante, recentemente, que foi a aprovação do Plano Estadual da Cultura. Éramos um dos poucos estados da federação que ainda não possuía, não contava com o Plano Estadual de Cultura, alinhando as ações do Estado com o Sistema Nacional da Cultura. Então, esse plano, sem dúvida alguma, da forma que foi discutida, da forma que foi interiorizado, eu não tenho dúvida que nós temos hoje, secretário, um dos melhores planos da cultura desse Brasil. Foi um plano construído por muitas mãos e por mãos de pessoas que conhecem de fato e que fazem a cultura de Minas Gerais. Então, portanto, não tenho dúvida em dizer que nós temos, de forma muito orgulhosa, o melhor Plano Estadual de Cultura do Brasil. E agora chegou o momento de darmos mais um passo importante, que é discutir agora, de forma mais ampla, já com a instituição do Plano Estadual de Cultura, a questão do sistema cultural em Minas Gerais e, principalmente, de um assunto que foi debatido amplamente na interiorização do plano, que é a questão do financiamento da cultura. Nós sabemos que não tem como fazer cultura sem recursos. E é muito comum, e nós ouvimos muito isso nas nossas andanças pelo interior, principalmente, de que fazer cultura em Minas Gerais até então é fazer de pires na mão, muitas das vezes, com muito suor, com muita determinação, mas, acima de tudo, com muito enfrentamento às dificuldades. Então, acho que agora é o momento, secretário, caro deputado Duval, da gente poder alinhar essas ações e facilitar a questão do financiamento da cultura. Nós sabemos que o fortalecimento do Fundo Estadual da Cultura é um caminho onde nós possamos, de forma democrática e justa, fazer a melhor distribuição dos recursos captados, quer seja através de setores públicos, através da iniciativa privada, vai ser uma maneira da gente poder realmente democratizar a distribuição desses recursos. Então, portanto, a participação, a contribuição dos senhores será de grande importância, principalmente na questão desta mesa do financiamento à cultura. Então, tenho certeza que estamos dando passos importantes, que vai além de um mandato de governo, que vai além de um mandato aqui de uma gestão legislativa, e que teremos aí a oportunidade de nortear a cultura para os próximos dez anos. Então, agradeço imensamente ao governo do Estado, ao governador Fernando Pimentel, através aqui do nosso secretário, Ângelo Oswaldo, que não tem medido esforço para poder realmente valorizar a cultura de Minas Gerais. Eu quero aqui dizer também aos senhores e senhoras que, com muita satisfação, estamos aqui praticamente inaugurando mais esse espaço importante aqui da Assembleia, que é o Auditório José Alencar Bones da Silva. Um espaço também muito importante, que foi, através de uma iniciativa do nosso presidente da Assembleia, da Alclever Lopes, que quis dar uma destinação melhor ainda para esse espaço aqui, oferecendo melhores condições para os nossos trabalhos e para a sociedade mineira. Então, portanto, é com muita alegria que estamos aí iniciando os trabalhos, o debate desse importante projeto, num espaço totalmente especial aqui na casa, que leva o nome do Saldor e ex-presidente da República, vice-presidente da República, José de Alencar. Então, agradeço a todos, sejam todos bem-vindos. agradeço a esse debate e, com certeza, através dessas três mesas que aqui teremos a oportunidade de debater, nós vamos, caro secretário Angelo Oswaldo, poder ter aí uma contribuição ainda maior na construção deste projeto tão importante. Agradeço e sejam todos bem-vindos. E quero passar aqui a palavra ao nosso líder de governo, deputado Uval Ângelo, para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do nosso presidente, deputado Bosco, uma saudação especial à mesa. Eu acho que o que nós estamos realizando aqui faz parte de um processo importante de mudanças que a cultura vem tendo em Minas Gerais nos últimos dois anos. Isso que a gente tem que destacar. E o atual secretário, Ângelo Oswaldo, que dispensa qualquer comentário a respeito da sua competência, da sua autoridade, da sua sensibilidade para a questão da cultura de Minas Gerais. Mas, seguindo diretriz do governo, do governador Fernando Pimentel, vem conseguindo alguns marcos importantes, mesmo com todas as dificuldades financeiras na questão da cultura de Minas Gerais. O primeiro foi o sistema de editais das estatais. Nós passamos a ter os recursos das estatais definidos por edital de forma democrática. E, no primeiro momento, o secretário Ângelo Oswaldo teve uma preocupação, seguindo essa mesma diretriz, de descentralizar os editais nas 17 regiões de governo, que foram também criadas a partir dos fóruns regionais de governo, dentro da máxima ouvir para governar. É interessante que nós não temos nenhum edital que não tenha projetos de todas as regiões de governo. Uma outra novidade que a secretaria desenvolveu foram editais específicos, muito interessantes, para etnias, culturas diferentes e até com preocupação com a orientação de gênero. Então, nós tivemos editais do Circo, no dia do lançamento do edital do Circo, eu estava lá. A emoção das famílias circenses naquele lançamento. Independente de qualquer coisa, aquele espetáculo daquela emoção já mostrava um marco bem diferenciado. Tivemos edital para cultura indígena, também muito significativo, recuperando festa das diferentes nações indígenas que nós temos em Minas Gerais, publicações, produção, manifestação cultural. Tivemos edital quilombola, também importante, resgatando as 350 comunidades quilombolas reconhecidas em Minas, são mais de 800, mas nós já temos 350 reconhecidos. E o que a gente teve de riqueza nesse edital quilombola daria uma página das mais belas para se escrever sobre a cultura de Minas Gerais. E tivemos edital também, GLBT, com uma manifestação de que a Assembleia não consegue aprovar aqui o conselho GLBT. Eu sou relator dele na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já estou há dois meses com meu relatório pronto, ter tirado de pauta em toda reunião, mas, de qualquer maneira, a secretaria teve uma atenção para isso. Não muito diferente, também a gente não conseguiu aprovar esse conselho no governo Aécio, nem no governo Anastasia. Hoje o parlamento é sucursal, uma terceirização de algumas bancadas. O que a gente vê dos três Bs em Brasília, aqui a gente deve ter mais um quarto ou um quinto B, que eu me nego a pronunciar para poupar o que significam esses Bs aos ouvidos de vocês. Mas isso, eu acho que essa forma dos editais, eu acho que foi muito interessante. E sem contar que com a parceria com a Assembleia Legislativa, a gente já ouve um fundo que veio para cá, significativamente aumentado em relação aos governos anteriores, nós conseguimos dobrá-lo. Precisa de uma briga para que a fazenda libere o recurso, porque os projetos estão um pouco agarrados. Mas hoje nós temos um fundo estadual de quase 12 milhões. E agora, e a gente sabia como era anteriormente, anteriormente se financiava editais espetáculos de São Paulo, do Rio, nós tínhamos, as estatais, tinha no Palácio uma censura que definia quais que iam, e editais caríssimos, editais de 2, 3, 4 milhões. Se financiava o Circo de Soleil, na nossa lei estadual, não se tinha preocupação de financiar, muitas vezes, o nosso Circus Mandembe. Então, você vê como que é a coisa. Isso são importantes, essas manifestações culturais são, mas tem que se brigar que houvesse financiamento em políticas próprias nos seus estados ou nacional, onde a gente hoje teve um grande retrocesso na política nacional de cultura. E eu acho que essa lei, quero dizer para o Bosco o seguinte, ela tem que ser aprovada rápido. Eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça, já aprovamos. A bola agora está com a Comissão de Cultura, porque ela tem que ser aprovada aqui. O ideal seria que antes da lei orçamentária ser encaminhada para cá, porque aí ela já seria incorporada, o novo fundo, nessa lei orçamentária. Pode ser aprovada depois, em outubro e novembro, mas aí nós vamos ter que fazer emenda, vai ter uma queda de braço com a fazenda, que seria desnecessário se a gente aprovasse antes. Então, eu acho que nós temos aí, do Sistema Estadual de Cultura, a questão do financiamento é fundamental. Sem o financiamento, a gente fica discutindo cultura como sexo dos anjos. Eu acho que já é um aumento significativo da isenção fiscal da lei estadual de financiamento, a parcela que vai para o fundo, eu acho que já é algo corajoso, sabe, Ângelo? Foi algo que saiu democraticamente no plano estadual de cultura, que foi construído pelo interior todo, já é um avanço grande. Só que eu gostaria de levantar isso. Falei essa preocupação. Em 15 dias eu já tinha esse projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça para agilizar. A bola agora está aqui e a gente tentar, daí que seria importante uma mobilização da sociedade toda, para que até o final de setembro a gente já tivesse esse projeto em plenário para ser votado. Eu acho que ainda é muito pouco o que o governo faz, pelo que a cultura merece e como que ela é fundamental para a vida das pessoas. Eu disse há pouco aqui na TV Assembleia que a cultura é como o ar que a gente respira. É tão necessário na vida, nas nossas identidades, como o ser humano respirar. Como o ser humano respirar. A cultura, tirar, não investir, não priorizar, tirar alguém do seu meio cultural, violar ele como sujeito ativo de cultura, é como se tirasse o ar dessa pessoa. Então, é muito pouco, mas já é um pouco que já está começando. E que a sociedade pressione o governo para que faça mais, pressione o secretário, pressione o governador para que faça mais. Porque a cultura, ela também sofreu alguma situação de luto muito grande. Eu vejo a Regina aqui, o atentado à violência que nós sofremos no Claus Viana, é algo que aconteceu, criado no governo anterior, mas foi efetivado nesse governo. A insensibilidade do Tribunal de Justiça para entender isso foi incrível. E eles falaram que iam fazer um novo teatro e até hoje não tem nada. Então, eu acho que nós também tivemos algumas situações limite, que a classe lutou, se mobilizou, mas com aqueles que se sentem no Olimpo como se fossem Deus, esses não houve os mortais, infelizmente. Muito obrigado. Agradecemos aí as considerações iniciais do deputado Duval Anjo. E quero convidar para acompanhar a mesa conosco a deputada Marília Campos, por gentileza. Marília também é uma deputada sempre presente nas questões da cultura também de Minas Gerais, sempre presente conosco nas ações aqui da cultura debatidas aqui na Assembleia de Minas Gerais. Seja bem-vindo à deputada, obrigado pela presença. Já aproveito a chegada da deputada e passo a palavra para a deputada Marília Campos para suas considerações iniciais. Está ok. Nós vamos passar então a palavra para suas considerações iniciais para o secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, Ángela Zola. Nossa saudação cordial a todos os presentes. Cumprimento o deputado Bosco, nosso dinâmico presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, o nosso líder nessa casa, líder do governo Fernando Pimentel, deputado Duval Ângelo, que é também um companheiro de todas as lutas culturais do Estado. Saúdo a deputada Marília Campos, que tem atuado intensamente junto aos grupos artísticos, grupos jovens de todo o nosso Estado, especialmente a equipe de Contagem de Belo Horizonte, da região metropolitana, e acompanha de perto o movimento cultural. Muito grato pela sua presença aqui também. Cumprimento o secretário adjunto, o companheiro João Miguel, que é a língua Macedo, que representa o Ministério da Cultura e já foi membro do nosso Conselho Estadual de Política Cultural, que é dirigido pela Madalena Rodrigues, atriz Madalena Rodrigues, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, presidente do SATED, uma presença luminosa nas nossas lutas, uma grande companheira. Saúdo a todos os presentes, temos aqui muitos secretários e secretárias, dirigentes municipais de cultura, representantes de grupos artísticos, o nosso José Moreira, da Comissão Mineira do Folclore, e de tantas outras entidades, instituições, grupos, movimentos, que fazem essa efervescência da vida cultural mineira. Em primeiro lugar, eu quero registrar, como fez também o deputado Bosco, a nossa satisfação de estar a cultura praticamente inaugurando os trabalhos no auditório José Alencar Gomes da Silva. Eu estive aqui há poucos dias, numa reunião presidida pelo deputado Adalclever Lopes, presidente desta casa, quando ele promoveu a entrega à Assembleia deste novo espaço tão importante como vemos hoje para reuniões do Legislativo Mineiro, para que o Legislativo continue sempre mais de portas abertas, acolhendo os grandes debates. Homenagem muito justa também a um mineiro exemplar, que foi o nosso vice-presidente, tantas vezes exerceu a presidência, o senador José Alencar Gomes da Silva. Quero cumprimentar, entre todos os presentes, Bernardo Mata Machado, diretor da Fundação João Pinheiro, que, quando integrou a nossa equipe, participou diretamente, contribuiu muito para o início da formatação desses projetos, tanto daquele que se tornou a lei do Plano Estadual de Cultura, quanto, agora, a lei de incentivo e fomento à cultura. E eu aproveito para agradecer a contribuição que ele deu a essa formulação e a definição da essência do projeto. Esse era um compromisso do governo Fernando Pimentel, de termos não só o Plano Estadual de Cultura, mas também uma nova modalidade, uma nova formatação dos instrumentos, tanto de incentivo quanto de fomento à cultura. O deputado Borval Ângelo definiu muito bem esse espírito, esse compromisso e o objetivo que nos move, e a orientação do governador Fernando Pimentel para que nós caminhássemos determinadamente rumo ao Plano Estadual, que nos inseriu no Plano Nacional e no Sistema Nacional de Cultura, que é previsto até por uma emenda à Constituição Federal, e nós estávamos em descompasso com as demais unidades da federação com relação ao Plano e ao Sistema Estaduais de Cultura, e agora uma revisão profunda e ampla do Sistema Estadual de Financiamento, a cultura que data de 1997. Teve algumas modificações, mas, essencialmente, é essa lei de 1997 que ainda rege o incentivo à cultura. E nós vimos que, nesses anos todos, cerca de 800 milhões, mais de 800 milhões de reais foram disponibilizados para a captação, para o incentivo à cultura. E 80% desses recursos ficaram na capital do Estado, ou no seu entorno, na região metropolitana de Belo Horizonte. 80% de 800 milhões de reais. E nós tivemos também esses recursos disponibilizados, os contribuintes de ICMS que ofereceram esses recursos, praticamente são 20 contribuintes. Um universo enorme, de milhares de contribuintes, apenas 20, quase que totalizaram esses 800 milhões de reais, porque é um sistema muito fechado. E que favorece muito também a que o grande contribuinte possa ter acesso a ele. E os grandes projetos também, aqueles que têm mais interesse, até mercantil, comercial, evidenciando a marca do patrocinador. E, com isso, nós não tínhamos um efetivo programa de apoio, incentivo e fomento à cultura em todas as regiões do Estado, em todos os nossos municípios, e para todos os programas, as linguagens, as manifestações, as expressões culturais do Estado. A ideia é exatamente uma inversão, de modo que nós possamos, por meio da captação para um incentivo, alocar recursos no fomento. Com isso, nós vamos fortalecer o Fundo Estadual de Cultura. Muitos vão dizer por que o governo não tira, o recurso já põe ali de uma vez a passar por esse sistema de trazer pelo incentivo e injetar no fomento. porque é assim que se viabiliza a captação de recursos disponibilizados pelo Estado. O Estado, ele disponibiliza o recurso a ingressar no Tesouro, mas retirar do Tesouro é muito mais difícil. Todo mundo sabe disso. Depois que o recurso entra no Tesouro, há uma lista imensa de prioridades que vão devorar rapidamente, começando pela folha salarial, pelos compromissos que o Estado tem, com tudo aquilo que já está engessado e que, na mesma hora, drena o recurso, é muito melhor, então, nós iremos captar igualmente o recurso que é liberado para o incentivo e trazê-lo parcialmente para o fomento, de maneira que nós possamos ter, então, um fomento com acesso democrático. Se não conseguimos democratizar plenamente o acesso ao incentivo, nós podemos fazê-lo através do fomento, ou seja, do Fundo Estadual de Cultura pelo sistema de editais. Então, essa que é a grande chave das mudanças e do objetivo do mecanismo de incentivo e fomento, que eles se unem agora. O fomento é o fundo estadual, o incentivo é a lei estadual que permite a captação junto aos contribuintes de ICMS. Nós vamos integrá-los num sistema único que vai permitir que o fundo tenha mais recursos do que ele pode ter hoje, sem que o Estado deixe também de encaminhar recursos para esse fundo. Quando nós assumimos a pasta, o início do governo Fernando Pimentel, em 2015, não havia fundo no fundo. O fundo estava sem fundo. conseguimos, no primeiro ano, com o apoio do governador, e apesar das dificuldades gravíssimas que encontramos no Estado, essas dificuldades estavam maquiadas, mas elas existiam profundamente, tanto que não havia recursos no fundo, nós obtivemos 7 milhões e meio no primeiro ano. No segundo ano, graças ao apoio da Assembleia Legislativa, do presidente Adalclever Lopes, do líder do governo que mobilizou, sensibilizou a nossa bancada, deputado Durval Ângelo, e do presidente da Comissão de Cultura, deputado Bosco, nós conseguimos emendas parlamentares que fortaleceram o fundo. Saltamos para quase 12 milhões de reais no ano passado, e este ano devemos estar em torno, chegando até a mais ou menos 11 milhões, o que foi também inédito, são os tetos mais altos já alcançados na história do Fundo Estadual de Cultura. E nós esperamos que ele venha a captar pelo menos 30% do que é disponibilizado para o incentivo, seria hoje em torno de 30 milhões de reais. Continuando ainda a captar por outras fontes, nós poderíamos ter um fundo realmente consistente para começarmos uma nova era no incentivo e no fomento à cultura. O deputado Bosco e o deputado Durval Ângelo colocaram muito bem, não adianta termos o plano estadual de cultura muito bem desenhado, um dos mais bem formulados e consolidados do país, se não tivermos um sistema de financiamento. Porque sem recursos, a cultura não pode se desenvolver, não pode realizar tudo aquilo que ela tem a propor. e nós sabemos que a cultura, ela é um investimento importante, a cultura gera empregos, a cultura traz renda para o Estado, desenvolve todo o sistema socioeconômico da vida mineira, e que é muito importante que, através da cultura, nós possamos consolidar postos de trabalho, emprego, sobretudo no campo do serviço. A cultura gera essa possibilidade enorme de riqueza para o Estado. Hoje, quando se pensa em desenvolvimento, não se pode deixar de fora a cultura que traz a indústria criativa, que traz as novas tecnologias, as possibilidades imensas de desenvolvimento econômico, efetivo, sustentável, dentro das novas propostas, novas tecnologias, novas linguagens, novos caminhos que temos. Por isso, investimos tanto no audiovisual. Esses recursos de que estamos tratando aqui, eles são do incentivo e do fomento, mas tem outras fontes também onde temos buscado recursos, como vemos aí um investimento maciço, importante, determinado pelo governador no campo do audiovisual. O audiovisual mineiro dá um salto muito grande, como vimos agora na feira Max, negócios realizados trazendo recursos não só para a produção artística do audiovisual, mas para a criação de empregos, a geração de empregos em Minas Gerais, e programas também da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, esses programas ligados às novas tecnologias, o P7 Criativo, que foi lançado já em pleno funcionamento e promovendo a restauração do prédio de Oscar Niemeyer na Praça 7 do antigo Banco Mineiro da Produção para ser a sede do P7 Criativo, tudo isso está também imbricado na questão cultural. A cultura não é tomada no estrito senso, mas no seu grande sentido, mais amplo possível, de vitalidade, de ar, como muito bem definiu o deputado Duval Angelo, sem o qual nós não podemos sobreviver, sem o qual nós não podemos viver. Por isso, a cultura é a prioridade do governo Fernando Pimentel e nós temos conseguido essas vitórias significativas. No momento de crise, nós estamos mantendo todas as demandas da área da cultura e conseguimos, inclusive, uma das dificuldades maiores que nós tivemos, a própria Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que ainda não é totalmente filarmônica, porque a filarmônica é aquela que é sustentada pela filantropia, mas a nossa orquestra filarmônica ainda é sinfônica, nesse sentido que ela depende mais do Estado do que da sociedade civil organizada. Mas são iniciativas que se mantêm e nós buscamos levar adiante todos esses compromissos que foram firmados, ainda que não estivessem diretamente na nossa pauta, na nossa linha de compromisso com a sociedade mineira, mas que são levados adiante para que possamos, de fato, ter respostas positivas em todos os campos da cultura e atendendo a todas as expectativas. Com a Assembleia Legislativa sempre de portas abertas e permitindo essa presença em todos os territórios do Estado e com esse debate permanente, eu tenho certeza que nós vamos alcançar, sim, as nossas metas e vamos viabilizar uma nova estrutura para o pleno desenvolvimento cultural do Estado, de todas as nossas cidadãs e cidadãs. Muito obrigado, deputado Boço, deputado Durval Ângeles, deputado Marília Santos. A vocês agradeço pela Assembleia Legislativa estar do lado da cultura de mim. Muito bem, secretário João Oswaldo, muito obrigado e parabéns pela forma dinâmica que vem conduzindo essa tão importante Secretaria de Estado da Cultura. Agora sim, para suas considerações iniciais, deputada Marília Campos. Obrigado, presidente João Bosco. Serei breve nas minhas considerações. Estou cumprimentando aí o senhor Batista Miguel, secretário de Zento, o Anjo Oswaldo, nosso admirado secretário de Cultura, Magdalena, presidente do Sindicato dos Artistas, e o senhor Aníbal Henrique de Oliveira, chefe e representante regional do Ministério da Cultura, e todos e todas que estão aqui presentes nesse debate, nessa discussão, nesse auditório tão importante, que a gente vê com um reconhecimento enorme, inclusive o nome que foi dado do saudoso José de Alencar. Olha, eu, em qualquer cidade, em qualquer estado, no país também, política cultural é de extrema importância, mas num estado igual o nosso, particularmente um estado com tantos municípios, com tanta diversidade, com tanto talento, com tanto patrimônio histórico, eu diria que não é só uma necessidade, é uma exigência, uma exigência para que a gente possa promover novos talentos, é uma exigência porque precisamos preservar a nossa identidade cultural, artística, patrimonial, é uma exigência porque precisamos integrar a nossa Minas Gerais, que são muitas, e, através da cultura, é um importante instrumento para promover a identidade, para promover a integração. E eu, Ângela Oswaldo, vejo esse plano e a lei, que certamente será aprovada por essa casa, tenho bastante expectativa, porque, como eu disse, mais do que uma necessidade, é uma exigência para o nosso estado. Então, estou aqui apenas, não sou parte da comissão, mas sou uma amante de políticas culturais e estou cada vez mais me integrando, aprendendo com os vários segmentos de cultura do nosso estado, e é convivendo com todos e com todas que a gente verifica toda a potencialidade nessa política tão importante do nosso estado. Então, parabéns a todos e todas que estão aqui, em particular nosso secretário e nosso presidente da comissão, que comanda todo esse planejamento e todo esse projeto aqui nessa casa. Contem comigo para abraçar essa luta cultural no nosso estado. Obrigada. Agradeço a deputada Marília Campos e, conversando aqui com a Aníbal, com a Magdalena e também com o João Miguel, como eles farão parte das mesas também de debate, serão expositores, farão exposições, que nos abriram mão dessa fala inicial para que nós possamos avançar nos trabalhos dos quais eu agradeço. A presidência agradece a presença dos convidados da mesa de abertura que, neste momento, se desfaz para darmos continuidade aos nossos trabalhos e convido os ilustres integrantes a tomarem assento nos lugares reservados pelo cerimonial. Dando continuidade aos trabalhos, daremos início às mesas temáticas, os interessados em participar do debate deverão se inscrever junto aos assessores da Assembleia de Minas Gerais, podendo formular perguntas por escrito aos ilustres convidados, indicando o expositor que deverá respondê-lo ao final de cada mesa. A primeira mesa de trabalho será de Sistema Estadual de Cultura, Desafios Institucionais, Participação Social e Articulação dos Municípios Mineiros. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A se encontra conosco Magdalena Rodrigues, atriz, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e de Diversões de Minas Gerais, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC, e representante da sociedade civil no Comitê de Representação do Fórum Técnico Plano Estadual da Cultura. Também convidamos, já se encontra conosco na mesa, Aníbal Henrique de Oliveira Macedo, chefe da representação regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais, ao qual, mais uma vez, agradecemos. Convidamos também, para tomar assento conosco a esta mesa, o senhor Bernardo, Bernardo Novaes da Mata Machado, pesquisador, historiador, cientista político e diretor de Cultura, Turismo e Economia Criativa da Fundação João Pinheiro, ao qual peço aqui uma salva de palmas pela grande contribuição que tem dado a todas essas propostas da cultura, que foi aqui muito bem referenciada a participação do Bernardo Mata Machado pelo nosso secretário, Ângelo Oswaldo. Seja bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado mais uma vez pela participação conosco. Iniciando a fase de exposições, informo que cada expositor disporá de até 15 minutos para sua apresentação, dispensada a formalidade das saudações pessoais. A presidência concede a palavra, em primeiro momento, à senhora Magdalena Rodrigues, para a sua exposição. chegando, trabalhando. Bom, muito bom dia a todas essas pessoas queridas. A gente olha para a cara de cada um e vê que a gente já esteve junto várias vezes durante a composição, durante a formatação desse Plano Estadual de Cultura. Eu queria, primeiro, saudar os meus colegas, todos que fizeram parte desse esforço. Porque a gente começou já tem muito tempo. A gente começou em 2014. Então, a gente vem batendo cabeça, a gente vem... Hã? Três? Treze? De 2013? Nossa, tem mais tempo ainda. Então, assim, desde 2013 que a gente vem tentando entender, entender, aprender, para poder propor de maneira mais adequada possível aquilo que será o nosso Plano Estadual de Cultura e que integrará o Sistema Estadual de Cultura. Foram momentos muito difíceis. momentos tensos, às vezes, mas que resultaram numa grande discussão e que nos trouxe bastante felicidade. Outro dia, a gente estava aqui com o Conselho Municipal de Araxá. Eles vieram aqui até o horizonte. Eu vou virar para lá, porque eu gosto de ir para a câmera, porque aqui essas pessoas todas aqui são muito entendidas no assunto. E o pessoal que está precisando muito de saber o que significa esse negócio do sistema Estadual de Cultura é o povo que está lá assistindo. Então, e é para quem a gente faz questão de falar, porque sem o entendimento dessas pessoas, a gente não vai conseguir levar para frente esse plano de maneira satisfatória. Então, desde muito tempo atrás, desde 2013, mas sempre na companhia do Aníbal, de Oliveira Macedo, do Maquele, da Maria Andrada, do Rubem Silveira Reis e da Sula Mavrudes, dentro do Conselho. E de técnicos também que nos ajudaram muito. Quero saudar de maneira especial a assessoria técnica da Assembleia Legislativa, uma pessoa aqui da Ana Cristina Pontes e com ela, tanta gente que ajudou a gente a ir para frente. Eu estou falando assim porque não é nada fácil. A coisa não foi um milagre, não foi uma varinha de condão, foi um entendimento bastante difícil. Depois de todos os movimentos que fizemos, a gente também fez parte de um comitê de representação. Antes a gente discutiu muito, está aqui a Cláudia Oara, está aqui a Cesária Macedo, Mila, João Miguel, todo mundo. Todo mundo que fez parte desse grande esforço para que a gente entendesse. O que eu estava falando do Conselho Municipal de Cultura de Araxá é que eles estiveram aqui buscando assessoria para entender o funcionamento do Conselho lá em Araxá. E eu queria dar só um recadinho para todo mundo que é do interior também, que venha, por favor, buscar esses subsídios aqui na Assembleia. Essa assessoria técnica, todo mundo vê esse povo aqui atrás, sempre nas reuniões, sempre que passa lá a reunião de deputado e tal, tem esse pessoal aqui atrás. Esse pessoal é importantíssimo para o funcionamento da casa e eles estão também à disposição da população. Eles vieram aqui buscar subsídios para o Conselho e perguntar como é que funciona, como é que é isso, como é que é aquilo. Tive a oportunidade de dizer para eles da nossa participação na formatação do plano. Num primeiro momento, no momento que o Aníbal participou, por exemplo, ele lembra que quando nós terminamos o texto, eu comecei a chorar. Eu falei, ah, mas agora eu posso morrer. Nossa, uau, posso morrer. Eu consegui botar profissionalização, como sindicato de artística e tudo, todas entusiasmadas. Podó, estava só começando, estava só começando. Tinha que validar aquele texto todo, tinha que buscar a participação das pessoas, de todo esse povo de Minas Gerais. E o que a gente pôde ver nesse fórum técnico do Plano Estadual de Cultura, que foi levado em frente pela magnanimidade aqui do deputado Bosco, que percorreu esse estado inteirinho, o secretário Ângelo, que foi também o coordenador do Comitê de Representação, era o Rubens Silveira Reis, lá de Uberlândia, que levou na mão esse negócio também. Ele visitou quase todos os doze municípios. Eu fui em uns dois ou três para substituí-lo por falta de agenda dele. Então, assim, a gente aprendeu demais, demais. Eu aprendi, por exemplo, que eu não precisava chorar tanto daquele jeito ali porque o negócio estava só começando. Aprendi muito sobre democracia participativa, que é uma grande boa vontade de todo mundo e que, principalmente, a gente não resolve as coisas sozinho. A gente não é porque eu quero que as coisas vão acontecer. É preciso que as pessoas entendam que, na área da cultura, principalmente, tem muitos pontos de vista. Às vezes, também, a gente precisa aprender que não é só o ponto de vista da gente que vai salvar o mundo. A gente precisa ter essa disponibilidade de entender que o meu ponto de vista vai conflitar com o outro e os dois juntos vão conseguir o quê? O equilíbrio. O sistema estadual de cultura é uma mudança drástica nos costumes que a gente, até agora, exerceu, o que firmou, o que plasmou. A gente vai passar por mudanças que, a princípio, vão dar uma dorzinha, porque toda mudança dói. Toda mudança dói e implica em uma boa vontade imensa da gente querer para o coletivo e não só para a gente. Por exemplo, tenho ouvido muita gente dizer, principalmente no interior, eu viajo muito pelo interior dando palestra de profissionalização e o povo fica perguntando, o que é esse negócio de contrapartida? Então, quer dizer que agora a gente vai ter que captar para o governo? Capta a dor! A dor! Não significa isso. É uma coisa que realmente precisa ser discutida amplamente ainda, precisa ser entendida. E aí é que entra o papel articulador do Estado. O Estado vai ter que entrar firme nessa questão com os empresários, com uma formação e uma capacitação do empresariado para as suas contabilidades, para entenderem como é que é esse negócio de entrar com o patrocinador. O que significa isso? O pessoal do interior, por exemplo, fala assim, mas como é que vai ser agora? Agora é que a gente não vai arrumar patrocínio mesmo. Porque se antes, quando era o tempo dos 20%, mesmo depois, quando fracionou e tudo mais, a gente não conseguia. A gente não está aqui falando mal de empresa nem nada, mas é um entendimento, é uma coisa nova que precisa de ser aprendida, capacitada. Então, quer dizer, as empresas sempre trocaram essa contrapartida. Alguns trocavam por serviço. E todo mundo está achando que está certo. Ótimo. Mas agora só que não vai poder ser mais assim. As coisas vão ter que acontecer de verdade. A gente tem mania de acostumar com um comportamento inadequado e depois querer até regulamentar esse comportamento inadequado. Porque a gente acostumou a fazer assim. Ou porque eu já conheço os empresários que me patrocinam e eu quero é assim. Mas acontece que não pode atender só o meu. Tem que atender todos e todas as iniciativas. Na questão desse fracionamento, tem gente também falando, puxa vida, mas partiu muito. O que vai acontecer com a gente? Olha, tem gente que tem vergonha de falar que meu projeto é de cunha comercial. É, porque eu sou profissional disso. Eu como, eu pago conta com isso. Então, eu tenho coragem de dizer que o meu projeto, a minha iniciativa, o meu esforço na área artística e cultural é comercial. Tenho coragem de falar isso porque eu vivo disso. Então, eu preciso entrar aí nessa faixa. Porque esse sistema também vai oferecer perspectivas de desenvolvimento claras. Porque incentivo é empurrãozinho. A gente não pode viver a vida inteira. Eu, ano que vem, faço 40 anos de profissão. Será que eu tenho que viver a vida inteira incentivada? Será que eu não posso ter mecanismos mais claros que me proporcionem uma perspectiva de autossustentabilidade? Isso tudo linkando a cultura com tudo que tem direito. Como todas as áreas são linkadas com todas as áreas. E por isso é que se reconhece a necessidade delas todas no uso da comunidade, da sociedade. Uma sociedade que entende para que serve um sistema saúde. Entende o que é um sistema de segurança. Essa sociedade também precisa entender o que significa um sistema nacional, estadual, municipal de cultura. Essa sociedade tem que se entender como usuária desse sistema de cultura. Porque, hoje em dia, as pessoas... Hoje em dia, quase sempre, a pessoa fala assim... Ah, eu sou atriz! Oh, que beleza! Não, eu sou uma trabalhadora como outro qualquer. Eu presto um serviço à comunidade. O mundo sem arte, sem cultura, apaga a luz. É como se o sol saísse e fosse embora. A gente não vive sem exercitar a nossa alma. Sem alimentar o nosso dia a dia com uma música, com teatro, com dança, com cinema. A gente não vive sem isso. A área da cultura é uma área que sempre levou um pouco a alma da sociedade. Na sua barriga, a gente gesta tudo o que a sociedade já passou, o que vive e o que vai viver. É interessante porque o povo, quando entra em contato com o pessoal de teatro... O povo de teatro é doido. O povo de teatro é todo descolado. O artista é descolado. É porque a gente tem um entendimento mais adiantado do que significa diversidade. A gente aceita todo mundo do jeito que é. A gente representa o ser. A gente sobe no palco e representa o ser. Então, quer dizer, todo artista é um observador da sociedade. Devia estar escrito na testa de cada artista e fala assim, sorria, você está sendo observado. Quando tem um ator por perto, a gente observa. A gente representa e interpreta essas várias maneiras de ser, as várias condições, as diversas maneiras de se apresentar como ser humano. Todo artista tem uma amorosidade já normal, natural. E é por isso que todo mundo se sente tão bem num meio artístico e cultural. A gente precisa também, dentro de um sistema, que as pessoas entendam, que essa mesma sociedade entenda, que emana da cultura, as iniciativas que vão derivar para o profissionalismo, que vão trazer as pessoas para exercer a atividade como fonte principal de sustento para a sua própria vida. E é isso que precisa ter clareza. É isso que precisa ser evidenciado. Porque senão fica todo mundo dentro de um bojo. Ah, não, o povo da cultura, o povo da cultura quer dizer que não tem uma clareza do que é você entrar, você se desenvolver e você adquirir alguma autonomia. De você estar ciente do caminho que você tem que percorrer ali dentro. Está aqui o Nil César, por exemplo, que é da Casa do Beco. É um cara que faz esse acolhimento, talvez seja a maneira mais bonita de ser artista, é usar, é não querer ir lá fazer teste lá no Projac, mas é se dedicar, ser artista profissional e se dedicar a formar pessoas, a levar pessoas para frente, a fazer com que as pessoas participem através da linguagem sênica, artística, participem e identifiquem as suas potencialidades, que saibam quem elas são e elas começam a se desenvolver. O Nil César tem visto isso. Gente que começou na Casa do Beco, foi lá no sindicato, fez banca de capacitação, passaram brilhantemente, muito bem preparados. Então, quer dizer, são pessoas que sabem o que fazem, elas conhecem o caminho, não gente que é simplesmente iludida, que vão ser artistas, que vão ser modelo internacional, coisas que a gente vê no interior muito. Pessoas que utilizam da inocência das pessoas e vendem sonhos, vendem ilusão. Então, quer dizer, a gente precisa sistematizar para poder ter essa perspectiva de desenvolvimento e para que a sociedade entenda o que nós viemos fazer aqui. Muito obrigada. Muito bem, Magdalena Rodrigues. Muito obrigado pela exposição, por esse testemunho de artista. Não é fácil, mas vale a pena. Muito obrigado pela sua contribuição. E, nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor Bernardo Mata Machado, pesquisador, historiador, cientista político e diretor de Cultura, Turismo e Economia Criativa da Fundação João Pinheiro. Com a palavra. Obrigado, deputado Bosco. A quem eu cumprimento, que tem exercido aqui um papel muito importante na Assembleia, na presidência dessa Comissão de Cultura, em benefício da cultura mineira. Cumprimentar também meus outros colegas da mesa, a Madalena. Aproveitar para agradecê-la publicamente por ter me enviado recentemente a minha carteira do SATED, me fazendo lembrar que eu ainda sou ator e diretor de teatro, embora não tenha exercício inativo. A Madalena me faz lembrar que eu sou, além de ator e diretor profissional, sindicalizado. Gostaria de cumprimentar também o Aníbal Macedo, representante regional do Ministério, e lembrar que, recentemente, nós estivemos juntos na Comissão Estadual do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, e tivemos o prazer de ver que quatro dos projetos que Minas Gerais encaminhou à Brasília para esse prêmio que reconhece ações de patrimônio cultural de proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro, dos quatro projetos que Minas encaminhou, três foram contemplados com o prêmio. É verdade que Minas Gerais nunca deixou de ser contemplada no prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Todos os anos, pelo menos, um projeto de Minas é aprovado, mas eu acho que é a primeira vez que nós temos três projetos contemplados. Então, salve Minas Gerais, salve patrimônio cultural mineiro. Eu vou ler um texto que eu preparei, porque eu acho que é melhor para o entendimento de todos. Em primeiro lugar, como militante, pesquisador e agente público responsável durante seis anos pela implantação do Sistema Nacional de Cultura, o SNC, quero parabenizar o governo do Estado de Minas Gerais pelo encaminhamento a essa casa do projeto de lei que institui o Sistema Estadual de Cultura. Esse é o passo seguinte à adesão do Estado ao sistema, realizada pelo governo passado no final de 2014. Minas Gerais foi o último estado do país a aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Naquela ocasião, sendo secretário nacional de articulação institucional do Ministério da Cultura do Brasil, tive a honra de representar o governo federal na solenidade de assinatura da adesão de Minas ao Sistema Nacional de Cultura. A instituição de sistemas estaduais e municipais, por meio de leis próprias, está prevista no parágrafo 4º do artigo 216-A da Constituição Federal, introduzido por meio da Emenda Constitucional nº 71, aprovada pelo Congresso Nacional no final de 2012, após sete anos de tramitação. essa emenda que introduziu na Constituição Federal o Sistema Nacional de Cultura foi aprovada no Senado Federal por unanimidade, e na Câmara Federal, onde houve apenas um voto contrário, o do deputado Bolsonaro. O Sistema Nacional de Cultura, resumidamente, pode ser definido como um modelo de gestão das políticas culturais, baseado na cooperação entre os entes federados, União, Estado e Municípios, e a sociedade civil, com a finalidade de garantir a todos os cidadãos brasileiros o pleno exercício dos direitos culturais. Registro de passagem que, além das leis estaduais e municipais, está prevista a elaboração também de uma lei federal, regulamentando o artigo 216-A. Quando deixei Brasília, no final de 2014, o projeto dessa lei já estava bem adiantado, mas até hoje não foi encaminhado ao Congresso Nacional. Na análise do projeto de lei 4.450, que é objeto desse debate público na Comissão de Cultura, optei por fazer duas abordagens de caráter geral. A primeira refere-se aos fundamentos do Sistema Nacional de Cultura, que às vezes são esquecidos em face do modelo institucional proposto, que é bastante robusto. A segunda abordagem refere-se às dificuldades que o Sistema Nacional de Cultura tem enfrentado em sua trajetória de implantação. Faço isso não para lamentar a lentidão e a incompletude desse processo, mas para antecipar debates que certamente surgirão ao longo da tramitação do PL 4.450, aqui na Assembleia. Inicio, então, com os fundamentos. O Sistema Nacional de Cultura é uma consequência lógica do princípio constitucional inscrito no artigo 215, que abre a sessão da cultura, e onde está dito o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. O princípio da cultura como um direito fundamenta todo o arcabouço institucional proposto pelo Sistema Nacional de Cultura. Esse princípio difere de duas outras concepções, a que entende a cultura como mercadoria ou como negócio, e a que vê a cultura como um fator de distinção social. Segundo essa concepção conservadora, alguns são mais cultos que outros, e essa desigualdade nunca deixará de existir. O princípio da cidadania cultural induz duas alterações fundamentais nas políticas culturais, uma decorrente da outra. A primeira, todos os cidadãos devem ser considerados como agentes culturais, portadores do direito de acesso aos meios de produção, fruição e proteção de suas culturas, assim mesmo no plural. A segunda alteração fundamental é que, para dar conta dessa imensa tarefa, o Estado, como agente garantidor de direitos, tem de estruturar-se institucionalmente. Essa é a razão de ser do Sistema Nacional de Cultura, fortalecer institucionalmente as políticas culturais, tornando-as capazes de garantir a todos os cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais. É fato que o princípio da cultura como direito ou cidadania cultural não esgota todas as dimensões da cultura. Na gestão de Gilberto Gil e Juca Ferreira no Ministério, foi formulado o princípio da tridimensionalidade da cultura, a dimensão simbólica, a dimensão econômica e a dimensão cidadã. Considero que, do ponto de vista estrito da política pública, a dimensão cidadã é a mais importante. Isso por um motivo simples. Até hoje a humanidade não encontrou outro locus garantidor de direitos que não seja o Estado. Não qualquer Estado, mas o Estado Democrático de Direito. E não apenas o poder executivo com suas políticas públicas, mas também o legislativo, com aprovação de normas de regulação e fomento, e o judiciário como poder controlador da aplicação das leis. As duas outras dimensões, simbólica e econômica, prescindem, em parte, da presença do Estado. A dimensão simbólica existe desde que o ser humano existe. Aqui mesmo, bem próximo a nós, podem ser contempladas as pinturas ruprestes das grutas de Lagoa Santa, que atestam o poder de simbolização da espécie humana, muito antes da existência de algo chamado Estado. A dimensão econômica existe fortemente a partir da segunda metade do século XIX, quando se formou um mercado cultural, que precisa do Estado, mas existe independentemente dele. A dimensão cidadã é algo novo. É fato que a conquista de direitos se dá nas ruas, como resultado das lutas políticas, sociais, econômicas e culturais. Mas a garantia dos direitos conquistados só se torna efetiva por meio do Estado, e vale repetir, Estado democrático de direito, que é uma conquista contemporânea. As dificuldades. Duas dificuldades surgiram no caminho da consolidação do Sistema Nacional de Cultura até hoje. A primeira é a obstrução daqueles que se opõem ou não simpatizam com o sistema. A segunda, e mais importante, é a inadequação do modelo de financiamento da cultura que predomina no Brasil ao Sistema Nacional de Cultura. Vamos tratar da primeira questão. Aqueles que declaram não serem fãs do sistema manejam dois argumentos. O primeiro e mais comum acusa o Sistema Nacional de Cultura, com a sua potente estrutura institucional, de aprisionar numa camisa de força a cultura, que é, por si mesma, dinâmica e libertária. O segundo argumento parte do pressuposto de que as ações culturais são predominantemente de iniciativa dos indivíduos e da sociedade, e não do Estado. Diferentemente de outras áreas, como a da saúde, por exemplo, onde a presença do Estado é marcante. E esse fato justificaria a existência de um sistema público, como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Os dois argumentos têm um parentesco ideológico. Na essência, são argumentos liberais. Mas dizer isso não é o bastante para contestá-los. É necessário aprofundar a discussão, até mesmo porque a emergência do Estado liberal na história demarca avanços importantes na institucionalização de políticas culturais. O primeiro argumento não é de difícil contestação. É verdade que a cultura é dinâmica e, em geral, libertária. Mas o Sistema Nacional de Cultura não se dirige à cultura em si, mas à política e à gestão pública da cultura. Que, assim como qualquer outra política pública, necessita de estrutura institucional, pessoal especializado, planejamento, orçamento, avaliação e participação da sociedade na sua formulação. E, como é sabido, tudo isso falta nas políticas culturais do Brasil, em todas as esferas federativas, na União, nos Estados e nos municípios, principalmente. Aqui cabe colocar um argumento favorável aos sistemas públicos que é pouco lembrado. Eles se adaptam às características do Estado federal. O federalismo é um modelo de governança aplicado em países de grande extensão e diversidade cultural. É baseado na autonomia e interdependência dos entes que o compõem. No caso do Brasil, a União, os Estados e os municípios. A colaboração entre os entes facilita a execução das políticas públicas de âmbito nacional. Nesse ponto, vale lembrar o programa Cultura Viva, que também está sendo normatizado em Minas Gerais pelo projeto de Lei 4.450, em debate aqui hoje. Parte do sucesso do programa Cultura Viva pode ser debitada à adoção do modelo de gestão federativa. E, por isso, Cultura Viva merece ser qualificada como a primeira experiência prática do Sistema Nacional de Cultura. Outras tentativas, como o programa Mais Cultura, não obtiveram o mesmo êxito. É verdade que a burocracia pode esclerosar toda e qualquer política pública. mas, para isso, o Sistema Nacional de Cultura tem um remédio preventivo à institucionalização de instâncias de participação cidadã na formulação das políticas, particularmente os conselhos de política cultural e as conferências de cultura. Mantendo a escuta aberta para a sociedade, é possível captar sua dinâmica, suas demandas, carências e potencialidades. O segundo argumento, contrário ao Sistema Nacional de Cultura, na verdade, menospreza o papel histórico do Estado no desenvolvimento cultural dos povos. Se temos, por exemplo, a criação de corpos artísticos estáveis, orquestras e companhias de dança e teatro, a institucionalização do ensino das artes por meio da criação de escolas públicas nacionais de artes, a construção de espaços destinados às manifestações da cultura, como teatros públicos, salões de exposição, centros culturais, a implantação de lugares destinados à guarda, proteção e disponibilização ao público de bens culturais, como os museus públicos, arquivos, bibliotecas e centros de memória, a manutenção de veículos de difusão da cultura, como as TVs e rádios públicas. Há até mesmo instrumentos de intervenção estatal altamente incisivos, como o tombamento de bens privados de alta significação para a memória e as identidades coletivas. O tombamento institui uma função social da propriedade privada. Se trabalharmos com o conceito amplo de cultura, e isso parece não ser objeto de contestação, podemos incluir nas ações culturais do Estado também a educação pública, em todos os seus níveis. E, para finalizar essa contra-argumentação, é bom lembrar que, entre os princípios do Sistema Nacional de Cultura, incluídos também no projeto de lei do Sistema Estadual de Cultura, está o da cooperação entre agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Essa cooperação, aliás, é essencial também ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não é e nunca foi operado exclusivamente por meio do Estado. Resta, finalmente, tratar da maior dificuldade do Sistema Nacional de Cultura, que eu antecipo, o projeto de lei em debate supera exemplarmente. O argumento é o seguinte, não existem sistemas públicos sem fundos públicos que os mantenham. O modelo de financiamento da cultura predominante no Brasil é um incentivo fiscal e, com ele, não é possível executar políticas públicas coerentes e articuladas de forma federativa, com transferência de recursos, fundo a fundo, e o estabelecimento de programas e projetos de cooperação entre os entes federados e a sociedade civil. O incentivo fiscal transforma o poder público em mero carimbador de projetos. E, mesmo onde há fundos, eles, em geral, são carentes de recursos. E, em alguns casos, como do Fundo Nacional de Cultura, a sociedade tem disputado os recursos escassos com as próprias instituições vinculadas ao Ministério da Cultura. Esse problema é muito bem atacado pelo projeto de lei aqui em discussão, 4450, que faz uma importante revisão no modelo de financiamento ao reforçar o Fundo Estadual de Cultura. De várias formas. destacam-se o mecanismo de repasse ao FEC de, no mínimo, 35% dos recursos incentivados e a possibilidade do contribuinte devedor do Estado inscrito na dívida ativa poder quitar seus débitos com desconto desde que apoie financeiramente o Fundo Estadual de Cultura, o FEC. O repasse ao FEC de 35% do valor dos projetos apoiados pelos incentivadores é ainda reforçado pela instituição no incentivo fiscal da categoria dos projetos denominados de cidadania cultural, que exigirão contrapartidas maiores dos incentivadores da mesma forma que os projetos do interior do Estado. Essas inovações que visam reduzir as amplamente conhecidas desigualdades provocadas pelo incentivo fiscal deverão ser objeto de grandes polêmicas durante a tramitação do projeto de lei. Aqueles que acham que irão perder por já estarem bem situados com as regras atuais com certeza irão reclamar. Mas eu adiantaria a essas pessoas. Nada impede que seus projetos sejam apresentados aos dois mecanismos de fomento, incentivo fiscal e Fundo Estadual de Cultura. O que se busca é obter o maior equilíbrio entre os dois instrumentos, que, aliás, é uma demanda de todas as conferências nacionais de cultura nos últimos anos. um equilíbrio entre o incentivo fiscal e os fundos públicos de cultura. O que se busca é obter o maior equilíbrio entre os dois instrumentos. O que espera-se irá ampliar a democratização e também a descentralização territorial do acesso aos recursos públicos de fomento à cultura. A democratização e a descentralização, por sua vez, com certeza irão refletir positivamente no mercado cultural de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito bem. Agradecemos o nosso expositor, professor, artista, Bernardo Mata Machado. Muito obrigado, Bernardo, pela contribuição, com certeza absoluta que vai fomentar um debate extremamente enriquecido e propositivo para esse nosso projeto. Antes de passar a palavra ao próximo expositor, eu gostaria aqui de ler aqui um informativo da Escola do Legislativo, que tem tudo a ver conosco aqui, tem tudo a ver com o nosso público. A Escola do Legislativo da Assembleia de Minas Gerais prorrogou, até o dia 15 de nove de 2017, o prazo das inscrições para o curso à distância Sistema Nacional de Cultura, Aspectos Jurídicos, Políticos e Práticos. O público-alvo são servidores e gestores públicos, gestores culturais e demais interessados no setor da cultura. A participação na atividade poderá contribuir para fundamentar ações, projetos, programas de políticas públicas, além de esclarecer dúvidas quanto ao Sistema Nacional de Cultura e discutir embasamentos jurídicos e políticos que envolvam o tema. Esse curso, que tem o apoio do Fundo Estadual de Cultura, ficará disponível no site para a realização das atividades no período de 5 de setembro a 6 de novembro. Como participar? As inscrições devem ser feitas pelo próprio interessado no site de educação à distância da Escola do Legislativo. Previamente, é necessário ter ou criar um cadastro no site. Em caso de dúvida ou dificuldade de acesso, entre em contato com o suporte da Escola do Legislativo. Então, fica aí, portanto, essa informação e esse convite por parte da Escola do Legislativo. também queremos aqui, deputado Roberto Andrade, registrar a presença, deputado Roberto Andrade, muito obrigado pela presença, que também irá dar a sua contribuição nesse nosso debate aqui sobre o Sistema Estadual da Cultura. Muito obrigado, deputado Roberto. Queremos também agradecer aqui os agentes culturais, pesquisadores e lideranças da área da cultura que colaboraram com a elaboração do Plano Estadual de Cultura e que estão conosco aqui hoje para dar continuidade à estruturação do Sistema Estadual de Cultura e ao sistema de fomento. Queremos registrar e agradecer a Cláudia Oara, que contribuiu bastante, a Cesária Macedo, Márcia Betânia, o Paulo Moraes, Vilmar Faria, Bruno Bento, Alba Drutra e também o Ramon Vieira Santos, que representou aí e representa o IEFA. E queremos também agradecer o professor Moreira, que também nos deu uma grande contribuição pela Comissão Mineira de Folclore. Enfim, a todos que eu citei, aqueles que porventura não tenha citado, mais uma vez nosso muito obrigado. E agora sim, com a palavra o nosso próximo expositor, o senhor Aníbal Henrique de Oliveira Macedo, chefe da representação regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais, que disporá também de até 15 minutos para as suas apresentações. Obrigado, deputado. Apesar de ter dispensado os cumprimentos formais, eu queria, nesse momento, não só agradecer mais uma vez à Assembleia pelo convite, como também agradecer a todos que têm nos recebido e têm participado de toda essa luta que é de todos nós pelo fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Mas eu queria aqui, parafraseando a nossa presidente do Supremo, fazer um cumprimento especial a duas gerações em nome do cumprimento que eu faço ao povo dessa Minas Gerais. Então, eu vou cumprimentar a Carol, filha do Paulo, que desde cedo está aí na militância cultural, e também o Moreira, da Comissão Mineira de Folclore, duas gerações um pouquinho diferentes, mas que representam exatamente a luta que está embutida aí, imbuída o seu Moreira, e a Carol que vai pegar tudo que nós brigarmos, pegar mais um pouquinho e vai pela frente, sendo filha de quem é. Bom, gente, de todo jeito, eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Eu... É sempre muito bom estar em qualquer debate onde Bernardo está presente, porque sempre nós aprendemos um pouco. E ele roubou minha fala aqui, que eu ia falar da questão lá do prêmio Rodrigo Melo Franco, então, já que ele falou, eu queria fazer uma... Parabenizar, pedir uma salva de palmas aqui para a Rosângela, representando todo o sistema do IFAM, que é uma coligada do Ministério da Cultura, está fazendo 80 anos e tem um belo trabalho de valorização da cultura brasileira. Bom, eu vou começar dizendo, fazendo uma alusão, uma fala da Madalena, que ela falou que chorou no final do momento que nós terminamos um documento para entregar para o Governo do Estado, eu queria dizer que, se ela chorou naquele momento, desde que eu assumi o Ministério da Cultura, essa chefia aqui no Ministério, eu tenho tido momentos de emoção constante. O que nós temos encontrado por essas andanças pelo interior de Minas são coisas absolutamente emocionantes em termos de luta, em termos de batalha, em termos de experiências de vida. Para não me alongar muito, só para vocês terem uma ideia, voltando de Cataguases, eu parei em um posto de gasolina em que eu jamais pararia, jamais. Mas a gente estava com muita fome, não tinha almoçado, já eram seis e meia da tarde, então, nós paramos e, para encurtar a história, que foi impressionante, eu fui atendido por um senhor de 94 anos, que resolveu falar de política e, no final, ele falou, mas um dia eu ainda vou ver esse país melhor. Naquele momento, quando um senhor de 94 anos falou comigo, eu vou ver esse país melhor, eu não me dei mais o direito de parar, de lutar pelo que a gente acredita. Não importa o momento político, não importa o momento econômico, a gente tem que lutar, lutar e lutar, porque a gente acredita no que faz. E isso não tem bandeira partidária, não tem bandeira ideológica, não tem limitações geopolíticas, nós precisamos lutar juntos de braços dados. Bom, mas nós viemos falar aqui de sistema estadual de cultura, nós viemos falar de articulação, nós viemos falar de mobilização e participação. Eu queria só resgatar uma questão, eu estou no Ministério tem cinco meses, e uma das coisas que a gente pegou como dado, que assustou um pouco, depois de quatro anos que a gente, eu fiquei quatro anos no Conselho Estadual de Política Cultural, o Bernardo falava ali que ele foi a pessoa que assinou a adesão do Estado de Minas Gerais, para a minha felicidade, naquele momento eu fui o representante do Conselho Estadual de Política Cultural, representando o Conselho como testemunha, e hoje estamos aqui exatamente debatendo essas questões. Mas eu acho que, no que diz respeito ao ponto principal, que a gente fala muito de articulação, eu peguei um dado quando a gente assumiu no final de março, o Estado de Minas Gerais é o oitavo pior Estado brasileiro em adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Nós assumimos lá com 265 municípios com adesão realizada, desses municípios nós começamos a fazer um trabalho de recadastramento e reconhecimento das pessoas que estavam à frente desse sistema, e tomamos um susto muito grande, porque apenas 31 municípios tinham pelo menos dois componentes elaborados, definidos e encaminhamento. e, a partir daí, nós começamos a olhar o que estava acontecendo e, muitas vezes, os dados estavam incorretos na base do Ministério da Cultura. Então, é importante sempre, e aí eu peço para os gestores que estão aqui e os gestores que nos ouvem na televisão, e nós precisamos, de alguma maneira, e não há como falar de articulação para fortalecimento do sistema, seja o nacional, seja o sistema estadual, não há como trabalhar sem informação. Só para se ter uma ideia, o José Júnior me ligou lá três vezes, tentando trocar a base de dados de Belo Horizonte dentro do sistema nacional, e lá nós tínhamos como responsável pelo sistema municipal de Belo Horizonte a ex-secretária de Cultura do Estado, que nunca teve nada a ver com o sistema municipal de Belo Horizonte. ou seja, a base de dados é muito importante que ela exista, que ela esteja compartilhada entre Estado, União e municípios, e, se nós não conseguimos trabalhar nas três esferas de maneira coletiva, de maneira conjunta, nós não vamos desenvolver nada. Porque, como o Bernardo apontou, tem gente que não gosta de sistema nacional de cultura, não gosta de sistemas estaduais, não gosta da participação do Estado como um tutor ou indutor da cultura, mas, gente, não há como trabalhar de maneira isolada. Então, o que é que nós fomos fazer? Nós fomos fazer um trabalho de planejamento estratégico do que nós faríamos dali para frente, e nós adotamos como princípio norteador do trabalho exatamente começar a circular pelo Estado de Minas Gerais, e sei que o governo do Estado também está fazendo isso, exatamente para divulgar o sistema e a necessidade que qualquer política pública precisa. Não há política pública vencedora se nós não tivermos os dados corretos. Não há como falar de plano nacional de cultura e plano estadual de cultura se os municípios não tiverem os seus planos municipais de cultura com um diagnóstico formado do que eles precisam. Então, várias vezes nós começamos a trabalhar e conversar nos municípios, nesses cinco meses nós já tivemos contato com pouco mais de 60 municípios mineiros. Não há como eles terem demandas isoladas e acharem que, por demanda isolada, as coisas vão andar. Então, quando a gente chega em Poços de Caldas, por exemplo, onde o sistema está andando bem, quando a gente trabalha com o Geraldo Lafayette, que tem trabalhado muito na cidade dele para que as coisas caminhem muito bem, o que acontece? A gente vê que as demandas, quando são apuradas através dos seus planos municipais, até mesmo os encaminhamentos, seja para o legislativo estadual, seja para o governo estadual, ou até mesmo as demandas que são passadas para o governo federal, elas vêm baseadas numa discussão dentro do próprio município. Então, quando a gente fala dessa questão da articulação para que o sistema funcione, urge que cada vez mais coloquemos nesse debate, nessa discussão, os nossos deputados, sejam eles estaduais ou federais, e, Bernardo, ainda bem que o deputado que você citou não é de Minas Gerais, para que eles também entendam esse processo, porque, a partir do momento que os nossos legisladores entenderem do processo, automaticamente nós teremos uma facilitação e uma indução maior da participação desses municípios. Nós também buscamos, de certa forma, como trabalhamos o deputado naquela audiência pública, nós começamos a conversar com os deputados da região onde a gente tem feito as visitas e tem sido muito interessante. Então, eu acho que tanto o legislativo quanto o executivo eles têm que andar juntos e os gestores, aliás, eu estou vendo vários aqui, os gestores precisam ser apoiados nessa luta deles, também pelo legislativo municipal. E aqui eu faço uma ressalva, não é nem uma ressalva, é até uma homenagem, não sei se é meio termo, ao nosso amigo Geraldão, que é lá de Viçosa. Na hora que foi anunciado que eu estava indo para o Ministério, a primeira pessoa que me telefonou foi ele, falou assim, amigo, nós estamos brigando há muito tempo, agora você vai me ajudar e nós vamos brigar junto. E é isso mesmo. fomos à Viçosa, participamos de atividades lá, e a partir do momento que você tem essa unidade, gente, vamos buscar os legislativos municipais, porque eles precisam fazer esse papel que o Legislativo Estadual está fazendo. E aí, nesse caso, eu tenho que dizer, não tem jeito de passar ileso ou passar por cima disso. O deputado Boço, quando assumiu essa comissão há alguns tempos atrás, ele assumiu essa responsabilidade de tal maneira que ele hoje é a pessoa mais importante dentro do Legislativo para nós estarmos conversando e não é o daqui. nas cidades, viu, Geraldão? Se você precisar de conversar e convencer, é ligar para o deputado, deputado, olha, nós precisamos de alguma coisa aí, me recebe-se. Então, nós precisamos, nesse processo de articulação, conversar e aí vem um outro ente que tem trabalhado com a gente muito, de uma maneira bastante interessante, que é o próprio Ministério Público. Em vários municípios mineiros, o Ministério Público tem ido atrás dos prefeitos e dos gestores de cultura para dizer para eles que eles serão citados e responsabilizados se eles não participarem do processo de levantamento do ICMS Cultural, porque eles estão abrindo mão de receita e isso é, quando você abre mão de receita, você está dando prejuízo para o município. Então, chamem o Ministério Público para também participar desse processo de articulação, porque o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem feito, sim, uma grande parceria com o setor cultural. Agora, quando a gente começa a conversar nos municípios, a gente entende que, para além do dinheiro, além do financiamento direto, há uma outra carência muito maior, que é a carência da informação, que é a carência do saber como fazer e a carência, muitas vezes, de entender como mobilizar no local, na cidade, os próprios gestores culturais. Eu aprendi muito no Conselho Estadual de Cultura, e aí vou ter que fazer de novo uma citação do Paulo, porque o Paulo, durante dois anos, falou na minha cabeça sobre o tal do ponto de cultura dele lá, e a gente começou a bater muito numa tecla, que é a ocupação do espaço público pela cultura. E foi assim que a Prefeitura de Vitória diminuiu a violência urbana, ocupação do espaço público com esporte e com cultura até às 10 horas da noite, todos os dias da semana. Então, se você traz também o agente cultural para ocupar o espaço público, ele vai se sentir valorizado, porque eu sempre tenho dito, para além de vender livro, para além de vender ingresso, para além de vender o seu vídeo e ter uma sala de cinema, o artista quer ser visto, quer ser lido. E os palcos públicos nas cidades, nas praças, precisam ser ocupados. A partir do momento que isso acontece, você traz o principal componente do sistema de cultura para dentro da discussão. É o usuário da cultura. É aquele que não sabe tocar um violão, é aquele que não sabe escrever um livro, mas é aquele cidadão que quer participar dessa fruição. Não há articulação, não há condição de desenvolvimento e fortalecimento da nossa luta se nós não trouxermos para dentro da discussão o usuário da cultura. No momento que foi anunciado o final do Ministério da Cultura, o que mais doeu em mim, que na época estava saindo do Conselho Estadual de Política Cultural, foi entender que as pessoas concordavam com isso. As pessoas concordavam, amigos meus, que viram luta durante quatro anos só no Conselho Estadual, disseram, mas para quê mesmo? E aí sabe qual foi a apuração? Nós estamos tão preocupados com o fortalecimento do sistema, nós estamos tão preocupados com essa luta nossa, que nós nos ensimesmamos. Nós trouxemos a discussão para dentro das salas, mas não levamos para as praças, porque nós não fizemos a ocupação cultural. Então, a articulação demanda, obviamente, chamar essas pessoas. E aí eu vou falar de novo do seu Moreira. Quando nós fizemos uma oficina do Edital de Culturas Populares na Lanagô do Nada, ele falou, nós temos quatro mil associados, nós precisamos colocar esses caras para saber o que está acontecendo. Então, mais uma informação para vocês. O último Edital de Culturas Populares, o quarto, nós tivemos 1.450 inscritos do Brasil. Alguma coisa está errada. Esse não é o tamanho do Brasil. Agora, o que é? Independente dos esforços de governos A, B e C, se não tivermos sistema de informação que seja realmente unificado e que seja o tempo todo alimentado, nós não vamos falar para quem faz cultura nesse país. E aí, gente, eu entro em um outro ponto que eu acho fundamental. Não adianta negar passado. Não adianta achar que inventa roda. Tudo faz parte de um processo histórico. Não haveria IEFA se não tivesse fã. Não teria hoje esse debate se não tivesse começado há anos atrás. Eu fui em Santa Rita do Sapucaí e três meninos entraram lá no auditório, que a gente ia bater um papo, e aí me avisaram assim, esse pessoal veio para te detonar. Eles são do fora do eixo. Eu falei, que bom, eu detesto unanimidade. E, quando eu comecei a falar do Sistema Nacional de Cultura, eu fiz um resgate histórico voltando ao governo Lula, ao ministro Gil. No final, eles vieram me parabenizar porque eu não fiz proselitismo partidário. Eu não estou aqui para isso, eu não estou no Ministério para isso. Eu estou no Ministério como fruto de um trabalho que a gente começou junto. Se eu estou aqui, a culpa é do Bruno também, a culpa é do Paulo, da Cláudia, que estava lá nos debates com a gente o tempo todo, da Cesária, do Bernardo, da Madalena. E nós precisamos estar juntos, trabalhando juntos para esse fortalecimento. Então, eu queria... Tem mais coisa que a gente poderia dizer, mas eu queria dizer que os debates são necessários, o tensionamento é necessário, porque, no momento em que você tensiona um debate e que você vai para um embate ou um debate que realmente queira ser representativo, é óbvio que, na cultura, mais do que em qualquer lugar, não há unanimidade. As ideias são várias, as ideologias são várias. Eu vou trabalhar num processo mais liberal de entendimento da cultura? Eu vou trabalhar num processo mais assistencial do entendimento da cultura? Não importa como eu vou trabalhar e como eu penso. O que importa é que, nesse processo de articulação, para que a gente tenha um fortalecimento cada vez maior de um sistema de cultura, o respeito às ideias, o respeito às posições, ele tem que prevalecer. E isso vai fortalecer o sistema, porque, no momento em que prevalecer esse respeito às várias ideias, nós automaticamente vamos conseguir falar com o cidadão. E, automaticamente, também nós vamos entender como que podemos formatar cada vez mais as nossas ideias para trazer dentro da Assembleia, no momento de discussão de um PPAG, onde a gente vai pedir mais dinheiro para a cultura, porque a gente vai ouvir os vários lados e vai entender as várias possibilidades do próprio financiamento da cultura. Mas eu queria dizer para vocês, assim, eu vou cortar um monte de coisa aqui, mas o processo de discussão do sistema, ele passa pela rede estadual, pela cultura viva estadual. Eu tenho dito isso em todos os encontros que eu vou, e eu queria repetir para vocês uma coisa que a gente precisa ter em mente. Não se faz cultura simplesmente pelo gabinete do gestor. Não se faz cultura apenas com o burocrata atrás da mesa definindo alguma coisa. O Programa Nacional de Cultura Viva é o maior programa de cidadania cultural jamais visto nesse país. Talvez dos maiores e mais interessantes programas de cidadania desse país. Então, gente, eu não sei qual a conclusão no momento da aprovação da lei, mas nós temos que brigar por isso e nós temos que brigar cada vez mais para que, independente da ideologia, quem faz cultura participe do processo decisório e que os gestores da cidade, sejam eles os prefeitos, os secretários, e nós temos várias secretarias guarda-chuva onde a cultura está inserida. Não importa o tipo de concepção dessas secretarias. Quem tem que participar do debate é quem faz cultura lá na ponta. E o Brasil precisa enxergar a ponta. Então, nós precisamos sair dos gabinetes e foi essa opção que nós fizemos aqui na representação regional do MINC. Como eu sei também que nós temos um secretário de Junto que está rodando demais esse estado de Minas Gerais com sua equipe, obviamente não dá para fazer a coisa sozinho. Como todos vocês, gestores municipais, precisam também ir para a ponta para que vocês possam nos alimentar de informações, para que o próprio sistema estadual tenha informações e o sistema nacional tenha informações para que nós possamos identificar e saber o tamanho da cultura desse estado, que é, como diria Guimarães, são muitas minas, e nós não adiantamos tentar discutir num gabinete, numa sala, mesmo que seja do Conselho Estadual de Política Cultural, o que é melhor ou deixa de ser. Nós precisamos buscar quem faz cultura. Bom, tem um monte de coisa aqui, mas, quem sabe, durante o dia a gente fala mais um pouquinho, e, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de vocês, a paciência aqui de estar ouvindo também esse debate. Lembrando só uma coisa, quase sempre, em função das nossas disponibilidades, nós perdemos muita gente no debate, porque, como a maioria sabe, a maioria das pessoas que faz arte nesse país tem um segundo emprego, aliás, o primeiro, porque a arte acaba sendo o segundo, e todos os debates nossos eles acontecem de segunda a sexta, no horário comercial, e essas pessoas não participam porque elas estão trabalhando. Nós precisamos também repensar essa lógica dos debates que nós promovemos para que nós possamos, de forma efetiva, inserir essas pessoas. Obrigado. Muito bem. Agradecemos a participação do Aníbal Macedo pela sua contribuição. Aníbal também que contribui muito conosco na discussão, na interiorização do Plano Estadual da Cultura. Então, mais uma vez, em nome da Comissão de Cultura da Assembleia de Minas, queremos agradecer e dizer que Minas Gerais, principalmente a cultura de Minas Gerais, conta muito com essa participação do senhor junto ao Ministério da Cultura. Bom, nesse momento agora, nessa fase, nós vamos agradecer aqui os participantes pelas informações prestadas. Nesse instante daremos início à fase de debates. A palavra será concedida aos deputados, se assim desejarem, e aos participantes que desejarem formular perguntas aos expositores. Para tanto, informamos ao público que as questões poderão ser formuladas por escrito ou oralmente, indicando o expositor que deverá respondê-la. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone, que está aí já à disposição, no corredor, e, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar o seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Solicito, ainda, que os participantes que fizerem uso do microfone sejam objetivos e sucintos, e dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada inscrito explorará de até três minutos, no máximo, para a sua intervenção. Nós temos aqui algumas inscrições. Nós temos aqui o Jonas, da Associação Cultural Educativa Cristã, por gentileza, para a sua participação. Logo após o Jonas, nós abriremos também os microfones para o Chico Pelúcio, do Galpão Cine Horto, também para a sua participação. Pois não, Jonas. Bom dia, mesa. Bom dia aos presentes. Jonas, por gentileza, o nome completo, só para... Jonas do Carmo Silva. Eu sou presidente da Associação Cultural Educativa Cristã e sou antropólogo. Bom, foi muito falado aqui, foi citado aqui o nome do senhor Jair Balsomar. Bom, esses dias eu, naquela época pré-epítima, eu tive uma discussão com ele no estado do Rio e ontem eu mandei uma resposta para ele, perguntando para ele, na ótica dele, qual o comunismo que vale mais, o cubano ou o chinês. Nós vemos que o Michel Temer está lá na China buscando capital para vir para cá. No inverso que o chinês, que o cubano, vinha para cá para atender uma deficiência do sistema de saúde. Bom, nessa ótica, nesse entendimento, na cultura também ocorre isso. Tem aqueles que veem a cultura do ponto de vista financeiro e econômico e tem aqueles que veem a cultura como um instrumento de inserção social. Então, eu fico se pensando... Como esse rapaz que eu esqueci, o Aníbal, falou que cultura não se faz dentro de gabinete ou com pessoas burocráticas. Bom, tem muitos Jair Bolsonaro dentro de gabinete. Tem muitos Jair Bolsonaro que, infelizmente, tem essa contradição, assim como eu coloquei aqui, a questão do comunismo. Quando vem do aspecto social, no caso, os cubanos, quando veio para cá, nós sabemos, todo mundo aí viu a reação de vários setores conservadores da sociedade, e outros, por ignorância, iam no mesmo foco. E, hoje, nós estamos vendo aí um atual presidente vendendo os nossos patrimônios e está lá na China buscando investimento de um país comunista. E aí tem uma contradição. Na ótica cultural é a mesma coisa. Os Jair Bolsonaro que estão aí nos gabinetes, querendo se pelar simplesmente por uma vaidade, são secretários, são gestores, e por aí vai. E, com isso, a cultura morre. O patrimônio cultural de Minas Gerais morre. Exemplo. Às vezes, dá-se um milhão para uma pessoa colocar uma poesia na internet, um site de poesia. Às vezes, tem uma pessoa que é um gestor, tem uma visão de fazer um planejamento cultural, consegue, pela lei de incentivo fiscal, 500 mil reais, mas só que o foco dessa pessoa é o lado social. Uma grande empresa não quer investir naquele projeto porque aquele projeto ali não dará visibilidade para a logomarca dela. Acontece essas coisas. Por outro lado, eu quero, por exemplo, nós vamos para uma cidade histórica, tem tanto fomento para tanta coisa, para tanto patrimônio disso, patrimônio daquilo, e, às vezes, tem uma banda lá que tem, uma banda centenária, bicentenária, que tem uma raiz, ou seja, é a raiz cultural de Minas. Não tem fomento para eles. Às vezes, tem até fomento, mas, às vezes, tem uma banda nova que está surgindo, ninguém vê essas bandas. Também nós podemos colocar a questão do Congado, aqui em Minas Gerais, porque é um patrimônio cultural de Minas Gerais, embora seja popular. E, por ser popular, muitas vezes sofrem preconceito e também discriminação, entre aspas, dos Jair e Bolsonaro por aí. Bom, eu quero concluir fazendo uma pergunta para você, porque, nesse pacote de privatização de patrimônios do cultural público de Minas Gerais, estava inserida à venda da imprensa, acho que da imprensa mineira mesmo, isso mesmo. Nós sabemos que a imprensa mineira é uma casa onde muitas pessoas que escrevem livros para serem doados, como você mesmo falou, livros para as pessoas inserirem, as pessoas lerem, muitas pessoas colocam os livros ali através dessa casa para serem editados ali. Eu gostaria de... Inclusive, teve até uma audiência pública se tratando isso. Eu gostaria de saber o que nós podemos fazer, contribuir para que a casa, em vez dela ser vendida, ela possa também se tornar uma forma de financiar a cultura através de quem escreve livros para fins filantrópicos, possam serem editados ali. No mais, muito obrigado e parabéns pelo debate. Muito obrigado pela participação, Jonas. Passo a palavra ao expositor Aníbal para, de forma também breve, responder à indagação do Jonas. Jonas, talvez eu tenha sido muito eloquente em algumas questões e deixei uma dúvida. Cultura não se faz no gabinete, mas no gabinete se faz a política pública, se debate e discute a política pública. Então, eu queria deixar claro. O que eu quis dizer é... A cultura se faz na ponta e nós precisamos ter essa informação para que a gente traga... Para que o burocrata... E burocrata não tem qualquer sentido pejorativo. Eu sou um burocrata. Então, essa informação é importante para que a política pública seja realmente uma política pública representativa e vencedora no aspecto da sua amplitude. No que diz respeito a quem vê, você falou, e quem vê uma nova banda, essa é a função dentro de uma estrutura nacional, é uma função do município. Ali no município, obviamente, que as pessoas começam e ali elas são, entre aspas, catalogadas. Agora, com relação ao pacote de privatização versus imprimir livros na imprensa oficial para doação, é importante que essas informações sejam realmente corretas. Eu fui representante da área do livro e leitura e, na época, a gente fez até uma tentativa de fazer impressão de alguns livros lá na imprensa oficial, e a imprensa não tinha esse viés. Os equipamentos não permitiam uma publicação maior de livros, e eu acho que você traz uma ideia que é bastante interessante, mas que ela precisa vir para o debate junto ao governo do Estado. Eu acho que não me cabe, até nesse momento, discutir questão de privatização, seja no governo federal, seja no governo estadual, porque no governo estadual está se criando um fundo. Eu concordar ou discordar de alguma coisa não vai acrescentar nada para o debate. Mas você trouxe à luz essa questão da imprensa oficial com um novo viés, um novo papel, que eu acho que você pode sugerir esse debate, inclusive o presidente da comissão está aqui, eu acho que é uma coisa que você poderia, num segundo momento, até conversar com ele para trazer esse debate. Mas é das coisas que a gente vai anotando, e essas informações se juntam para que a gente tenha sempre debates mais aprofundados sobre possibilidades. Agradeço as colocações e ponderações do Aníbal, e nós vamos adotar aqui agora uma dinâmica, o seguinte, nós vamos ouvir as perguntas, e eu peço aqui aos expositores que anotem essas perguntas para que nós possamos depois responder no final. Cada expositor responderá a pergunta ou as várias perguntas que serão direcionadas a cada um. Agora passo a palavra ao Chico Pelúcio, do Galpão Cine Horto, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer a oportunidade desse debate, discutir essa questão que é tão importante para a área cultural. Sou integrante do grupo Galpão desde o início e gestor do Galpão Cine Horto há 18 anos, que é um centro cultural preocupado com a formação, o fomento, a difusão e a memória do teatro em Minas Gerais. Gostaria de fazer algumas considerações para a gente pensar juntos. Primeiro, agradecer a fala de todos vocês e dizer que eu concordo plenamente que o modelo nosso de financiamento da cultura hoje é incompatível com a ideia da criação de uma política pública para a cultura. Esse modelo que é derivado das leis de incentivo e que não só por conta dos defeitos da lei, mas, principalmente, pela ausência do Estado, que, ao longo dos anos 1990 e começo dos anos 2000, se ausentou, se lavou as mãos, como um bom pilato, das suas responsabilidades constitucionais com a cultura e deixou somente a lei como o principal mecanismo de financiamento. E essa distorção, então, se tornou ainda maior com a ausência do Estado. Diante disso, eu concordo plenamente que, para retomar essa história, a gente tem que ter um fundo potente, um fundo representativo. Não há possibilidade de se criar uma política pública sem um fundo e sem um orçamento próprio para a cultura. A minha pergunta é o seguinte. Não estaríamos cometendo um erro ao prever a irrigação financeira desse fundo somente através também da lei? Parece que o financiamento previsto pelo sistema estadual, posso estar enganado, queria um esclarecimento, aos 35% que viria da lei de incentivo. Não seria um erro estratégico? Não seria, talvez, mais coerente a gente cobrar do Estado, que vem dizendo que a cultura é prioridade e é fundamental na política desse governo, o retorno do 1,5% que estava previsto no Plano Nacional de Cultura. A cultura é um paciente que está com insuficiência respiratória, brava, sabe assim, morrendo. Não seria o caso, e por falta de dinheiro, não seria o caso de falar Estado, ao invés de prever um financiamento do fundo através das leis de incentivo e fazer o mesmo papel que todos fizeram ao longo dos anos, não reconhecer a importância da cultura e dar o 1,5% para a cultura? Não é fundamental isso? Eu acho que a gente incorre num erro de se atrelar novamente à questão da lei fiscal para manter este fundo. A outra coisa que eu gostaria de discutir, e essa é uma pergunta, o Estado, nesse caso, no caso do Plano Nacional de Cultura, é possível propor ao governador a volta do 1,5%? É possível a gente retornar isso? Outro ponto fundamental, ao prever 35% do dinheiro incentivado, nós temos que pedir ao Estado aumentar esse teto de renúncia, porque acho que vai ser muito incoerente esses 35% destinados ao fundo incorrerem em cima do valor já existente, isso significa tirar do mercado 35%, ou seja, seria coerente a gente pedir para o Estado 135% para que 35% fosse para o fundo e permanecesse o mesmo dinheiro, hoje incentivado. Existe uma incoerência nisso aí, que, mais uma vez, me parece que é mais verbo do que verba. A gente precisa equilibrar verbo e verba, porque senão a gente fica fazendo uma política inócua, a gente não sai do lugar. Outra coisa que eu queria perguntar, e aí é uma pergunta muito objetiva, existe algum representante da Secretaria de Estado da Cultura aqui no encontro? Sim. Ok. E a outra pergunta é por que o Rubem, que foi uma pessoa superimportante nesse processo, não está presente? Muito obrigado. São duas perguntas e indagações que eu faço para a mesa toda, para a gente pensar junto. Agradeço, Chico, e nós vamos passar aos nossos expositores, neste caso da sua indagação ao Bernardo Mata Machado. Com relação ao Rubem, eu fiz questão de falar com ele, o Chico, pessoalmente, e reforçar o convite para que ele pudesse estar aqui conosco. Infelizmente, por outra agenda que ele já havia assumido, não foi possível ele vir participar conosco aqui nesse dia, mas eu fiz questão de convidá-lo pessoalmente. Passa a palavra agora a senhora Fabiane Ribeiro, por gentileza. Fabiane Ribeiro, que é líder eleita Norte de Minas para o Fórum Final de Estadual da Cultura. Boa tarde, não é? Boa tarde. Bom dia ainda. Não, boa tarde. Ah, não, está certo. É confusão, é porque há fome já. Deixa eu falar... Na verdade, não era para me chamar não bosco. Não era, não. Eu sou Fabiane Ribeiro, de Pirapora. Eu acompanhei todo o processo, os debates, desde a cidade de Montes Claros. De Montes Claros eu fui escolhida para vir para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte a gente teve aquele... a eleição e eu fui líder, eleita líder no Norte de Minas, Montes Claros. Você lembra, não é? Sim, com certeza. Você lembra? Disputou eu e Pirapora em Montes Claros e eu fiquei como eleita líder como Pirapora do Norte de Minas. Eu vejo isso como um grande marco para a nossa cultura. Na verdade, não vou fazer pergunta nenhuma, mas eu venho simplesmente agradecer porque um novo olhar está sendo lançado para a nossa cultura, principalmente para o Norte de Minas, que muitas vezes, muitas vezes não, nós somos totalmente desconhecidos. Principalmente editais, como focaço de editais de cultura, a gente vê que os grandes se sobressaem. E nós que somos os verdadeiros fazedores de cultura, que estamos lá no Norte, esquecidos, que lidam diretamente com o povo. Eu tenho um grupo que se chama Araçá, a gente sai em praça pública e a gente vê o envolvimento das pessoas que passam, até mesmo dos moradores de rua, eles acabam se envolvendo com o que é apresentado e a gente acaba por resgatar a tradição nossa, que é uma das mais ricas, que eu falo assim, não por... Minas Gerais é rica em tudo. Então, desde como eu acompanhei as comissões, desde Montes Claros, eu vejo como uma forma positiva tudo o que está ocorrendo, Bosco. Fico muito feliz de ter participado, contribuído, desde Montes Claros, depois Belo Horizonte, e, de alguma forma, a gente está fazendo com que isso dê uma nova visão, principalmente para aquelas pessoas que acham que cultura não tem a ver, como eu já tive o desprazer de escutar, que cultura não tinha a ver com o turismo e que, na nossa cidade, cultura seria a última coisa a ser prioridade. Ok. Muito obrigado, Fabiane, que agradeço pela participação. Neste momento, passo a palavra ao Gilberto Neves, por gentileza. Bom dia a todos. Gilberto Neves. Estou aqui representando o ponto de cultura do Terno Estrela-Guia de Uberlândia, Minas Gerais. Também fui membro da comissão ampliada, eleita na Conferência Estadual de Cultura, que contribuiu com a elaboração do projeto do Sistema Estadual de Cultura, ainda na fase do governo anterior e antes do envio para a Assembleia Legislativa. E também fui secretário de Cultura em Uberlândia, até o ano passado, e, no momento, sou assessor do deputado estadual Rogério Corrêa, que atua também na cultura e, daqui a pouco, vai dar uma passada aqui. Eu pedi a palavra para fazer uma pergunta, talvez a todos, mas, enfaticamente, para o Bernardo e, talvez, até o deputado. Tendo em vista que o atual governo, Fernando Pimentel, está priorizando a cultura, mesmo dentro da situação que o governo atravessa, de crise financeira, qual é a possibilidade de uma aprovação urgente do projeto do Sistema Estadual de Cultura? Essa é a primeira pergunta. Qual é a possibilidade de alterar a lei do financiamento, do incentivo, com a introdução dos 35% para o Fundo Estadual de Cultura? Eu coloco isso porque a gente sabe das grandes dificuldades que nós vivemos na aprovação desses projetos. Minas Gerais chegou, por último, nessa discussão do Sistema Estadual de Cultura em relação a outros estados, mas, se o governo estadual investir prioridade, podemos ser um dos primeiros a alterar a lei do financiamento da cultura, do incentivo estadual, introduzindo esse equilíbrio entre o incentivo via privada e o equilíbrio com o dinheiro sendo enviado ao Fundo Estadual de Cultura. O companheiro que antecipou aqui, me antecedeu, eu queria dizer o seguinte, é lógico que nós devemos exigir que o governo estadual cobrar, reivindicar o 1,5% para a cultura. Isso depende da aprovação do projeto da PEC 150, ser votado em Brasília, para que isso seja criado. Porém, a gente sempre fica na mão do governo a aplicação desse orçamento de 1,5%. Uma vez alterando a lei do incentivo e determinando que 35% vá para o fundo, isso modifica a situação. E aí vai a outra pergunta para o Bernardo. Se há uma previsão, uma garantia de que esse dinheiro não passe pelo Tesouro, porque, uma vez chegando via Tesouro, novamente ficamos subordinados aos humores dos governos que poderão vir e que poderão acabar não colocando o dinheiro no fundo. Então, qual é o instrumento técnico legal que está previsto para garantir que o dinheiro, que é do incentivo, vai diretamente para o fundo, que é um fundo público ligado ao governo, ao Estado? Então, seria bom ter esse esclarecimento. É isso que eu queria colocar e cumprimentar o pessoal, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Cultura, mas eu acho que é importante ter um esclarecimento e ter alguma mobilização que a sociedade possa ajudar para que a aprovação desse projeto, conforme colocou aqui anteriormente o palestrante, que seja aprovado antes da próxima lei orçamentária, para que a gente possa ter isso garantido, assegurado e já implementado a partir do ano que vem. Creio que, se fizer isso, a Assembleia Legislativa fará com que Minas Gerais seja pioneira nessa modificação da lei do incentivo fiscal. São essas colocações. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Com relação à questão de equalizar o fundo com a lei, já consta no projeto de lei, então já está contemplado na lei essa equalização entre fundo e a lei. E a questão de regime de urgência, o projeto não está colocado em regime de urgência, o que o deputado colocou aqui hoje, do Valangelo, foi dada a questão de analisarmos e votarmos antes mesmo da lei orçamentária do exercício 2018, para que o fundo possa ser contemplado já no próximo orçamento. Como relator, eu aboquei a relatoria do projeto na Comissão de Cultura, já no intuito de poder contribuir para que nós possamos votar logo e já inserir na próxima lei orçamentária. Bom, convidamos agora o Marcos, como nós temos uma previsão de encerrar os trabalhos nessa primeira etapa ao meio-dia, retornando às 13h, então vou pedir aos participantes que possam ser mais breves e para que também os nossos expositores possam ter o tempo suficiente para responder as perguntas. Marcos, escrito. Marcos deve ter saído. Vamos passar, então, Maria Helena Cunha. Por gentileza, Maria Helena. Bom dia a todos. Eu sou Maria Helena Cunha, da Inspire Gestão Cultural. Vou me dirigir mais ao Bernardo. Eu tive experiência, em 2010, no processo de implantação do Sistema Nacional de Cultura. Eu era uma das consultoras nacionais que trabalhou no processo de implantação pelo viés, por um dos pilares considerados na época para a implantação do sistema, que era a formação de profissionais na área para que possam atuar. Ou seja, à medida que nós vamos criando planos, sistemas, conferências, o processo vai se complexificando. E isso exige, sim, profissionais que tenham capacidade de atuação na área. E eu gostaria de perguntar como está sendo pensado isso na questão do sistema estadual de cultura, se há essa perspectiva e há esse diálogo, essa discussão com os municípios dentro de um programa de formação para os profissionais da área pública, associada ou não. Aos conselheiros da área de cultura têm um dado das metas do Plano Nacional de Cultura que, para implantação, no caso específico da área de patrimônio, que nós temos pouquíssimos conselhos já formados nacionalmente, específicos da área de patrimônio. E nós sabemos que alguns municípios de Minas Gerais, pelo porte, não precisam ter dois conselhos, conselho de patrimônio e conselho de cultura, que é uma das exigências no caso da implantação do sistema. Então, como que fica essa discussão? E nós sabemos que 80%, esse é um dado que está no IEFA, muito em função do programa de ICMS. A gente tem, hoje, 80% dos municípios mineiros com conselhos de patrimônio, alguns conselhos de patrimônio e de cultura. Então, eu gostaria de saber se há uma previsão, se tem uma ideia de se estudar um plano também dentro do sistema estadual de formação para os profissionais da área. Obrigada. Nós que agradecemos. O professor Bernardo já anotou. Passamos agora à próxima pergunta. Eni. Eni Carajá. Bom dia a todos e a todas. Boas com o seu amigo da Aleteia e do pessoal de Araxá. Eles mandaram um abraço. Mas, sim, eu sou em Nicarajá, eu sou coordenador do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Hansenise Mohan, que tem uma militância nacional. E, aqui em Minas Gerais, a gente atua em vários pontos aqui no Estado. E a gente atua com o anselismo. Nós temos aqui, em Betim, o Cultura Arte, que é um movimento cultural de artistas e pessoas que fazem a produção no dia a dia. Mas, assim, eu estou com duas questões. Primeiro é o seguinte. O Marco Regulatório, ele trará algumas questões relacionadas à acessibilidade às pessoas com deficiência, que atuam no meio cultural, sejam produtores, sejam as pessoas que são artistas, até na sétima arte. Mas, é o seguinte. Nós achamos que temos que ter princípios, nessa legislação que acolham as reivindicações e ansiedades e propostas do movimento das pessoas com deficiência na área cultural, porque a gente está sendo muito alijado em vários espaços. E, também, assim, a progestão é de que essa cultura que se pensa tem que ser uma cultura também bem popular. Nós achamos o seguinte. Tem que ser mais próximo do cidadão. E, por isso, nós estamos sugerindo que aquelas iniciativas que já existem, que já estão por aí, sejam colhidas. Por exemplo, lá em Betim nós temos uma obra do PAC, que é um museu com a história, a memória, a recuperação de dados sobre a Rancelize, por exemplo, que está lá um elefante branco. Ou seja, o governo federal financiou a obra, a prefeitura de Betim não quer inaugurar, e o Estado também acha que não é papel dele lá na colônia de São Isabel. Seriam importantíssimos que o Bosco e outros deputados pudessem fazer uma visita para conhecer aquele patrimônio, que é um caminho turístico até para a Inhotim. E, assim, discutir um pouco a questão da presença da cultura para a eliminação da doença e das doenças, das anomalias. Nós fazemos, em todo janeiro, na última semana de janeiro, o Concerto contra o Preconceito, que é uma atividade que está no calendário oficial do município, e, a cada ano que passa, estamos na 24ª edição, os recursos somem. Ou seja, não tem mais aquela cultura que tinha no início, quando o Marcos Viana, o Sagrado Corte na Terra e outros grupos foram lá apresentar para os pacientes. Hoje, nós temos o direito de ir e vir. E nós queríamos que esse projeto de cultura fizesse, de fato, um capítulo, uma abertura para nós que estamos na cultura popular. É importantíssimo que os recursos não fossem disputados de forma igual. E, quando é igual, com certeza absoluta, nós, que temos poucos recursos, não chegamos a disputar um edital por forma de equidade. Nós queremos que fosse discutido acessibilidade, equidade e cultura popular. Ok, Eni. Agradecemos pela participação e, neste momento, queremos registrar aqui, agradecer a presença também da Alita, primeira-dama do município de Jacutinga, esposa do prefeito. Obrigado. a presença da secretária também de Cultura. Muito obrigado pela presença. Temos aqui mais uma pergunta da Nilcinea. Essa é direcionada ao Bernardo Marta Machado. Eu vou passar direto a ele para que ele possa responder. Você quer fazer no microfone, Sinéia? Por gentileza, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta técnica. Eu sou Nilcinea Morim, de Ipatinga, funcionária pública do Departamento de Cultura. A respeito, a gente entende, é só fazer mesmo um contexto, que eu entendo que é o primeiro plano de política em todo o Brasil, todos os estados e os municípios, fazendo como o primeiro plano de política. E eu dei uma olhadinha também no plano estadual. Ipatinga está encerrando, fez uma primeira coleta de trabalho junto aos artistas na elaboração deste plano. E, retomando para fazer esse plano e realmente para a Câmara, eu estou até com uma colega minha, técnica, nós nos encontramos na situação que eu queria trazer para vocês. a gente entende que a política de cultura, ela é muito debatida entre os artistas e alguns agentes culturais. E por que essa política, a gente insiste em dizer que a cultura é de todos e é para todos, e por que ela está sempre debatida nesse círculo tão pequeno. A Madalena usou o termo de ensimesmados, às vezes a gente está bastante ensimesmado. Mas é a minha pergunta, e acho que isso pode ser também das políticas públicas. Quando eu vejo o documento da Assembleia, eu vejo também o problema do documento de Ipatinga, que está tentando retomar, que é como eu vou medir o resultado do plano na população. É possível medir o resultado? Quando eu coloco em uma meta que eu quero ver um sistema implantado, eu não sei se isso é uma resposta, porque por ser o primeiro, o primeiro plano de política, então a gente está estruturando a política, mas a pergunta é, é um plano para dez anos, como que eu vou medir a resposta dessa política pública no cidadão? Porque a gente tem que pensar que um plano de cultura, ele é para o artista. Um plano municipal de saúde não é para o médico. O plano municipal de saúde é para o cidadão que usa a saúde. O plano municipal de educação não é para o professor, ainda que passe pela valorização e respeito do professor, que é o profissional capaz de levar a educação para a população. Então, eu queria trazer também uma pergunta, mas também uma provocação para mim também, que estou sentada em um espaço que vai ajudar a elaborar essa política, mas essa pergunta precisa ser feita. Como que a gente faz para isso ser medido? Nós lembramos que no sistema nacional há um sistema de indicadores culturais que pode ser um viés, pode ser. Ainda no plano nacional, colocou a possibilidade de adesão da comunidade para que a gente pare de falar de política só entre nós mesmos. A política pública precisa ser reivindicada, a política de cultura reivindicada pelo cidadão, mas a gente tem que começar a medir a resposta pelo cidadão, pelo número de público, pelo número de espetáculos. O cidadão hoje gosta de dizer, eu não estou, eu vou ao posto de saúde e não encontro remédio, mas ninguém fala que não vai ao espetáculo. Qual é o direito do cidadão? Quantos espetáculos que ele foi assistir? Quais espaços, lugares é possível? Os filhos terem uma formação artística? Então, acho que precisamos repensar essa política. Eu queria fazer essa pergunta, essa provocação, para juntos encontrarmos qual é esse caminho. Essa política precisa sair da política. Ok. Siné, nós agradecemos pela sua colaboração, contribuição e pertinente a sua indagação, a sua provocação, que eu acredito que qualquer plano, que seja nacional, estadual, qualquer lei de incentivo, ela só vai cumprir realmente o seu verdadeiro papel, o seu verdadeiro objetivo de ser e de existir, a partir do momento que a gente puder perceber e aferir os resultados dela lá na ponta. Portanto, eu acho bastante pertinente as suas colocações. Bom, nós já encerramos então as participações, as perguntas. Vamos passar agora a palavra ao Bernardo Matamachado, para que ele possa responder as perguntas que foram direcionadas a ele. Depois vamos, Bernardo, com a palavra. Bom, eu recebi também um papel aqui da Marcia Betânia, só que sem pergunta nenhuma, Marcia. Recebi um papel que você faria uma pergunta, porque ela não está aqui. Enquanto o senhor responde, ela vai fazer por escrita. Pode ser, Marcia? Ok? Pois não, Bernardo. Bom, eu vou responder, embora eu não tenha sido citado diretamente pelo Chico Pelúcio, eu acredito que eu posso responder em parte a essa questão, mesmo porque o momento destinado à discussão do sistema de financiamento dentro do projeto de lei é à tarde. Infelizmente, não poderei acompanhar, mas eu acredito que isso possa ser melhor aprofundado na parte da tarde. Será às 15h da terceira mesa. Ok, Chico. Mas, como eu associei o fundo público ao sistema público, evidentemente, eu não posso deixar de responder. Bom, em primeiro lugar, dizer que, aqui, um artigo da lei, que prevê as fontes do Fundo Estadual de Cultura. E, inclusive, aqui, a primeira fonte, na verdade, são dotações consignadas na lei orçamentária anual. Então, os orçamentos, o orçamento público, que é recurso direto ao fundo, é a primeira fonte prevista no artigo 19. Chamaria atenção também que há mais, além dessas dotações consignadas na lei orçamentária anual, há 20, mais 19 itens previstos de recursos ao fundo. Eu não vou, evidentemente, citá-los, mas eu gostaria de destacar também uma inovação que está no projeto de lei, que é a da dívida ativa. Você se lembra, Chico, que, até então, a dívida ativa estava prevista para incentivar projetos. E isso sempre foi uma dificuldade, inclusive para você identificar devedor. Agora está previsto que o devedor terá desconto na sua dívida se ele colocar recursos no fundo. O que coloca o próprio Estado, o governo, a advocacia geral do Estado, inclusive, como facilitador dessas negociações, o que me parece também uma inovação muito importante. Agora, o meu argumento principal, Chico, é que, na verdade, não é tirar do mercado 35%, porque os recursos do incentivo fiscal são, em primeira e última instância, recursos públicos, recursos do ICMS. O que se está tentando é justamente um mínimo de equilíbrio, repito, na utilização de recursos públicos. E aí o caminho do Fundo Estadual de Cultura me parece um caminho natural. evidentemente, e aí é importante, que vocês discutam isso bastante na parte da tarde, que os recursos do fundo não sejam contingenciados, pelo menos essa parte que vem diretamente depositada pelos incentivadores. isso é um problema, de fato, em crises fiscais do Estado. Por quê? Porque é uma conta única, é uma conta que tem que ser aberta com o nome Fundo Estadual de Cultura. Mas, com certeza, os secretários de Fazenda estão sempre de olho nessas contas especiais quando a coisa aperta. Então, é muito importante tomar esse cuidado para evitar contingenciamento do fundo, especificamente esses 35%, porque é que sairão dos incentivadores diretamente ao fundo. O Gilberto, eu acho que o deputado Bosco já esclareceu que justamente isso já está no projeto. Cadê o Gilberto? Já está no projeto. Eu acredito que será um dos pontos mais polêmicos, e a fala do Chico Pelúcia antecipa isso. Agora, você, como um gestor do interior que foi, da cidade de Uberlândia, é importante dizer o seguinte, que o fortalecimento do Fundo Estadual de Cultura fortalece também as políticas culturais no interior do Estado. Por quê? Historicamente, são os recursos do Fundo Estadual de Cultura, também com esse número mágico de 35%, que são destinados a projetos públicos das prefeituras municipais. Então, o crescimento do fundo acrescenta também recursos para o interior do Estado. E não necessariamente para prefeituras, via convênios, ou preferencialmente, feito aqui, para fundos municipais, e acho importante estar na lei, porque a lei está induzindo a criação de fundos municipais, porque diz que as transferências vão ser feitas de preferência para fundo a fundo, mas não necessariamente para... Eu, na minha opinião, isso numa regulamentação, poderia acrescentar que, preferencialmente para projetos de natureza permanente, como, por exemplo, infraestrutura cultural. Eu acho que... Agora, admito também a possibilidade que acho... Projetos de natureza permanente, por exemplo, são festas calendarizadas também. As festas... A gente sabe como as festas religiosas, as festas culturais, as festas vinculadas ao ciclo agrícola, são fundamentais para o interior. Isso devia ser considerado como projeto permanente também, embora, a princípio, seja feito por meio de eventos. O plano estadual eu já considero, tinha me esquecido disso, e já é a lei. A pergunta da Maria Helena, eu vou ser mais rápido, estou vendo o Bosco aqui olhando o relógio, eu também tenho que sair para dar aula. São duas, na verdade. Uma é sobre formação e como é que fica a questão dos conselhos dentro do Sistema Estadual de Cultura. Bom, a primeira é importante dizer que está no projeto de lei, entre os objetivos, no artigo 4, estimular a formação e o aperfeiçoamento de profissionais da área cultural. Nesse ponto, Lena, o projeto é conforme o artigo 216-A da Constituição também, que é a formação de gestores e públicos, privados, etc. e tal, é um dos componentes do sistema, em que você teve participação importante nos cursos de gestão que o Ministério da Cultura promoveu esses últimos anos todos. Eu não sei como é que anda o programa lá no Ministério. Eu sei que o Estado tem um programa. Eu até chamei a cesária aqui no cantinho para ver como é que estava, porque eu não estou acompanhando diretamente, mas já vai entrar, segundo ela, já na segunda versão do curso para conselheiros de cultura. O primeiro foi feito em convênio com o Governo Federal e foi a primeira experiência que o Governo Federal teve de um curso específico para a formação de conselheiros. Ela disse também que há uma vinculação também de cursos ao Pronatec, ou seja, há um programa de formação dentro da Secretaria de Estado que eu peço você que, para ter mais informação, entraria em contato direto com a Secretaria, mas existe a parte. Quanto à questão dos conselhos, eu acho que na terceira Conferência Estadual de Cultura, aqui de Minas Gerais, não sei se você se lembra, houve um acordo tácito entre o Ministério e a Secretaria de Estado, que não foi formalizado, mas que ele previa várias possibilidades. Onde tem conselho de patrimônio, manteria o conselho de patrimônio, e, caso ele não tivesse atribuições de política cultural em sentido amplo, bastaria uma emenda a ser aprovada nas câmaras municipais, incluindo a atribuição para esses conselhos de patrimônio e formularem também política municipal de cultura. Na minha opinião, do ponto de vista até jurídico, eu não acho nem que isso seria necessário, porque o conceito amplo de cultura na Constituição brasileira está no artigo 216, que é o artigo do patrimônio, onde está previsto que todos os... que faz parte do patrimônio cultural brasileiro todos os modos de fazer, criar e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira. Ou seja, o conceito amplo de cultura está aí. Agora, outra possibilidade é municípios que, maiores, possam ter dois conselhos, tem o Belo Horizonte, tem o Conselho de Patrimônio e tem o Conselho de Cultura. É uma opção, e o Conselho de Cultura ser responsável pela política maior, mais geral. E uma terceira opção que foi dada na época é a de você ter um Conselho de Cultura, aí naqueles municípios que não têm Conselho de Patrimônio, você ter um Conselho de Cultura com uma Câmara Técnica de Patrimônio, que também é possível, desde que isso não fira a transferência do ICMS cultural, que eu acredito que não. Então, eu acho que isso é facilmente... pode ser resolvido de forma mais fácil do que o governo passado imaginou e que, no fundo, era um argumento para não implantar o sistema. Vou te dizer isso com toda sinceridade. Vocês estão rindo, não é? Não é isso, é porque vocês concordam comigo. E a terceira pergunta de Patim, da... Esqueci seu nome. Da Nilcinea, é importantíssima. Nós... O Ministério da Cultura fez esforços enormes para criar um Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais, que, na verdade, não conseguiu. E, evidentemente, que sem um acompanhamento técnico do cumprimento de um plano, assim como sem um acompanhamento técnico de como estão sendo encaminhadas as demandas que saem das conferências, esses instrumentos viram puro papel, ritual. Então, a gente precisa de ter um sistema estadual de informação e dados culturais. Eu acho aqui, representando uma diretoria da Fundação João Pinheiro, espero que meus colegas concordem comigo, nós, como uma instituição de pesquisa do Estado, eu acho que é uma missão nossa contribuir com os municípios na formulação dos seus indicadores. E a gente, então, se coloca à disposição, desde já, do município de Patinga, para que a gente... Aliás, nós estamos com um projeto encaminhado já à FAPEMIG, de um observatório da economia criativa de Minas Gerais, que a gente vai reforçar agora de novo, não foi aprovado ainda, mas nossa missão é essa, pelo menos transferir tecnologia para os municípios, para monitoramento de metas através de indicadores culturais. Bernardo, temos uma última aqui, que é da Márcia, Márcia Betânia. Aquela que veio sem a pergunta e agora foi complementada. Bernardo, é possível perceber que o próprio Sistema Federal de Cultura, em suas unidades descentralizadas, não incorporou o Sistema Nacional. O que e como intervir nesse sentido? Dois, a política do ICMS Cultural é um modelo importante de visão de recursos e competências. Você não acha que Minas pode ampliar este modelo? Olha, as unidades descentralizadas do Ministério, você está se referindo ao IFAM, ao Afunarte, é isso? Eu vou passar essa pergunta para o Aníbal, porque eu não vou responder pelo governo federal aqui, não. Você desculpe, eu vou tirar o corpo fora dessa, mas eu não posso responder, de fato, pelo governo federal. Evidentemente, eu considero a legislação do ICMS Cultural uma das inovações mais importantes que aconteceram em políticas culturais no Brasil. Eu acho que, quanto mais aperfeiçoada ela for, melhor. Nós devemos isso ao ex-governador Eduardo Azeredo, é importante fazer esse registro, porque a lei chamada Lei Robiud foi aprovada na gestão dele. Você não acha que Minas pode ampliar esse modelo? Ou seja, além de ser para o patrimônio cultural, ser para a cultura em geral? É uma boa ideia. Eu acho que, como eu disse aqui antes, eu acho que também se você tem uma concepção de patrimônio cultural ampliada, e a Constituição, no artigo 216, nos autoriza a ter essa visão, e o próprio IEFA pontua ações de política cultural, não é verdade? Então, eu acho que a única forma de ampliar aí seria talvez de aumentar recursos, porque eu acho que, do ponto de vista do escopo, ele se adapta bem ao sistema estadual de cultura. É a minha compreensão a princípio. Obrigado. Obrigado, Bernardo. E passo a palavra agora ao Aníbal Macedo para responder às perguntas que a ele foram direcionadas. Como dissemos aqui, acabamos sempre extrapolando o tempo, e as respostas sempre são muito... acabam sendo muito breves, mas eu queria dizer a todos vocês que o que não ficar respondido à altura, e o que ficar respondido também podemos fazer a mesma coisa, nós estamos à disposição para receber todos vocês lá no escritório da representação, para que possamos, dentro das possibilidades, estar sempre ajudando e debatendo esses assuntos relacionados à cultura. Mas eu vou... Já incorporo as que foram feitas por escrito aqui, deputado? Sim, todas elas, por gentileza. Começando pelo que eu recebi aqui, a Priscila passou uma pergunta a respeito da importância da descentralização dos recursos destinados à cultura, e me parece que o processo de regionalização torna-se essencial para o fortalecimento dos pequenos municípios, como o MINC e o sistema estadual entendem esse processo de regionalização em Minas. Olha, no que diz respeito a Minas, o sistema estadual, eu vou fazer igual ao Bernardo, mas eu acho que toda tentativa, todas as políticas que têm sido discutidas, tanto no governo federal quanto no governo estadual, independente do momento, elas vêm no sentido de buscar essa descentralização e uma territorialização da distribuição. quando o Zé Júnior chegar aqui de novo, ele, inclusive, tem dados muito interessantes sobre essas variações e essa busca de territorialização do recurso. O que precisamos fazer é diminuir a distância para os municípios, entender as vulnerabilidades e, a partir daí, tentar discutir um pouco mais. No que diz respeito ao MINC, o MINC faz editais. Eu acho que temos que avançar muito na Lei Rouanet com relação a essa busca de um equilíbrio, mas eu acho que não tem solução de curto prazo nem solução mágica. É debater, discutir e, a partir daí, trabalhar junto. E aí é um ponto que eu acho importante. Não só a gente, o MINC, diminuir distâncias para os municípios, como... Cadê o João? Como eu e o João pararmos de falar que vamos fazer e fazer. Que dia a gente vai encontrar? Não, não vamos marcar esse negócio, porque a gente tem debatido muito isso, como que a gente pode interagir melhor, e acho que, fazendo a minha meia-culpa aqui, a gente viaja de um lado, viaja para o outro e não senta. Mas a gente precisa trabalhar junto para discutir esses assuntos. Bom, aqui a Betânia de Formiga, ela faz uma pergunta aqui que me deixa... Cadê a Betânia de Formiga? Betânia, você me deixa numa situação assim... Mas está aqui também... Que ela falou assim... Quando o público não simpatizante é exatamente quem está no governo, como que lida com a questão... O não simpatizante, como que se lida com a questão da cultura? Mais do que nunca, isso reforça a necessidade de uma articulação com a sociedade, uma articulação com os agentes culturais e o fortalecimento também dos segmentos culturais com o governo do Estado, com o governo federal e com a Assembleia Legislativa, seus deputados e o Legislativo Municipal. Não tem jeito. Com relação especificamente à Formiga, a gente encontra aqui no final, nós vamos juntos lá, se preciso for, eu conheço uma pessoa que está lá dentro do governo, então nós vamos chutar canela junto. Com relação à outra pergunta, que você falou da proposta literária com incentivo a jovens, não é isso? Olha, a gente teve uma reunião, nós trouxemos o diretor de livre leitura do Ministério, ficamos três dias com agendas, foi uma agenda, inclusive, muito interessante com a secretaria também, com a rede estadual de bibliotecas públicas. A gente tem algumas questões que a gente precisa encaminhar também juntos. Nós fizemos uma proposição de, aqui na Regional Minas, a gente trabalhar em algumas possibilidades encaminhar para o governo federal, porque eu acho que também é nosso papel ouvir e auxiliar o Ministério na elaboração de política pública. Nós não temos, no Brasil, no que diz respeito a estatais nacionais, nenhuma com edital para a área de literatura. Nós não temos editais no âmbito do Estado de Minas Gerais, especificamente pela literatura. Nós temos um problema de identidade. A literatura é tratada também pela educação e é tratada pelo sistema estadual. Isso cria sempre uma vulnerabilidade no sentido de a quem recorremos nesse momento. Mas eu tenho certeza que, hoje, o superintendente de bibliotecas públicas do sistema, ele tem trabalhado também nesse sentido para buscar uma equalização nesse aspecto. E nós vamos ajudar. Nós estamos pensando, inclusive, nós estamos trabalhando na ideia de criar um grande edital de circulação de eventos literários, porque essa questão da juventude, ela é extremamente importante, mas necessita, hoje, de um outro debate sobre o papel da leitura e da literatura, porque você tem uma troca muito grande dos novos leitores por novos... Eles saem do livro, vão para os tablets e não necessariamente eles estão lendo literatura apenas, e o português está cada vez mais diminuído. Então, tudo isso faz parte de um debate que precisa acontecer. Nós estamos num momento em que estão acontecendo os debates no interior para a formatação do plano de livro, leitura, literatura e bibliotecas. É interessante procurar saber do calendário quando que passa pela sua região, participa. Não tem como fazer política pública vencedora sem participação da sociedade. Eu vou repetir sempre isso. E esquece governo A, B e C. Nós temos que fazer com política de Estado sempre. E, no seu caso, nós vamos conversar também. Uma outra pergunta que veio da Thais, é para mim e para o Bernardo, que é a questão do que está sendo realizado para articular uma comunicação entre os 17 territórios regionais, para que os 853 municípios tenham informação e possam trocar informações culturais, colaboração e participação. Falando especificamente sobre o MINC, é o que eu falei no início, quando nós assumimos, nós resolvemos diminuir um pouco as distâncias e nós estamos, aos poucos, atualizando todo o cadastro de municípios e gestores. E, a partir do momento que nós atualizamos, nós estamos mandando informações, tutoriais e fazendo contatos telefônicos também. É um trabalho que é paralelo, obviamente, ao trabalho que o Governo do Estado também faz. Nós não podemos esquecer que as pessoas que hoje estão na Secretaria de Cultura estavam no Governo Federal, no momento da organização do Sistema Nacional. Então, eu acredito que todo o esforço é coletivo, mas, volto a frisar, não tem jeito de nós fazermos isso de uma maneira efetiva se os próprios municípios não mantêm os seus dados atualizados. Obviamente, tem muitos municípios que sequer sabem o que está acontecendo e outros que têm as famosas euquipes de cultura. E, nesse caso específico das euquipes de cultura, nós temos visto que uma solução muito interessante é a euquipe de cultura com a euquipe de turismo se associarem para poder um dar conteúdo para o outro e os dois juntos trabalhem, inclusive, a questão da economia e da cultura naquele município. É uma das coisas que eu não falei aqui no início, mas é muito bacana o que tem acontecido. Aqui teve uma outra pergunta. Eu só queria dizer para a Nilcindéia que é importante averiguar o seguinte, não preocupa com um plano decenal se ele vai estar um plano bom ou ruim para daqui a dez anos. Eu sempre ouvi uma máxima que o ótimo que é inimigo do bom. Então, façam o trabalho, façam o plano, de dois em dois anos eles têm a revisão e, a partir daí, vocês vão amadurecendo também no sentido de buscar formatos de como avaliar se essa política pública está funcionando. Mas você tocou no assunto que eu falei aqui desde o início. Não tem jeito. Precisamos colocar o cidadão, o usuário da cultura nesse debate. E, lá em Patinga, eu acho que vocês têm um dos melhores centros culturais que existem nesse estado e ele precisa também cada vez mais servir como mola de pesquisa, inclusive. Eu só queria dizer aqui... A Helena já foi embora? Já? Depois eu vou entrar em contato com ela, porque eu preciso conversar com ela também. E, terminar, eu acho que aqui o que era para eu responder, eu respondi, mas, para terminar, realmente, eu faço aqui a minha meia-culpa, tem quatro meses que eu e o João Miguel estamos falando que vamos sentar para conversar, a gente precisa efetivamente efetivar essa reunião para que a gente possa ver como que a gente pode potencializar os esforços de um lado, secretaria, de outro, MINK, porque a gente é importante entender o seguinte, a política pública, quando ela vem como sistema, o governo federal tem a função de estruturar esse sistema. A articulação com municípios e também o sistema estadual, ela vem como uma tarefa, digamos assim, do Estado. Mas o que existe hoje, e eu queria deixar isso muito claro, é que são esforços coletivos para que a gente possa realmente fortalecer esse sistema e fortalecer o debate sobre cultura. E, nesse aspecto, os palcos coletivos de cidades vizinhas, esse fortalecimento regional das ações locais, ela precisa acontecer, porque um município vai ajudar o outro, independente, inclusive, de quem são os governos. Porque, no momento que você cria uma situação como essa e os municípios funcionam, aquele que não está funcionando, ele fica até numa situação vulnerável diante da própria população da sua cidade. Obrigado. Muito bem. Agradecemos a Aníbal Macedo. E já estamos partindo para o encerramento aqui dessa primeira etapa, desta mesa. Lembrando a todos e a todas, e também, inclusive, aos telespectadores que nos acompanham através da Assembleia, através do site da Assembleia, de que, na parte da tarde, nós teremos mais duas mesas, sendo ela a cultura viva, o protagonismo dos atores sociais nas políticas da cultura, e também teremos a terceira mesa, que é o financiamento e fomento à cultura em Minas Gerais, vencendo as simetrias na distribuição dos recursos. Então, duas mesas de debates aí para a parte da tarde, superinteressantes. E eu gostaria aqui de encerrar essa primeira parte fazendo aqui uma homenagem aos artistas de Minas Gerais. Nós tivemos recentemente uma reunião com a Magdalena e também com o João Miguel, que é o secretário de Junto, conversando sobre a Casa dos Artistas em Minas Gerais, a exemplo do que já existe hoje no Rio de Janeiro. Hoje, até então, nós não temos um espaço específico em Minas Gerais para acolher os artistas e valorizar, assim, de uma forma mais direta os artistas. Então, eu estarei aqui apresentando um requerimento, Magdalena, em meu nome, em nome da Comissão de Cultura, e também com os deputados que passaram por aqui, outros que passaram na parte da tarde, ao governador do Estado de Minas Gerais. Faço questão já de fazer a leitura aqui, em homenagem a você e a sua participação conosco, a essa sua defesa à cultura de Minas Gerais, de forma muito especial também aos artistas. O requerimento com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja solicitado ao governador do Estado, Fernando Pimentel, que analise a viabilidade de que o imóvel construído por antiga hospedaria localizado no campus gameleira da Secretaria de Estado de Educação possa ser cedido aos sindicatos artistas e técnicos em espetáculos e diversões para que ali se instale um centro de acolhida e hospedagem para os artistas de Minas Gerais. Este prédio é um prédio onde já foi utilizado há bastante tempo atrás pela Secretaria de Estado de Educação. Este prédio está fechado há 17 anos e tem lá 310... São quantos apartamentos? Mais de 200 apartamentos e excelentes apartamentos que poderão ser muito bem utilizados pelos nossos artistas de Minas Gerais, sobretudo quando vier até a capital, para que eles possam ter um local mais acessível, um local para poder se instalarem, para poder se hospedarem aqui, porque sabemos que os artistas enfrentam essa dificuldade muito grande, sobretudo o que nós estamos discutindo e vamos discutir na parte da tarde, essa questão financeira. Então, por que não Minas Gerais? Por que não temos aqui a Casa do Artista na capital mineira, com a parceria com o Governo do Estado, João Miguel, para acolher todos os artistas de Minas Gerais que vierem até a capital mineira, tanto para apresentação de espetáculo ou para participar de algum evento, de alguma reunião. Então, fica aí esse nosso requerimento, com muita alegria e satisfação, endereçado ao nosso Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que tem sido muito sensível às questões da cultura de Minas Gerais, e eu tenho certeza absoluta que, neste caso, neste nosso pedido aqui, não será diferente. Quero aqui, João Miguel, já pedir também o seu apoio, o apoio do nosso Secretário de Cultura, Angelo Oswaldo, para que nós possamos efetivar o prédio existe, enquanto fechado há mais de 17 anos. Então, acho que é uma maneira do Governo do Estado dar um direcionamento melhor para esse prédio e, sobretudo, em homenagem aos artistas mineiros. Então, fica aí esse requerimento. Nós devemos apreciar, ainda hoje, se houver coro suficiente na comissão, caso, se não tivermos aqui o coro suficiente, nós iremos colocar em votação na próxima reunião ordinária, na próxima quarta-feira. Ok, Madalena, para a gente encerrar, então, essa mesa, e liberar a toma para o almoço, com a palavra. Olha, é muito difícil a gente falar só muito obrigado, porque, assim, muita gente acha que o governo só está fazendo sua obrigação. Mas acontece que, num caso desses, eu quero agradecer muito pessoalmente, eu não estou agradecendo nem o deputado, nem o secretário da Cultura, eu estou agradecendo ao Ângelo Osvaldo, como um homem de cultura, estou agradecendo ao João Miguel, estou agradecendo também ao deputado Bosco, como uma pessoa sensível que é e reconheceu esse nosso pleito, que já tem mais de 20 anos que eu estou pedindo, estou falando, pelo amor de Deus, para tudo enquanto é governo, e foi nesse governo que a gente encontrou essa possibilidade. O secretário Ângelo Osvaldo facilitou a nossa visita a esse prédio, é um prédio de 200 apartamentos que está, assim, lá abandonado, sem nada. É um prédio muito... que atende demais à nossa necessidade. Não vai ser um projeto igual à Casa dos Artistas, o Retiro dos Artistas do Rio de Janeiro. Nós ainda não teríamos essa possibilidade, porque lá é uma residência de artistas, são bangalôzinhos que cada um é a casa de um artista. A gente não teria, por enquanto, essa condição. Mas seria um lugar para receber artistas que vêm a Belo Horizonte, para participar de um evento desses, por exemplo. Aqui está vazio porque o pessoal não tem... Vem aqui, onde vai se hospedar? O pessoal vem se apresentar em Belo Horizonte, é preciso ficar naquela pedição danada, que todo mundo sabe como é que é, todo mundo que é produtor sabe o que é, fica pedindo desconto em hotel, ficar hospedando na casa dos outros, ficar com gente amontoada, com colchonete. Aí isso tudo parte para uma outra perspectiva muito mais confortável, muito mais digna, de receber os nossos artistas e acolher o pessoal. Esse espaço tem uma estrutura de restaurante também, com uma cozinha industrial abandonada. Então, quer dizer, a gente pode fazer convênios com o Senac, por exemplo, para outros cursos de gastronomia, e tornar ali um restaurante também que receba artista ou receba pessoas comuns artisticamente para fazer as suas refeições. Tem onde fazer uma galeria de arte, tem onde a gente colocar salas de ensaio. Então, quer dizer, é uma estrutura para o artista, de atendimento aos artistas. E que, a partir de já, eu queria pedir o apoio de todo mundo, dos artistas mesmo, de toda Minas Gerais, de todo mundo que está aqui, para ajudar a gente nesse esforço, para que a gente realmente consiga isso. Muito feliz. Muito bom, Magdalena. Com certeza, Magdalena, essa inspiração, esse pleito será acolhido pelo nosso governador Fernando Pimentel. Já contamos com o apoio do secretário de Estado da Cultura, Ângelo Osvaldo, com o apoio do nosso secretário, João Miguel, e, com certeza, com o apoio de todos os deputados dessa casa que vão ser convidados para assinarem conosco esse requerimento. Já tivemos a assinatura da Marília, já tivemos aqui a assinatura também do Duval Ângelo. Da mesma forma, vamos buscar o apoio de todos os deputados, e eu tenho certeza que nós vamos ter aí essa sensibilidade, com certeza, do governador Fernando Pimentel, presenteando aí os artistas em Minas Gerais, propiciando a eles um espaço para que nós tenhamos, de fato, em Minas Gerais, uma referência para os artistas, a Casa dos Artistas, aqui na capital mineira. E eu só queria saudar o Geraldo Afaete, que está ali também, que eu esqueci de falar, que ele é um grande lutador e batalhador também pela formação de artistas no interior. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Geraldo. A presidência agradece aos expositores, às demais autoridades e a todos os participantes para seu financiamento e política cultural da cultura viva em Minas Gerais. Daremos início à segunda mesa deste debate. Registro aqui a presença do nosso líder de governo, deputado Duval Ângelo, convido a deputada Marília Campos para compor conosco aqui a mesa de debate. ... Lembrando a todos e a todas que nós tivemos no início da manhã, a primeira mesa de debate, cujo tema foi Sistema Estadual de Cultura, Desafios Institucionais, Participação Social e Articulação dos Municípios Mineiros. que estiveram nesta mesa primeira conosco, o senhor Bernardo Mata Machado, também a Madalena, vice-presidente do Conselho de Políticas da Cultura do Estado em Minas Gerais, e também o Aníbal Macedo, representante do Ministério da Cultura em Minas Gerais. E, neste momento, compondo esta nossa mesa, eu convido o senhor Juca Ferreira, secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte, e ministro do Estado da Cultura, nos períodos de 2008, 2010 e 2015 e 2016. Juca Ferreira, seja bem-vindo, ministro. Convido também a tomar assento a esta mesa, o senhor João Miguel, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Cultura, por gentileza. Seja bem-vindo, João Miguel. E, com satisfação também, convidamos o senhor Paulo Moraes, jornalista, mestre em gestão pública e sociedade pela Universidade Federal de Alfenas, fundador da Associação Cultural Viraminas de Três Corações, e pesquisador e militante da Rede de Pontos de Cultura no Brasil e na América Latina. Por gentileza. Muito obrigado pela presença. Paulo Moraes, seja bem-vindo. Os interessados em participar do debate deverão se inscrever junto aos assessores da Assembleia de Minas Gerais, que estão aqui presentes neste recinto, podendo formular perguntas por escrito aos ilustres convidados, indicando o expositor que deverá respondê-la ao final de cada mesa. Então, portanto, já fica aí aberta as inscrições para aqueles que desejarem formular as perguntas, ou por escrito ou verbalmente, por gentileza, queiram se inscrever então com os nossos assessores. Iniciando a fase de exposições, informo que cada expositor esporá de até 15 minutos para a sua apresentação, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Com alegria e satisfação, esta presidência concede a palavra ao senhor Juca Ferreira para a sua exposição. Seja bem-vindo, caro ministro e secretário da Cultura de Belo Horizonte. Nós estamos colocando até 15 minutos, mas, se V. Exª demandar um tempo maior do que esse, com certeza iremos permitir ao senhor para que o senhor possa dar, de fato, essa contribuição que Minas deseja e precisa do senhor, principalmente desse debate do sistema da cultura de Minas Gerais, e com foco aí para a questão também do financiamento e fomento à cultura. Seja bem-vindo, caro ministro, mais uma vez, a palavra do senhor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Quero começar agradecendo o convite e parabenizando a casa por estar organizando um debate e um seminário sobre as questões relevantes da cultura, eu vou procurar fazer da forma mais sintética possível. Toda a ideia de sistema de cultura, eu trabalhei no Sistema Nacional e depois na Secretaria Municipal de São Paulo. A ideia de sistema é para integrar todas as instituições que compõem a gestão pública, criar uma relação saudável com o meio cultural e possibilitar a definição de prioridades, definição de estratégias que tenham amplitude da área cultural. Quando nós chegamos, em 2003, no Ministério da Cultura, o Ministério já existia há 17 anos, mas não tinha ainda se constituído como um pensamento, como prioridade, como... não tinha nem definido a missão. Qual é a missão do Ministério da Cultura? Para que serve? Isso é uma questão que voltou agora, na medida que estão querendo destruir o Ministério da Cultura, tem gente dizendo que o Brasil não precisa de Ministério da Cultura, então, de alguma maneira, é importante partir daí. Até nós chegarmos, havia uma visão, eu diria estreita, de confundir cultura com arte apenas. Na verdade, a arte ocupa um papel importante no conjunto da dimensão simbólica de uma sociedade, mas a cultura é muito mais abrangente. Isso, desde o início do século passado, já se sabe, a antropologia e outras áreas do conhecimento deram uma contribuição enorme para dar visibilidade a esse conjunto complexo que podemos chamar, assim, da dimensão cultural da sociedade. Gilberto Gil, uma vez, disse uma coisa que eu acho que sintetiza bem. Tudo que é relevante para a sociedade e ultrapassa o limite do funcional entra na dimensão simbólica, faz parte da cultura, e assim deve ser compreendido. Valores, saberes, comportamentos, dimensões de leitura da sociedade, do mundo, é um território extremamente complexo e amplo, e, de alguma maneira, tem que interessar o poder público na medida em que esse conjunto, mesmo com todas as autonomias e independências de cada área, as linguagens artísticas, manifestações tradicionais, a formação e os saberes, as tecnologias, mesmo entendendo que são dimensões que têm um nível de autonomia grande, elas fazem parte do sistema cultural de um país e têm suas capilaridades importantes com todas as outras dimensões da sociedade. Se você quer ter uma estrutura pública de gestão que dialogue com essa complexidade, você tem que se propor a tratar esse conjunto da forma mais abrangente possível, ou seja, evitar uma seleção que, por exemplo, dizer, não, só vamos trabalhar as linguagens artísticas, não, só vamos trabalhar teatro e deixar dano, não, todas as dimensões são importantes. Evidentemente que essa leitura criou um problema que é a ampliação do problema, a ampliação da dificuldade em você ter meios e instrumentos para se relacionar com esse conjunto, mas é assim que deve ser tratado. Então, nós partimos para essa ampliação do conceito, consolidamos essa leitura mais ampla, e o segundo movimento importante, ainda no plano conceitual, foi entender que a missão do poder público junto à cultura é satisfazer as necessidades e demandas culturais da sociedade. Com isso, você coloca a cultura no plano que ela deve ser tratada de direitos fundamentais da sociedade, tão importante quanto comida, moradia, saúde. Então, a cultura precisa ser tratada como parte central do projeto de desenvolvimento do país, como parte dos direitos a que todo cidadão e cidadã tem de acesso. Isso, às vezes, induz alguns a entender que o papel do poder público é levar cultura para a sociedade. Isso é uma leitura equivocada, simplória, superficial e paternalista, porque, na verdade, a sociedade faz cultura, mesmo em condições absolutamente degradadas do ponto de vista social, em áreas onde os direitos mais elementares não se realizam, acossados por traficantes, por sistema policial corrupto que massacra e que tem um tratamento autorizado com essa população, independente das condições sociais, porque, na verdade, a cultura é o que nos diferencia de todos os outros mamíferos, a necessidade e a possibilidade de simbolização, independente das condições sociais. Então, daí é que você vê, e nós acabamos chegando, já sabíamos, mas acabamos chegando a um perfil que a sociedade brasileira, e não só brasileira, a sociedade latino-americana em geral, para compensar a ausência de Estado, a ausência de direitos, situação social degradada, a sociedade desenvolveu uma verdadeira tecnologia de atingir a dignidade e criar condições para o pleno desenvolvimento da condição humana através da cultura. São mais de 100 mil grupos culturais, projetos culturais, ações culturais que a comunidade desenvolve autonomamente no Brasil, em todos os quadrantes, nas grandes cidades, nas cidades médio-porte, nas pequenas cidades, nas periferias, na área rural. Então, são manifestações tradicionais, são manifestações contemporâneas, são bibliotecas comunitárias, são clubes de cinema, às vezes fazendo filme, inclusive, são orquestras, são grupos musicais, uma infinidade de formas, mas fazem parte de um conjunto que eu chamaria, a grosso modo, como a manifestação soberana e protagônica da sociedade. A sociedade tem um protagonismo. Então, o papel é uma visão paternalista achar que é o Estado que vai levar a cultura. Na verdade, o Estado tem que levar parte da cultura que a sociedade não faz. Por isso que as bibliotecas são importantes, por isso que os centros culturais são importantes, por isso que os teatros são importantes, porque a estrutura pública tem que disponibilizar a complementação do que a sociedade não faz, para que, de fato, a gente possa dizer que nós estamos numa sociedade onde o acesso à cultura é pleno, é 100% disponibilizado para todos. Esse processo começou com o ministro Gilberto Gil, vem se desenvolvendo, nós tivemos que fazer uma verdadeira revolução na estrutura pública de cultura no Brasil, teve o engajamento e a participação de quase todos os estados e muitos municípios no Brasil. A segunda conferência de cultura que nós fizemos envolveu quase 300, desculpe, quase 300, não, 80% dos municípios brasileiros, 83% dos municípios brasileiros participaram da segunda conferência nacional, que era exatamente para definir o conjunto da ação que cabe ao poder público. Então, esse perfil já está mais ou menos definido. Eu acho que, por uma certa questão política, Minas Gerais participou, mas não tão intensamente como deveria ter participado dessa transformação, que eu diria, radical no conceito de gestão pública da cultura. Então, esse processo foi desenvolvido no Brasil inteiro e as políticas, programas e ações foram se desenvolvendo. Eu vou dar uma ideia de duas pontas importantes desse processo. Quando Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura, nós fazíamos menos de dez filmes por ano no Brasil. Depois do desastre, do desmonte da estrutura cultural no governo do Collor de Melo, destruíram a Embrafilme, não colocaram nada no lugar, houve uma desresponsabilização do poder público com a produção cultural e com a cultura em geral. Nós estávamos aí, depois de oito anos do governo Fernando Henrique, nós fazíamos menos de dez filmes por ano. Hoje estamos fazendo quase 200 filmes por ano, já conquistamos uma parcela do mercado cinematográfico brasileiro, mais de 20%. Ainda é pouco, temos possibilidade de conquistar mais, não é a hora de discutir aqui como a estratégia para conquistar mais de qualquer jeito. Já conquistamos mais de 20%, sem usar o artifício da cota de tela. Já é superavitária a atividade, ou seja, gera mais dinheiro do que é posto pelo governo, atividade cinematográfica. O Brasil está ganhando prêmios em vários lugares. Isso é fruto de uma política que, no início, teve uma certa dificuldade de ser compreendida, inclusive por parte importante dos cineastas brasileiros, que reagiram dentro de uma perspectiva farinha pouca, meu pirão primeiro. E nós disponibilizamos para o Brasil inteiro recursos dentro de uma política de valorização da atividade cinematográfica e audiovisual. Hoje tem estrutura de produção de cinema em audiovisual em todos os estados brasileiros, em todas as capitais brasileiras. Hoje não é só o cinema de Rio e São Paulo, o cinema mineiro, inclusive, é um dos cinemas ascendentes no Brasil nesse momento, que é fruto dessa política geral. Essa possibilidade foi disponibilizada através da responsabilização do poder público com essa produção, mas tem o cinema do Ceará, tem o cinema da Bahia, tem o cinema de Pernambuco, tem o cinema de Brasília, tem o cinema do sul do Brasil. Ou seja, é uma política que foi desenvolvida a partir desse processo que eu estou descrevendo, de assumir o conjunto e, especificamente, a responsabilidade do Estado brasileiro junto a essa produção. Vou pegar outra ponta, que foram os pontos de cultura. Os pontos de cultura se tornaram tão conhecidos, tão relevantes, tão valorizados, que, hoje, pelo menos seis países no mundo já adotaram esse programa Cultura Viva e já estão desenvolvendo o que é. Eu chamaria do ovo do Colombo, é algo tão simples os pontos de cultura, tão simples, não é fruto de uma parafernália conceitual. É o seguinte, o Estado reconhece que a sociedade produz cultura, reconhece que há um protagonismo cultural importante por parte da sociedade, constatamos que mais de 100 mil grupos culturais existentes na sociedade, como eu disse anteriormente, de várias naturezas, e o papel do Estado é o quê? que é estender o apoio, o financiamento, o incentivo, reconhecendo que todos têm direito aos recursos públicos. Então, em vez de fazer só editais genéricos, onde você bota para concorrer produtos e fenômenos culturais absolutamente distintos, nós começamos a direcionar parte dos recursos públicos para financiar esse protagonismo da sociedade. As exigências eram mínimas, dois anos no mínimo de existência, a relevância do que vinha sendo feito, então, na apresentação da proposta, tem que ser antecedida no histórico daquele grupo, daquele projeto, daquele programa, e, com isso, nós abrimos uma porta gigantesca para qualificar, valorizar, apoiar esse protagonismo cultural da sociedade. Em muitos lugares do Brasil, em muitas localidades ou na periferia de muitas cidades brasileiras, esses projetos, essas ações culturais eram a única relação que aquela comunidade tinha com a cultura, o único caminho para construir dignidade social. É uma verdadeira tecnologia que o povo brasileiro inventou de compensar essa ausência do Estado, ausência de direitos, essas condições absolutamente dantescas de vida, foi através da cultura e através de programas, projetos e ações. É uma infinidade enorme, é inacreditável a diversidade e a complexidade. Inclusive, em aldeias indígenas, encontramos grupos culturais de jovens que já têm um nível de informação de como funciona a nossa sociedade, muitos deles têm celular, por rádio, por outro sistema que não é esse que a gente utiliza nas cidades, têm um nível de informação, mas querem continuar sendo índios. Então, hoje, tem mais de 100 cineastas indígenas desenvolvendo um olhar específico. Eu encontrei no interior de Pernambuco, foi muito comovente, eu fui numa cidade que eu não me lembro agora o nome, e fui recebido por uma orquestra de lavradores, um membro da comunidade local, foi morar em São Paulo, morou 20 anos, se transformou em maestro, estudou, se transformou em maestro, e, a partir do momento da vida, sentiu necessidade de voltar para prestar um serviço à sua comunidade, no caso, rural. Foi lá, montou uma orquestra, os lavradores jovens trabalham até três horas na lavoura, saem correndo para ir estudar música sinfônica, tocaram bar, tocaram Vila Lobos, e com razoável qualidade, não deixando dever a ninguém. Isso, reconhecer essas práticas culturais, no interior do Amazonas, bibliotecas comunitárias que saem de barco emprestando o livro, recolhendo na volta e pegando as encomendas para depois voltar a satisfazer a curiosidade intelectual daquelas comunidades. Ou seja, parte do que o poder público devia disponibilizar já é disponibilizado por iniciativa da própria sociedade, então é preciso reconhecer a importância, e não é só projetir o Mambembe, não, tem muita comunidade, essa orquestra que eu citei, não deixa nada a dever à escola que a classe média frequenta de arte, mas tem cinema, produção de cinema, produção de literatura, saraus, é uma quantidade enorme de iniciativas. E o que aconteceu foi que o Estado reconheceu que existe, que essas comunidades, mesmo excluídas socialmente, têm direito de acesso à cultura, e o Estado tem obrigação de prestar esse serviço. Então, se por um lado é importante montar sistemas para ganhar uma eficiência, uma eficácia, a intervenção do poder público articulando os diversos níveis e horizontalizando o conjunto da gestão cultural, muito mais importante ainda, e só ganha sentido o sistema se, de fato, ele tiver serviço de políticas culturais democráticas e que garantam que o Brasil, no século XXI, vai dar o pulo do gato no sentido dessa exclusão horrorosa que a gente é obrigado a conviver e que nos leva a não ter possibilidade de manter as experiências democráticas no Brasil. Frequentemente, nós somos abalados por golpes, por... Tudo isso tem uma base cultural, uma falta de sustentação na sociedade, falta de valores, de aceitação do outro, da necessidade de incorporar o conjunto da sociedade nos benefícios sociais. E a cultura cumpre um papel importante nisso. Então, tudo que foi feito tecnicamente, no sentido organizacional, inclusive o sistema, só pode ser avaliado se ele está a serviço, de fato, de aumentar essa eficiência e eficácia a serviço de uma democratização, de uma acessibilidade, de um apoio ao conjunto dos artistas e produtores culturais. E eu incluiria também, como uma missão estratégica, desenvolver uma economia da cultura saudável no Brasil. Saudável é que não é monopolizada, não é restrita apenas às grandes empresas culturais, mas que esteja, de fato, o acesso de todos. Então, é importante essa reflexão, mas essa reflexão não pode esquecer o ponto de partida. Tudo isso só é importante sistema, melhoria técnica, mecanismos de fomento e incentivo, só tem sentido se, de fato, ela for pensada por conjunto da sociedade, inclusive para compensar as desigualdades e as deficiências que a sociedade produziu nesses 500 e tantos anos. Então, essa discussão é importante por isso. Mesmo a gente passando um momento difícil economicamente, acho que a gente tem que dar suporte ao que já conquistamos na área cultural e avançar ainda mais, porque o Brasil não enfrentará os desafios do século XXI sem garantir duas coisas, educação de qualidade para todos e acesso pleno à cultura por parte de todos os segmentos sociais. Então, é esse, no fundamental, que eu acho que é o ponto de partida para a gente começar a conversar sobre isso. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Agradecemos as palavras do Sr. Juca Ferreira, atual secretário da Cultura de Belo Horizonte e ministro da Cultura também, que deixou uma marca indelével no Ministério da Cultura pelas suas ações e, sobretudo, pelas suas lutas em defesa da cultura do Brasil e de Minas Gerais. Muito obrigado mais uma vez, Juca Ferreira. Queremos, antes de passar a palavra para o próximo expositor, agradecer e registrar a presença do secretário adjunto de Cultura de Belo Horizonte, Gabriel Portela. Muito obrigado pela presença. agradecer também a presença do presidente da Cufa Central Única das Favelas, Francis Leigh Henrique. Francis, muito obrigado a você, esposa, também pela presença. e agradecer ao pessoal também do Val, lá de patrocínio, secretário municipal de Cultura e Patrocínio, Eliane Nunes, aqui presente, também prestigiando aqui esse debate, João Cacheta, gestor de Projeto de Cultura e Patrocínio, e Waldir Júnior, gestor de Comunicação também de Patrocínio. Muito obrigado pela presença. Esta presença concede, neste momento, a palavra ao senhor João Batista Miguel, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Cultura, para as suas apresentações. Boa tarde, presidente Bosco, deputado Dorval Ângelo, líder do governo, deputado Amarília, nosso eterno e querido e valorizado aqui em Minas, ministro da Cultura e, hoje, secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte, meu irmão de caminhada, Paulo. Eu tenho uma grata satisfação de participar desta mesa hoje, representando a Secretaria de Estado da Cultura, na apresentação deste projeto de grande importância para a cultura de Minas Gerais, deputado Bosco, uma vez que ele nasce a partir de um processo de escuta atenta, afetiva e efetiva em diversos setores da nossa comunidade cultural, em Minas Gerais. Ele nasce também a partir de uma necessidade do Estado reconhecer diversas expressões que estão à margem das políticas públicas de cultura. Ele nasce a partir de uma proposta de cada vez mais democratizar os recursos públicos, reconhecendo a importância e a grandeza que a expressão cultural de Minas tem. E, hoje, eu penso que é um dia muito importante mesmo, porque esse processo, processo de construção de políticas públicas, ele ganha um recorte muito importante no seguinte quesito. Nós tivemos aprovado por esta Assembleia Legislativa, por este Parlamento, o Plano Estadual de Cultura, um plano que foi amplamente debatido em 12 regiões do Estado, com um trabalho excepcional desta Assembleia Legislativa, com apoio técnico da Secretaria de Estado da Cultura, e, nesta casa, foi apresentado a partir desse processo de escuta às regiões e foi aprovado e sancionado pelo governador, há poucos dias, o Plano Estadual de Cultura, que, a nosso ver, abre o caminho para um novo formato de se pensar a política pública de cultura para o Estado de Minas Gerais. E, hoje, nós nos reunimos aqui, mais uma vez no Parlamento, na importância que é discutir isso no Parlamento, que é a unidade representativa augusta da sociedade, para pavimentarmos, ou buscarmos aí, pavimentarmos este caminho que nos foi apresentado. E qual seria esta pavimentação? Seria a discussão desses três projetos que estão sendo apresentados hoje, desde a parte da manhã. O primeiro, que cria o Sistema Estadual de Cultura e coloca Minas nesta filiação ao Sistema Nacional de Cultura. O segundo, que trata desta nossa mesa, hoje, a Lei Cultura Viva, que nós vamos aprofundar, evidentemente, com o debate. E o terceiro, que trata sobre os novos mecanismos de fomento e incentivo às culturas. Numa metáfora bastante significativa da nossa mineridade, a gente pode pensar o Plano Estadual de Cultura como pano de fundo. E esses três projetos como o triângulo de três lados, de igual valor, que vai sendo colocado em cima desse plano, em cima deste pano, para a construção desta bandeira cultural de Minas Gerais. E, nesse sentido, cabe a nós discutirmos, hoje, nesta tarde, qual a validade, a importância e a necessidade de se pensar, para o Estado de Minas Gerais, uma Lei Cultura Viva, a implementação dessa Lei Cultura Viva. O que isso implica? Implicará, de fato, na vida cultural de Minas Gerais. O Estado reconhece, hoje, deputado Bosco, que há uma grande dificuldade, seja pela burocracia, seja pela... a própria linguagem muito burocrática e técnica que a Secretaria desenvolve, os seus editais, as suas manifestações, mesmo querendo flexibilizar, democratizar, mas ainda não ocorreu, de fato, um acesso a todas as possibilidades de expressões artísticas de Minas Gerais. Isso é evidente na representação que nós temos aqui. O Estado, hoje, sabendo que existem as diversas expressões que não são amparadas pela formalidade de uma institucionalidade jurídica, de uma pessoa jurídica, de uma personalidade jurídica, para o Estado, mesmo existindo, estas expressões não são reconhecidas a ponto de receberem, por parte do governo, por parte do Estado, os seus investimentos, as suas possibilidades de investimento e de disponibilidade de recursos. Então, nesse sentido, nós temos bastantes expressões aqui hoje. Quantas expressões da cultura popular, hoje, existentes no nosso Estado, por isso de reis, congados, marujadas, capoeiras, que existem, de fato, realiza o importante papel na municipalidade, onde ela está, ativa a vida cultural daquele município, mas, por não ter um CNPJ, ela é inexistente para o governo do Estado, para a política pública de cultura do Estado. Quantas expressões como as culturas urbanas, nas suas diversas linguagens, enriquecem o calendário cultural dos municípios e não são e não podem ser, hoje, atendidas pelo formato que existe hoje com as políticas de cultura do Estado. E, assim, nós espalhamos por tantas outras expressões, quantas expressões, por exemplo, do artesanato, dos terreiros, das manifestações afro-brasileiras, dos grupos de teatro amadores do Estado de Minas Gerais, dos músicos e, assim, nós vamos aumentando o nosso leque de exemplos para mostrar que, de fato, as políticas públicas ainda de cultura não atendem a contento à grande pluralidade de Minas Gerais e esse grande tesouro que nós temos. E é nesse sentido que nós apresentamos, a partir desse processo de escuta, e, evidentemente, quero fazer aqui uma justa citação ao Conselho Estadual de Políticas Culturais, que, a todo tempo, tem alertado a secretaria, alertado o governo para a importância que têm essas expressões que estão marginalizadas das políticas públicas. E, nesse ambiente, nós apresentamos, então, esta proposta que hoje será debatida, discutida, enriquecida pela sociedade que aqui está presente e, evidentemente, pelo rico debate que esse parlamento dará a essa questão. Por isso, eu gostaria muitíssimo de lembrar este Conselho Estadual de Políticas Culturais do Estado de Minas Gerais pelo trabalho que tem desenvolvido no sentido de nos subsidiar, nos apresentar essas propostas para que fossem trabalhadas pelo governo, e o governador Fernando Pimentel, o secretário Ângelo Osvaldo, carinhosamente, acolhendo todas essas propostas, sabendo como o reflexo da sociedade apresenta a este parlamento para início de discussão. É importante, sim, que nós tenhamos esta preocupação. A política é pública, ela não pode ser uma política simplesmente de governo para setores específicos e para nichos específicos, mas ela deve ser pública para o verdadeiro sentido de política pública, para todos aqueles que têm interesse e desejo de participar. E, nesse contexto, já está disponibilizado pela Assembleia Legislativa o texto para que seja analisado, para que seja estudado, para que seja debatido pela sociedade e pelo Parlamento. A nossa preocupação é trazer dentro dessa proposta a valorização daquilo que o ministro Juca falou há pouco, das expressões dos pontos de cultura que foram e são, a nosso ver, uma política acertada, que foi desenvolvida, que foi oferecida à população do Brasil para a área da cultura. Os pontões de cultura nós temos também esta preocupação em atender e, de modo bastante específico, fazer com que as nossas expressões culturais sejam valorizadas em igualdade. Como diz Maria Helena Chaui, quando secretária de Cultura de São Paulo, não existe mais cultura, menos cultura. Existe a cultura, a cultura que brota dentro das realidades, dentro das condições que ela tem para se desenvolver. Então, nesse sentido, eu tenho a satisfação de colocar à disposição a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, a pessoa do secretário Ângelo Osvaldo e de toda a nossa equipe, que aqui também está presente, para receber todas as colaborações que serão evidentemente apresentadas nesta Casa Legislativa, a fim de oferecermos um projeto que seja a cara da necessidade e da querência dos fazedores de cultura do nosso Estado de Minas Gerais. Então, muito obrigado, estamos à disposição, vamos para o debate daqui a pouco. Muito bem. Agradeço as palavras do secretário adjunto, João Miguel, que tem sido um parceiro constante desta comissão, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sobretudo na condução das discussões desses projetos ligados diretamente à questão da cultura. a presidência concede a palavra ao senhor Paulo Moraes para a sua participação e contribuição para este debate. Seja bem-vindo novamente, Paulo. A palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas da mesa. Estamos aqui hoje com, nesse auditório, muitos colegas da caminhada do programa Cultura Viva, alguns pontos de cultura, a Vânia, a Alba, a Marcia Betânia, o Nil, o Francis, o Mestre Primo, alguns colegas que... a Cláudia, que é a memória do programa Cultura Viva aqui no Estado, o César também, teve nessa caminhada com a gente nos últimos anos do programa Cultura Viva. Então, vou falar um pouco dessa perspectiva, traçar essa caminhada que foi até chegar nesse momento, que é a apresentação da Lei Cultura Viva, e falar também um pouco, acho que é importante a gente registrar que, na verdade, a grande novidade dessa lei que a gente está discutindo aqui hoje é o programa Cultura Viva, porque as outras discussões, apesar de serem extremamente urgentes e preemientes, elas já, de certa forma, já são certa consciência, a gente já está batalhando em torno, por exemplo, da paridade entre o fundo e o incentivo fiscal há muitos anos, e o sistema também já é uma discussão, nas conferências a gente já debateu muito, e o Cultura Viva, na minha opinião, é uma das, talvez, a principal novidade desse projeto de lei, porque ele inova, traz mais novidades, como instrumentos de gestão dessa política pública e da relação do Estado com a sociedade civil. Na minha opinião, a gente está satisfeito com a proposta de tentar equalizar o fundo com a lei, com o incentivo fiscal, essa divisão que está sendo feita entre 35 e 65. 65. Eu acho importante falar que é muito legal, mas, na minha opinião, ainda é uma divisão muito tímida. a gente, o artigo 216-A da Constituição, que o Bernardo falou hoje de manhã, ele prevê, permite aos estados e municípios destinar 0,5% da receita líquida para o fundo, eu acho que a meta, no longo prazo, tem que ser essa, não quero também ficar aqui desmerecendo a conquista que a gente está prestes a conseguir desse fortalecimento do fundo, mas também tem que dizer que a gente precisa, para fazer política cultural, a gente tem que pensar ainda em subir mais alguns degraus nessa caminhada aí. Nós estamos felizes, mas sabendo que é um caminho que a gente está percorrendo. Então, a gente sabe que é um avanço, mas, além da questão do montante do recurso que vai entrar no fundo, a gente precisa pensar também em como que esse recurso vai ser gerido, e como que esse recurso a gente vai fazer essa parceria do Estado com a sociedade civil na gestão dos projetos culturais. O fundo, quando ele foi criado, de uma certa forma, ele era uma resposta já à lei de incentivo à cultura, e que importou do mecanismo do incentivo fiscal alguma das suas lógicas de gestão dos projetos, mesmo, de concepção dos projetos. Uma questão que a gente pode colocar, esse cronograma de 12 meses que os projetos do fundo permite ao empreendedor executar, ele é uma lógica meio que centrada no financiamento de produtos culturais. Você vai fazer um espetáculo, vai lançar um CD, vai lançar um livro, e aí a gente que é empreendedor, a gente fica muitas vezes, como a gente não, dentro dessa linha até do que o Juca comentou mais cedo, agora, de iniciativas que não têm amparo do mercado e precisam do financiamento público para poder conseguir alavancar, esse processo, esse tipo de concepção de projeto muitas vezes não atende, porque todo ano a gente tem que voltar a buscar o apoio do Estado, e a gente faz um trabalho que não é valorizado, que é esse trabalho de prestação de contas, o trabalho de refazer o projeto, todo ano a gente reinventa a roda para buscar os mecanismos de incentivo, de fomento. Isso a gente tem uma perda muito grande até de mão de obra, a gente desgasta muito com isso, e a lógica do programa Cultura Viva é um pouco diferente. Eu vou até então lembrar que, quando foi a chegada do ministro, do Gilberto Gil, na equipe de transição ainda do governo Lula, eu não estava lá não, Juca, mas eu já li a respeito, a gente já procurou saber que, quando foi a chegada do... teve o pessoal do movimento da cultura hacker, do software livre, que já entendia esse campo tecnológico como uma área que devia ser explorada pelo Ministério da Cultura, era uma área que devia sair um pouco dessa linha só tecnológica e a gente passar um pouco por... era uma época em que não existia nem YouTube nem Facebook, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. E, além disso, tinha um outro movimento que fazia parte do programa de governo, que estava assumindo na época, que falava em base de ação cultural, que eram equipamentos culturais construídos nas periferias de grandes cidades, era então um investimento em infraestrutura, mas era uma infraestrutura um pouco estrangeira, que cairia nas comunidades com a perspectiva de que aquilo, por si só, ia fazer com que a vida cultural fomentasse. Aos poucos, quando foi sendo debatido essas propostas, chegou na ideia de que não financiar o investimento em concreto, em cimento, mas fazer o investimento nas pessoas. E foi daí que surgiu essa ideia, esses dois movimentos que estavam ali participando, criaram um pouco essa ideia de investir nas pessoas e de desesconder o Brasil. Era uma das frases que o ministro gostava de usar na época. Então, investia também, além de investir nos projetos, também vinculava os projetos à compra de kits multimídia, câmera de vídeo, computadores, acesso à internet, para a gente poder também tirar alguns processos criativos da invisibilidade. Então, começaram a aparecer os primeiros editais, formulou esse projeto, então, vamos investir em projetos plurianuais, projetos de três anos, a gente vai reconhecer as iniciativas culturais das comunidades e vamos celebrar os convênios, que era um instrumento jurídico que tinha disponível na época. E aí começou um outro embrólio, que foi o embrólio da preparação jurídica desses grupos para poder lidar com essa burocracia dos convênios. A gente viveu, durante muito tempo, continua vivendo ainda um processo quase de criminalização das ONGs, do terceiro setor. Os departamentos, os tribunais de contas, os departamentos jurídicos dos governos, não sabem lidar, eles demonstraram isso, que não sabem lidar com essa diversidade cultural brasileira. Então, a gente teve muito problema de prestação de contas de vários pontos de cultura que celebraram o convênio, principalmente nos primeiros editais, diretamente com o Minc, no livro do Célio Turino, tem um caso que é ponto de cultura do Brasil de baixo para cima. Ele tem um exemplo que é emblemático, que fala de um ponto de cultura do Ceará, que ficou com a prestação de contas parado mais de um ano no Ministério da Cultura, porque eles compraram um relógio de parede de 20 reais, usando a rubrica de material didático. E, quando chegava uma diligência, você respondia, mas a sua prestação de contas voltava para o final da fila de todas as prestações. Então, eles pediram para explicar, na hora que o pessoal explicou, voltou para o fim da fila, demorou um ano para ser analisado, e o pessoal alegou que era aula de dança, então, que o relógio de parede era, na verdade, um recurso didático para aquela aula. E isso era 120 mil reais que ficava parado numa comunidade precisando executar o projeto. dentro de todo o Cultura Viva, ele mostrou o quanto o Estado estava despreparado para lidar com esse tipo de iniciativa cultural. E começou a pressão, então, também, para que se regulamentasse, criassem um instrumento jurídico novo. Não era só na área da cultura também, a gente teve problemas em outras áreas, e aí que veio sendo formulado o marco regulatório das organizações da sociedade civil, por um lado, e, por outro lado, veio também a pressão para criar a Lei Cultura Viva. A Lei Cultura Viva, a perspectiva era de criar, de transformação dessa iniciativa dos pontos de cultura em uma política de Estado, que não ficasse só restrita ao governo do presidente Lula. Então, teve todo esse movimento, que foi essas duas leis, o MIROSC e a Lei Cultura Viva, foram aprovadas em 2014, tanto que uma, o MIROSC, é a Lei 13.019 e a Lei Cultura Viva 13.018, foram aprovadas juntas no Congresso Nacional. O MIROSC, ele criou, para regulamentar o repasso de recursos do governo para a sociedade civil, criou os termos de fomento e termos de colaboração. A perspectiva já era de desburocratizar, mas, como a gente sabe que a gente está vivendo essa situação mesmo de muita desconfiança, de muita denúncia, muita fiscalização, o MIROSC não conseguiu emplacar sozinho a questão da desburocratização, o pessoal voou em cima, e ele acabou se tornando o termo de fomento e colaboração também um instrumento quase parecido com o convênio, dada a complexidade das suas exigências. E aí, o termo de compromisso cultural, que é um instrumento criado pela Lei Cultura Viva, ele acabou saindo fora de algumas das várias exigências do MIROSC. E, hoje, ele é um instrumento jurídico pensado na Lei Cultura Viva para iniciativas culturais pensado para o campo da cultura. Por isso que eu estou falando, que acho que é importante citar, porque, na hora que a gente está fortalecendo o FEC agora, e que a gente tem o termo de compromisso cultural, que é citado nessa Lei do Sistema Estadual de Cultura, a gente tem a oportunidade, que está caindo no nosso colo, de colocar o ponto de cultura como o programa prioritário do Fundo Estadual de Cultura no trato com a sociedade civil, nas parcerias, porque a gente tem um instrumento jurídico mais adequado e a gente pode inovar na gestão do Fundo Estadual de Cultura. Eu acho que, hoje, não dá mais para a gente ter o fundo com esses projetos de cronograma de 12 meses. A gente precisa investir em fazer cronogramas plurianuais, fazer projetos de três anos. Nas comunidades, no interior, principalmente, que é o foco do Fundo Estadual de Cultura, a gente ter o recurso garantido por três anos, a gente aprende a planejar, a gente aprende, inclusive, a lidar com o poder público local, a debater o PPAG, porque a gente consegue se perceber, pelo menos, numa perspectiva de médio prazo. Então, a gente consegue deslocar um pouquinho daquela dependência das prefeituras e a gente consegue também ter um pouco mais de independência para pressionar a prefeitura, inclusive na adesão ao sistema, participar do conselho com um pouco mais de independência, dos conselhos municipais. E aí a gente foge também um pouco dessa armadilha que é investir em produtos culturais e começa a investir em processos, processos continuados de três anos, que eu acho que é o mínimo para o amadurecimento cultural. Esse tipo de projeto, à medida que a gente consegue fazer projetos de médio prazo, a gente fortalece mais os vínculos com a nossa comunidade, porque a gente vai estar sempre podendo dar um atendimento, mas receber, abraçar a comunidade com um pouco mais de tranquilidade. Por isso que eu acho que é importante a gente colocar, pensar toda essa política de cultura viva como sendo o eixo central do novo sistema estadual de cultura. e lembrando que, além disso, o ponto de cultura, a nossa contrapartida enquanto ponto de cultura é mais do que a contrapartida puramente financeira, igual a que a gente tem hoje. A gente tem também a contrapartida da participação, a gente participa dos fóruns do Cultura Viva, os fóruns dos pontos de cultura, as comissões de pontos de cultura, a gente faz arranjos temáticos, a gente faz arranjos territoriais, e a gente começa a reconhecer o trabalho dos nossos pares, que no formato atual, cada projeto realiza o seu, a prestação de contas, as vezes a gente entregou, nosso vínculo com o Estado acabou, a gente não precisa nem articular uns com os outros, se quiser pode, mas não é uma obrigação. A perspectiva do Cultura Viva com a rede, e a rede estadual já teve mais de 190 pontos, que aos poucos foi mingando com a falta de perspectiva, a gente pode pensar nesse trabalho em rede. Eu acho que aí, no artigo 42 dessa lei que está sendo debatida aqui hoje, o inciso II, faltou, sabe, João Miguel, acho que falta citar o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura como instância de pactuação. Está lá o CONSEC, está o Comitê Gestor da Política de Cultura Viva, mas a gente não tem um fórum que é uma instância primordial para a gente romper o isolamento entre as iniciativas culturais. A gente tem ainda algumas questões como a autodeclaração que está sendo prevista na lei. Eu sou a favor da autodeclaração, acho que ela é positiva, mas, para ela funcionar, a gente precisa ter também mais previsibilidade em relação à continuidade do programa. Eu acho que, já foi falado aqui mais cedo, a gente precisa ter garantia de que não vai ter contingenciamento do Fundo Estadual de Cultura, a gente precisa ter previsão de quantos projetos a Lei Cultura Viva, para sair do papel, quantos pontos de cultura vão ser implantados ano a ano. A gente tem que ter essa noção. e a gente precisa ter também um pouco mais de capacidade do Executivo de lidar com os pontos de cultura, principalmente nesse processo de prestação de contas, que, mesmo com capacitação que os 100 pontos de cultura combinados com o Estado que a gente teve, a gente ainda tem alguns projetos que estão sendo penalizados, estão parados lá, estão tendo muita devolução de recursos, e a gente espera que isso seja amadurecido. Enfim, eu acho que eu falei muito aqui, eu estiquei, mas é isso, a gente debate aí. Obrigado. Obrigado, Paulo, por sua colaboração, sua intervenção. Agradecemos os participantes pelas informações prestadas. Neste instante daremos início à fase de debates. A palavra será concedida aos deputados e aos participantes que desejarem formular perguntas aos expositores. Para tanto, informamos ao público que as questões poderão ser formuladas por escritos ou oralmente indicando o expositor que deverá respondê-lo. Como é de praxe aqui em todos os eventos, a gente pede quem for usar o microfone que se apresente, até para efeito das notas taquigráficas aqui da reunião. E, em função de nós democratizarmos, pedimos que a pessoa tenha até três minutos para formular a questão. Se puder ser com tempo menor, é bom. Porque tem, acho que, outra mesa logo em seguida, para a gente completar, e eu, de manhã, falei da necessidade, e da urgência de nós votarmos logo esse projeto na Comissão de Cultura, porque depois ele vai para outra comissão, que é a de Comissão de Fiscalização Financeira, já passou na Constituição e Justiça, onde eu fui relator, e aqui eu quero informar, para, como lá é uma comissão das mais demoradas, nós aprovamos o projeto na íntegra, até no sentido de respeitar esse fórum, se tiver que ter alguma modificação, terá numa comissão temática, não de mérito, não numa comissão de constitucionalidade. Então, lá foi aprovado na íntegra como está o projeto. Agora, é bom deixar bem claro que esse projeto, apesar de ter sido feito pela secretaria, ele é fruto dos seminários do ano passado para discutir o Plano Estadual de Cultura. Então, ele, de alguma forma, entrou em sintonia com o que foi discutido anteriormente. Com a palavra, Léo Moraes, e, logo em seguida, Mário Antônio de Almeida. Léo, por favor. Tudo bom, gente? Boa tarde. Meu nome é Léo Moraes, da Casa de Shows Autêntica. Eu sou músico também. Eu queria, primeiro, dizer que a gente está muito otimista e ansiosos com a chegada do Juca. Começa hoje. E a gente quer ver como essas ideias tão lúcidas vão... Como isso vai acontecer no âmbito regional, nas ações pontuais. A minha pergunta é uma pergunta e um apelo a vocês. Eu acho que a gente está precisando urgentemente de políticas públicas de palcos permanentes, de apoio aos palcos permanentes. Para quem conhece a Autêntica, que é uma casa de shows voltada para a música autoral, contemporânea. E a gente recebe artistas do mundo inteiro, mas a gente sempre coloca artistas locais na programação. Nós temos uma série de eventos que são voltados para a formação. A gente tem as Sessões Autênticas, que são um evento de palco aberto, onde o Tony Horta toca, logo depois toca um menino que montou uma banda semana passada. E é um evento que é muito legal, mas é deficitário para a casa. A casa tem uma certa dificuldade para conseguir manter essas ações, porque, embora a gente tenha um reconhecimento muito grande dos nossos pares, dos músicos, do Brasil inteiro e do público, a gente sente até uma certa hostilidade do poder público com relação ao que a gente faz. Porque, na hora de exigir meia entrada e tudo, a gente é cultura. No resto, a gente é boate. Então, a gente sente essa dificuldade. E a gente vê que, em outros países e outros locais, eles têm políticas justamente para ajudar esse tipo de local a se manter. Então, eu gostaria de saber de vocês, em especial do Juca, saber se isso é um assunto comentado nas reuniões e perguntar o que vocês acham a respeito disso. Obrigado. Nós que agradecemos ao Léo Moraes. E nós vamos aqui adotar o seguinte critério, até no sentido de poder agilizar, Juca. Nós vamos abrir a palavra para as perguntas. No final, cada um dos debatedores irão responder às perguntas que foram dirigidas. Convido agora, para fazer a sua participação, Mário Antônio de Almeida Costa. É isso? Marco Antônio. Marco Antônio de Almeida Costa. Eu sou presidente da Associação do Projeto Estação Cultura, que atua no Distrito de Miguel Burnier, no município de Ouro Preto. Eu fiz duas perguntas, mais direcionadas ao João Miguel e também ao Paulo Moraes. A primeira, como fortalecer essa garantia à cultura, ao cidadão, diante dos interesses políticos e econômicos que vivemos nesse Estado minerador? Levanta a bandeira de Miguel Burnier, que é um distrito que remete à história dos caminhos de Vila Rica, Fazenda de José Álvares Maciel, o início da industrialização do nosso país, e hoje se encontra com uma população cada vez mais esvaziada pelo interesse econômico das mineradoras instaladas nesse distrito, que pressionam a comunidade. Uma comunidade que hoje tem 250 habitantes e possui uma corporação musical, um congado, um coral e um mestre artesão. E, se não tivermos ações políticas e o Estado, a atuação do Estado, nós, infelizmente, vamos perder Miguel Burnier, porque a sociedade civil está num esforço tremendo para que essa garantia seja feita. Já tivemos projetos aprovados em lei de incentivo, fundo estadual, isso tudo partindo da sociedade civil, e enfrentamos a omissão do poder público e esse interesse econômico em esvaziamento da comunidade. Nas falas anteriores, tanto Durval Ângelo fala que se tirar a cultura de um povo é como se tirar o ar de um povo. Marília Campos também faz uma referência muito importante à necessidade da cultura no nosso Estado. A segunda pergunta vem em relação ao ICMS Cultural, que também foi citado por alguns palestrantes hoje, e eles colocam essa importância do ICMS, até uma pergunta foi colocada nesse investimento do ICMS Cultural, e eu pergunto se é possível uma forma de que os meios para se conquistar o ICMS Cultural, que são os tombamentos, o reconhecimento de bens culturais, e isso possa realmente se reverter a esses meios, porque lá no distrito de Miguel Burnier, em 2012, foram três bens tombados como patrimônio histórico e elevou a pontuação do município de Ouro Preto, que conquistou um recurso importante para o município, pelo ICMS Cultural, que nós tivemos em 2016 a queda da cruz de cantaria da igreja de Nossa Senhora dos Chiqueiros dos Alemães, e se não fosse a sociedade civil, esses fragmentos estavam se perdendo lá no solo, e nós conseguimos acomodá-los, não de forma melhor, adequada, mas conseguimos acomodá-los e recolher. Não teríamos, este ano, o roubo das portas de Pinho de Riga, da igreja de Nossa Senhora Auxiliadora dos Calastrois, essas duas igrejas são igrejas do século XVIII. Nós não teríamos tentativa de arrombamento da estação ferroviária de Miguel Burnier, bem tombado também. Então, essa pergunta é o seguinte, esses bens elevaram a pontuação do ICMS Cultural do município, e o município é totalmente omisso a esses bens, e que estão extremamente abandonados. Se não fosse a sociedade civil, nós já não teríamos mais o distrito de Miguel Burnier. Obrigado. Nós que agradecemos, Marco Antônio, e já convidamos a senhora Cristiane Peireira dos Santos, de Paracatu, para sua participação. Cristiane, que é da Associação de Condutores de Turismo de Paracatu. Boa tarde a todos. Você já me apresentou, não é, Bosco? Uma pergunta é para o Juca. Juca, a gente está aí, como o Paulo bem relembrou, nossa luta para estarmos onde estamos hoje com esse plano, com o Plano Estadual de Cultura, com agora o sistema, e principalmente focando a questão do financiamento da cultura em Minas Gerais. eu queria saber de você o seguinte, se o caminho que você trilhou lá atrás, e também o Paulo lembrou bem, trouxe aí a nossa memória, se é o mesmo que nós aqui em Minas devemos fazer para alcançarmos uma porcentagem de financiamento mais significativo para a cultura. ver se a gente chega ao que estava proposto anteriormente, que é um e meio, ou até mais que isso, que a gente sabe que, como já foi dito na parte da manhã, Minas Gerais é uma... são várias, são muitas, detêm cultura muito abrangente e com relatos, como a gente acabou de escutar, espalhados não só nesse município, nesse distrito, mas em Minas Gerais como um todo. Então, qual o caminho para nós alcançarmos, de fato, um financiamento que nos dê o ar que nós precisamos para viver? Como bem disse na parte da manhã, se eu não me engano, o Ângelo Oswaldo. E, para o Bosco, dentro dessa mesma linha, Bosco, lá atrás a gente brigou muito para chegarmos a esse 1,5%, lutamos demais, fizemos, ficamos até uma hora da manhã em discussão para conseguirmos garantir o que foi vetado agora. Qual o caminho, sem ser esse 1,5%, para chegarmos? Lembrando, aí eu trago para a nossa reflexão, para tentarmos chegar em algum lugar mais concreto, o que o Ângelo relatou na parte da manhã, que ele pegou o fundo sem fundo, e, no primeiro ano, foi mais de, me lembre os números, 1 milhão? Oi? 7 milhões. No momento em que nós estamos falando de crise, de falta de dinheiro, tentando tomar passos para trás de algo que eu acredito que é possível. Eu acredito. E eu aproveito o relato também do nosso amigo do Ministério da Cultura, que falou mais cedo, do senhorzinho de 94 anos. Eu acredito que nós podemos, sim, dar o ar, o oxigênio necessário, potente, para a cultura de Minas Gerais. Aí, sim, nós vamos conseguir falar de prioridade na cultura. Como fazer isso, Bosco, na atual realidade, de uma forma concreta, para ser aprovado no parlamentar? Obrigada. Nós agradecemos à Cristiane. E, antes de passar a palavra à próxima participante, eu quero contar com a colaboração de todos e todas, da vontade nossa de deixar a palavra aberta para que a pessoa pudesse se expressar e falar todo o tempo. Mas nós temos uma limitação de tempo, até porque essa é a segunda mesa de uma terceira, onde nós vamos entrar mais na questão do financiamento. Então, já houve perguntas agora, nessa mesa agora, ou seja, vai ser interessante e inerente na próxima mesa. Então, peço e conto com a colaboração de todos para serem mais breves nas suas participações. Agora, com a palavra, Vânia. Vânia Cuenca, é isso? Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, mas vou pela fé. Vânia, por gentileza, o nome completo... Vânia Cuenca, da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura e do Centro de Atividades Comunitárias Jardim Canadá Nova Lima, Secretaria de Cultura. A minha pergunta é para o João Miguel, embora o Paulo tenha contemplado aqui na questão de falar sobre a importância de entrar nesse financiamento desse novo marco e o encontro dos pontos de cultura. Nosso último fórum foi em 2015, em Paracatu, e poucos puderam estar presentes por causa da distância e falta de financiamento para que pudesse ter esse encontro. E é muito importante a gente se reunir, porque são culturas de base, e ali a gente tem muito a trocar um com o outro e fomentar a política pública, de cada lugar, de cada região. E a gente não tem como encontrar devido à falta de verbo. Então, que tivesse realmente uma visão para esse financiamento, para esse novo marco, a gente ter esse encontro financiado pelo Estado. Vânia, muito obrigado. E, na conclusão, a sua indagação será respondida. Márcia Horta, é isso? Betânia Horta. Betânia Horta. Então, boa tarde. Juca, aproveitando essa experiência sua, vinda de Brasília, da área nacional de implantação do sistema, e agora em Belo Horizonte, que é um território privilegiado para pensar esse princípio da gestão tripartite, união, Estado e o município, enquanto a gente está ainda nessas outras buscas de financiamento, os dois mil e tantos municípios já aderidos, em processo de formação e etc., mas acredito que essa gestão tripartite possa ser exercitada. E, à medida que ela for exercitada, isso vai replicando também para centenas e inúmeros de outros municípios que estão por essas Minas Gerais afora. E Belo Horizonte é um território privilegiado. São inúmeras instituições federais, inúmeras instituições estaduais sediadas aqui, e aí o município de Belo Horizonte, porque é essa gestão compartilhada. Enquanto esse fundo de manutenção da cultura não vem, vamos nos entrelaçar na gestão compartilhada e fazer novos avanços desse sistema nacional. Chega uma hora que eu tenho a impressão que estagnou, mas acredito que não. Estamos aí persistentes. Agradecemos a participação da Marcia Betânia Horta. E vamos à próxima participação, Marlúcia Albino dos Reis. Após a Marlúcia, será a vez da Cláudia, ou Ara. Pode ficar aí já no aguardo, Cláudia. Boa tarde a todos. Meu nome é Marlúcia Albino dos Reis, sou de Conselheiro Lafayette, presidente do Instituto Sociocultural Meraki, recém-criado, mas já direcionando um trabalho na cultura há muitos anos. E a minha questão é junto com a Secretaria da Cultura, porque nós temos dois casos em Conselheiro Lafayette, apesar do nosso excelente secretário da Cultura, que faz um trabalho ímpar. Mas nós temos, como a minha instituição recém-criada, de acordo com o marco regulatório, e nós temos mais de 20 instituições lá, desde banda de música, coral e demais, inclusive Congado, que não têm documentação, mas existe um currículo imenso na cultura da nossa região. E, com isso, as duas posições são impedidas de entrar nos editais, seja ele estadual, municipal, inclusive emenda parlamentar, e exige que tenha um ano, e nesse um ano, que tenha efetiva iniciativa à cultura. Eu queria saber como se sobrevive uma instituição nesse primeiro ano, já que não pode participar de edital, já que não recebe emenda parlamentar, e, ainda assim, tem que ter um currículo direcionado à cultura para que possa prestar serviço sociocultural à própria comunidade da cidade. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a Marluci. E agora, neste momento, com a palavra, Cláudia Oara, por gentileza. Boa tarde, gente. Boa tarde. Agora é secretário, não é mais ministro, então é secretário. Então, secretário, olha... Uma vez ministro, sempre ministro. Eu fui ministro da República, não da realeza. Boa, boa. Olha, eu fiquei durante 13 anos na representação regional do Ministério da Cultura e trabalhei com o programa Cultura Viva desde o início. Então, quando a gente participa e trabalha com um programa dessa dimensão, a gente não tem como não participar mais, mesmo que você não esteja no programa. E eu tenho recebido muitas mensagens, muitas perguntas de várias pessoas que estão ainda nas instituições que participam do programa, por que no site do Ministério da Cultura não tem mais o programa Cultura Viva? E, inclusive, um grupo de pesquisadores me procuraram da universidade, pedindo que, se eu pudesse colaborar com a busca de informações do programa. Então, eu até contribuí muito e gostaria que, já que a gente está aqui, nesse momento tão importante do Sistema Estadual de Cultura, de estar discutindo o programa e tendo a sua participação e a participação de toda a comissão estadual que está aqui presente hoje e outros também pontos de cultura que não foram da rede estadual, e sim dos outros editais, como tem várias pessoas aqui. Então, eu gostaria muito de solicitar, inclusive, a Assembleia, a Secretaria de Estado, que peça, aproveitando até o Aníbal, que está aqui também, que é da Regional, que peça a eles que coloquem novamente o programa, porque o programa está acontecendo no Brasil. Não existe essa possibilidade de não estar acontecendo. Mesmo com todos os problemas, ele está acontecendo, as instituições estão funcionando, estão trabalhando, e, se você entra no site, você não acha nenhuma informação do programa Cultura Viva. Então, eu gostaria muito de deixar essa mensagem aqui. Muito obrigada. Nós agradecemos, Cláudia Huara, grande parceira da condução dos trabalhos do Plano Estadual de Cultura. Faço a palavra agora ao Gilberto Neves. Gilberto, que é assessor do deputado Rogério Corrêa. Isso. Também do Ponto de Cultura Estrela Guia, lá de Uberlândia, eu queria fazer a pergunta para o Juca. Eu ia fazer a pergunta para o Bernardo, mas o tempo era curto. Eu dirigi o senhor. Tendo em vista que a ideia do sistema de cultura é fincado na proposta de parceria entre os três entes da federação, para que haja uma sinergia, para que haja uma conjugação de esforços e também da sociedade, como o senhor avalia, atualmente, a disposição do Ministério da Cultura e desse governo, que, inclusive, trabalha em cima de uma proposta de congelamento dos orçamentos por 20 anos, o que seria, então, uma vez a gente votando esse sistema de cultura aqui em Minas agora? A implantação dele, tendo em vista que é importante, é necessária a participação da União. Em vista dessa avaliação, qual seria a estratégia? A gente vai tentar convencer o Ministério da Cultura à disposição e boa vontade deles ou não? Teria que ter uma estratégia de mobilização da sociedade para poder recuperar isso aí. Essa é a proposta que eu queria fazer para a sua avaliação. Muito obrigado, Gilberto. Isso já foi anotado aí pelo Juca. O penúltimo, e gostaríamos de dizer que já se encerrou aí as inscrições. Então, temos mais duas participações. Convido a fazer a sua participação, o Jonas. Boa tarde a todos, à mesa. É a segunda vez que eu participo hoje. Bom, como pesquisador, eu tenho andado pelo interior de Minas Gerais, que é um estado grande, 853 municípios, nós bem sabemos que nos últimos anos, aquela velha teoria do estado mínimo, o estado só vem na sua questão, o estado no sentido territorial, ele é grande, não consegue diminuir. Nós bem sabemos disso. Agora, juridicamente, as pessoas vêm diminuindo. É nesse contexto que eu quero... O estado, ele se diminui juridicamente, mas ele, no sentido jurídico, ele não está presente em certas... Quem está lá sabe disso. Quem já sentiu isso sabe do que eu estou querendo dizer. Às vezes tem... Por exemplo, nas regiões mais desenvolvidas do estado, dentro do mapa político, as regiões mais ricas, os municípios são pequenos, e tem uma sinergia. Tem força política, econômica, para fomento cultural. Agora, nas regiões mais pobres, os municípios são grandes, e ali tem muitos povoados, povoamentos tradicionais, tem muitas... E ali a gente vê... Ou seja, a cultura, ela é inerente ao ser humano, porque ela tem a ver... O ser humano é um ser que pensa, sente, e tem a capacidade de expressar o que ele pensa e o que ele sente. É aí que nasce a cultura. As pessoas criam suas formas de ser, de pensar, de agir, etc. Relacionada à religião, ao clima, e, assim, as questões sociais. Mas nessa ausência do estado, nessas regiões mais pobres, onde tem esses povoados, a gente encontra muito a cultura viva. Quando eu falo cultura viva, é a cultura de raiz mesmo, aquela que tem a ver com a tradição, com a história de Minas. E, por exemplo, a gente encontra, exemplo, Congados, a gente encontra grupo de expressões africana, indígena, essa miscigenação racial, religiosa e cultural também. Muitas vezes, essas pessoas fazem da tribo ao coração para se manter. como fazer esses grupos, que muitas vezes não têm nenhuma, como eu posso dizer, uma capacidade intelectual para desenvolver a questão jurídica, se organizar e até mesmo ter um acesso à lei em si. Se o estado tem uma... ele é pequeno juridicamente, como fazer essas pessoas terem acesso à lei em si? Às vezes, só para concluir, às vezes tem pessoas lá que... também esses municípios têm uma questão, que eu quero até expor isso aqui, a questão do clientelismo e do paternismo. Às vezes, entra um político local que dá apoio, mas tem outros que vêm e tiram o apoio. E tem perseguição, tudo. Então, como fazer essa questão popular ter acesso? Como o secretário adjunto falou, deixar da lei ter um alvo específico e um nicho específico. é esse contexto que eu quero contribuir e perguntar como fazer, articular para essas pessoas que tenham acesso direto para não se tornar vítima ou refém de um interesse de um padrinhamento político local ali. Ok, Jonas. Muito obrigado pela participação. Vamos agora para a última participação. Marcos. Marcos Maia, é isso? Por gentileza. Tudo bem? Eu sou o Marcos, eu sou historiador, trabalho com a pesquisa de história do Carnaval, de Belo Horizonte e do samba, e sou assessor da deputada Marília Campos na área de cultura. Então, eu queria fazer uma pergunta rápida aqui, principalmente para o Juca, que é a questão dos pontos de cultura principalmente na cidade, no setor urbano. Então, qual o setor? No caso do Carnaval, no caso do samba. Eu queria saber se você tem alguma, com certeza, provavelmente, conhecimento de experiências de pontos de cultura ligados ao samba, a grupos de samba, principalmente de comunidades carentes e tal, porque em Belo Horizonte existem centenas de grupos de samba, de grupos principalmente em periferia, e que são desarticulados entre si e que não estão participando desse processo, dessa revitalização dos blocos de carnaval de rua, que em sua grande maioria são blocos ligados à classe média. da minha pergunta, mas vai voltado para os setores do samba, principalmente de setores de comunidades carentes, de favelas, etc. Ok, muito obrigado, Marcos. E agora vamos passar a palavra aos nossos expositores, para que eles possam responder às perguntas que foram feitas, às indagações. E eu começo, então, com o secretário, ministro. Juca, é com você. Esse negócio de sempre, ministro, me cria dois problemas. Um com o ministro atual, sempre que tiver um ministro atual. E o segundo é comigo mesmo, quando eu não me reconheço no governo e no ministério. Então, eu fui ministro, sou secretário com muita honra da cidade de Belo Horizonte e tenho minhas diferenças profundas com esse governo, ao ponto que não o reconheço como legítimo. É só uma marcação de posição que eu acho importante. Olha, toda vez, desde que eu cheguei, já tenho quase dois meses aqui. A secretaria começa hoje, mas eu estava dirigindo a fundação. Eu conversei com mais de 1.300 pessoas da cidade. Algumas conversas coletivas, outras com um número menor de pessoas. As coletivas foram em cima das diversas áreas, dança, teatro, música, cultura popular tradicional, cultura popular contemporânea, circo, e por aí lá vai. A impressão que me dá é muito boa. Primeiro, da qualificação. Segundo, que a cultura de Belo Horizonte e de Minas, por extensão, está ascendente. Vem travando suas batalhas. Não se reconheceu de forma majoritária no governo passado. Tem uma expectativa positiva na atual gestão. Tem uma expectativa e já tem uma relação estabelecida com o governo do Estado. E tem uma demanda que é o subtexto de tudo que foi dito aqui, que é a institucionalização dos direitos culturais, ou seja, transformar em leis, em regulamentos. E isso é muito bom, porque o direito, quando é institucionalizado, ele ganha uma consistência e uma estabilidade maior. Duas outras pessoas perguntaram algo relativo como funcionou o sistema nacional se o Ministério da Cultura não tem demonstrado maior compromisso com esse processo que vinha se dando, evidentemente, o atual. Isso é um problema, realmente, porque nós estávamos em processo de transformação, por exemplo, da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é dinheiro público, que é disponibilizado para fomentar e financiar a cultura, mas através de um modelo perverso onde quem define o que é meritório é o departamento de marketing da empresa. Então, você tem aí uma distorção fantástica. E uma segunda distorção que eu já tinha apontado quase numa vidência de que, no dia que tivesse crise econômica e os empresários ficassem assustados, eles não dariam continuidade ao financiamento, mesmo sendo um dinheiro de graça, porque, na hora da declaração do imposto, ele recebe de volta. E é o que está acontecendo. O dinheiro encolheu, desapareceu. Desapareceu o governo federal, o dinheiro do governo federal, desapareceu o dinheiro da Petrobras, desapareceu o dinheiro do BNDES, e os empresários hoje estão demonstrando menos entusiasmo em investir na Lei Rouanet. Então, a parte federal está complicada, e isso está trazendo problema para todas as dimensões, manifestações e atividades culturais, porque uma parte substantiva, se nós tivéssemos conseguido fazer a transformação da Lei Rouanet, que não acaba o fomento privado, o incentivo fiscal, mas transforma numa questão pública. Basicamente é o seguinte, você pega o dinheiro que vai ser reservado para o investimento através da Lei Rouanet, e deposita no Fundo Nacional de Cultura. Se o empresário está disposto a dar 10%, 20%, você associa para os projetos aprovados, você associa a empresa, a marca da empresa, e você tem um plus, que é esse dinheiro privado. Se o empresário não estiver disposto, o dinheiro público pode ser liberado diretamente para o empreendimento que for aprovado, sem precisar essa mediação da marca de uma empresa. Isso facilita, encurta o caminho, dá uma natureza de uso público do dinheiro público, não desaparece nada, porque esse dinheiro que precisaria do aval de uma empresa vai sair de todo jeito para... e com uma grande vantagem que tem a ver com uma pergunta que eu não me lembro exatamente quem fez, mas quem fez vai se reconhecer na resposta. Você, ao criar o sistema nacional, você tem que ter a contribuição do governo federal, dos governos estaduais e do municipal. Uma das principais contribuições previstas, no momento estava se criando o sistema, e que está na reforma da Lei Rouanet, é a possibilidade da transferência, fundo a fundo, do dinheiro federal para os governos estaduais e municipais, sem grandes traumas, sem grandes burocracias. Com a diferença do Fundo de Educação e de Saúde, que não é automático, obriga a um processo de melhoria, avanço de investimento em processo significativo. Ou seja, você estabelece a cooperação institucional nos três níveis e cria um mecanismo de transferência dos recursos desburocratizado, dentro de proporcionalidades, para que todos os estados recebam, que hoje não é o caso. Por exemplo, Minas é muito prejudicado. A região sudeste fica com mais de 80% do dinheiro da Lei Rouanet, mas Minas só fica com 10% desse dinheiro, porque vai para Rio e São Paulo que é quem monopoliza o processo por motivos óbvios. As empresas querem investir onde estão os consumidores, então criou um círculo vicioso com dinheiro público, isso é que é pior. Então, para o sistema nacional funcionar plenamente, é preciso da participação dos três entes e que abra portas para que o ente privado também manifeste sua responsabilidade social na cultura. 100% de renúncia não é fazer mercenato com dinheiro público, é meter a mão no bolso público para fazer reforço de marca de empresa. Na verdade, é essa em resumo. Então, é preciso ter a participação, é preciso ter uma aderência a essa visão que vários disseram aqui, da necessidade de ter um projeto realmente generoso, de apoiar todas as dimensões possíveis da cultura. Se você tem dinheiro, você pode ir desdobrando os editais para atender a todas as áreas, para não obrigar entes tão diferentes, agentes culturais tão diferentes, concorrer ao mesmo dinheiro, porque aí você prejudica a parte mais fragilizada, por exemplo, o artista novo, que está ainda em fase de afirmação, ou a cultura popular concorrendo com grupos absolutamente constituídos e bem estruturados. Então, a complexidade dos editais é um dos segredos da democratização. Nós criamos no Governo Federal um observatório de editais exatamente para ir cada vez evoluindo mais, porque se o edital é capaz de ser iluminado por um conhecimento grande da área, de o que a área necessita, na própria redação do edital, você vai abrindo a possibilidade de atender a várias demandas. O companheiro ali falou de investimentos permanentes, criando espaços para a música se apresentar, mas todo grupo permanente tem dificuldade no Brasil, porque ele tem que estar feito sapo, consegue um dinheiro, dá um pulo, aí cai de novo, tem que começar tudo do zero. Não há uma visão de permanência, não há visão de continuidade, não há visão de longo prazo, não há visão estratégica de financiamento. é o que a gente tenta criar, inclusive, ampliando as formas de financiamento da cultura, nesse ProCultura, que é a visão de evolução sem os entraves da Lei Rouanet. Olha, caminho trilhado é caminho trilhado. Uma vez eu descobri que tinha um mendigo na Bahia que era artista plástico de primeira linha do Uruguai. Por algum motivo, ele estava ali na rua. Eu fui lá conversar com ele e disse, amigo, por que você não volta para o Uruguai? Lá tem um sistema de previdência social mais desenvolvido da América Latina, lá você vai ter condições mínimas de sobrevivência. Ele disse, alto lá. Os caminhos foram feitos para isso e não para voltar. Eu achei genial, eu respeitei a lei de a boca e deixei ele viver a história dele sem nenhuma interferência. Os caminhos são muitos. As experiências servem só para você não ter que redescobrir o fogo. Mas cada lugar, cada momento tem suas singularidades. Muitas das condições que nós tivemos nos últimos anos, em várias cidades, no Brasil inteiro, o momento é outro. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica, de contenção de despesa do poder público em todo o Brasil, nos três níveis. Estamos vivendo um momento da bossalidade, de estar na rua dizendo besteira. Eu nunca vi as besteiras serem ditas com tanta vaidade, tanto orgulho e tanta segurança. O racismo, que sempre foi envergonhado no Brasil. Agora, as pessoas, você vê a internet, está cheia de manifestação racista, e mesmo na área pública, as pessoas tendo orgulho de discriminar outras pessoas. O machismo, a homofobia, a coisa da... escola sem partido, que, na verdade, traduzindo aquilo ali, é escola sem gerar consciência e visão crítica do mundo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, uma tentativa de fazer a roda da história retroceder. Então, quem está construindo política pública tem que saber que o momento é adverso em termos do cenário nacional. Mesmo que Minas está vivendo um movimento contrário de crescimento, de institucionalização, isso gera necessidades que a inteligência nossa descubra caminhos para garantir a continuidade desse processo sem se contaminar com esse ambiente retrógrado, de retrocesso. Evidentemente, nós temos 2018 aí pela frente, e a sociedade brasileira possivelmente corrigirá o rumo se não houver nenhum grande acidente de percurso. Mas é preciso entender isso, de que cada momento é um momento, cada lugar é um lugar, os processos não se repetem, Minas tem uma área cultural muito qualificada, tem... você vê a fala aqui é qualificada, todo lugar que você vai é qualificado, e as pessoas estão buscando institucionalizar algumas coisas até com atraso em relação a outros lugares do Brasil, mas estamos vivendo um momento de crescimento e temos que zelar por isso, porque eu tenho certeza que, dentro de pouco tempo, Minas vai se tornar uma referência para a reconstituição democrática do Brasil. Digo isso com a maior tranquilidade, porque tenho certeza disso, porque eu que me mexo aí pelo Brasil inteiro, vejo que alguns estados no Nordeste, no Sudeste, só Minas está vivendo isso, e Minas tem uma possibilidade privilegiada pela cultura de dar uma contribuição, de reconstituir normas e padrões de relação do Estado com a cultura, e de alguma maneira está acontecendo no plano estadual, e uma das minhas missões é ir constituindo esse processo no plano local também. E tem muitos grupos, pontos de cultura, que são grupos de samba ou ligados ao samba, samba rural, samba... tem muitos. não é só... tem o que você não imagina tem ponto de cultura. E tem muitos, eu conheci vários, no Rio, conheci na Bahia, Pernambuco, deixa eu ver mais onde eu vi grupos de samba. É evidente que eles têm... Rio Grande do Sul tem... o samba é um... é mais do que um gênero, é um produto cultural da presença dos africanos que vieram escravizados e depois de todos os descendentes, e depois acabou sendo apropriado pelo conjunto da sociedade, é uma das manifestações mais enraizadas, mais presentes, e Gilberto Gil estava pesquisando, não sei se ele evoluiu, as formas de samba no Brasil são maiores do que a gente imagina. Ele estava pesquisando a partir da célula rítmica e da origem. Tem muitas manifestações que você, às vezes, leigo como eu, tem dificuldade de reconhecer, mas que são vertentes desse território mais amplo que a gente chama de samba. Eu conheci muito samba rural na Bahia, que aqui deve ter também, alguns ligados à produção, à colheta, a esses momentos da vida rural. O relato dele me fez lembrar dois momentos que eu até vou anotar, porque eu vou desenvolver, porque são momentos importantes. Quando nós chegamos no Ministério, tudo era novidade. O Ministério já existia há 17 anos, não tinha nenhuma ação relevante. Foi, talvez até, quem sabe, chamaram o Gil como elemento possível decorativo. Mas ele foi lá e fez o dever de casa perfeito. Montou uma equipe e disse, vamos avançar, porque o Estado brasileiro não tem responsabilidade com a cultura brasileira, você precisa ter. E aí nós, tudo isso que eu descrevi anteriormente, nós fomos constituindo, mas os primeiros momentos eram muito difíceis, porque mesmo no campo político, mesmo naquelas pessoas que Gil escolheu para fazer parte da equipe, tinham muitas posições diferentes. e Minas vai viver isso, porque, na medida que vocês estão evoluindo, e agora sozinhos, porque é bom dialogar com outros Estados que também estão vivendo esse processo, mas, de alguma maneira, vocês agora, até pelo enfraquecimento de outros lugares, vocês estão com um lugar de destaque e essa evolução, de alguma maneira, vai gerar uma discussão política profunda e conceitual também. Teve um momento que as pessoas queriam criar uma infraestrutura de primeira qualidade nas favelas, e a gente passou o calé, era legal, se a pessoa, se o Brasil pudesse ter um superequipamento cultural em cada comunidade, mas aí nós fomos vendo o seguinte, os processos culturais que ele chamou de investir nas pessoas é no que as pessoas fazem, no que as pessoas fazem de humanização. Os processos culturais nesses ambientes degradados tinham uma qualidade enorme, um significado enorme, do seu ponto de vista até civilizatório, de constituir a base desse país, da possibilidade desse país dar certo. Por que a gente vai instalar equipamento para levar coisas para lá quando nós não conseguimos ainda? Eu me lembrava muito, nessa época, do camarada que foi o primeiro a falar da necessidade de existir um Ministério da Cultura, aquele pernambucano que desenhava o dinheiro no Brasil, como é o nome dele, que eu estou com dificuldade de recorrência. No final da ditadura apareceu um cara que conversava com os militares, mas que tinha uma visão. Ele disse que é preciso criar um Ministério da Cultura... Não, daqui a pouco eu me lembro. Ele era designer, ele desenhava o dinheiro do Brasil. Hein? Aloysio Magalhães. Pronto, muito obrigado, querida. A minha idade já permite a gente esquecer algumas coisas assim, quando mais precisa. Ele dizia, olha, no Brasil, em muitos lugares, o verdadeiro centro cultural é embaixo de uma mangueira. Ali o cara vai apresentar para os amigos a última composição dele, o outro vai conspirar para fazer um ato cultural. É evidente que é bom ter equipamento, é evidente que é bom ter ar-condicionado, é evidente que é bom ter projetor, toda a infraestrutura necessária. Mas nada disso tem significado se por ali não passarem fluxos culturais profundos que tenham capilaridade com a vida das pessoas, com as tradições, com as demandas, as necessidades culturais. Então, se você quer valorizar, começa valorizando o essencial. E é evidente que as estruturas acabarão aparecendo porque você sentirá necessidade de constituir essas estruturas qualificadas. Era uma inversão total de ponto de partida. total. E isso gerou um incômodo muito grande em algumas pessoas, porque tinham aquele pensamento tradicional de levar a cultura, de criar uma infraestrutura fantástica, que, inclusive, dois, três anos depois não iam poder manter, iam virar pardieiros. Quantos pardieiros eu vi no Brasil, afora, fruto de boas intenções em algum momento dos poderes que saíram construindo, centros culturais, tiago, não sei o quê, três anos depois já não podia manter, então o negócio começa a decair, ou não ter uso pleno, começa a virar elefante branco, enquanto os verdadeiros processos que estão acontecendo na comunidade, de todos os tipos, tradicionais, como a capoeira, o congado, o reisado, todas essas, até as contemporâneas. Então, o olhar, quem trabalha com cultura tem que compreender esses fluxos culturais, para poder entender qual é a infraestrutura necessária, qual é a possível, e as etapas de evolução de um processo. Senão, o poder público é sempre o interventor que impõe uma outra lógica, que vai se sobrepor à lógica real dos processos culturais, e acaba, em vez de funcionar como um fator positivo, acaba funcionando como inibidor. A última coisa que eu quero dizer, eu já estou vendo que estou atrasado, estou já correndo, a língua querendo acompanhar o cérebro. O financiamento tem que ser tratado com o maior carinho, senão ele gera distorção. Nenhum paternalismo tem que financiar, porque é direito da sociedade, é direito dos que produzem cultura ter acesso a recursos públicos. Quando eu fui convidado para ser secretário de Belo Horizonte, eu estava aqui em Belo Horizonte, eu vim participar de um fórum organizado pelos franceses e pelo SESC, que era a maior parceria aqui pelo governo do Estado também. mas os franceses trouxeram administradores municipais de uma opção de cidades francesas. Sabe qual é a média do recurso público que é destinado para a cultura dentro do conjunto do bolo orçamentário? 20% tem os mais e os menos. Aqui a gente está pedindo 1% e tem gente que acha que a gente está exagerando. A maioria, eu não sei, eu não posso nem dizer ainda de Belo Horizonte, porque eu não fiz o cálculo ainda, mas a maioria, 90%, mais de 90%, é menos de 1%, às vezes é 0,0 qualquer coisa. Quer dizer, a gente precisa consolidar o básico, cultura essencial, como comida, como saúde, e nesse processo de retrocesso, a gente tem que fincar os marcos de onde a gente não pode retroceder, e um deles é esse, e garantir que os recursos cheguem para todos, para todos, para todas as manifestações culturais. Evidentemente, a administração disso é complexa, porque todos se acham o centro do mundo, toda manifestação acha que é a mais importante do conjunto. Administrar a diversidade e contribuir para o florescimento dela, eu acho que é a coisa mais difícil da gestão cultural, mas é a mais fascinante, porque aí é que nasce a complementação da democracia. Se a democracia trata todos com direitos e oportunidades iguais, hoje, no mundo contemporâneo, ela tem que complementar com o direito à diversidade. Todos têm que ser tratados a partir das suas características, e ninguém pode ser molestado por suas singularidades, ao contrário, tem que ser estimulado, porque essa diversidade cultural é um patrimônio da sociedade. Esse conjunto complexo, diverso, e às vezes até distante, fazem parte do que nós temos de melhor, então é preciso desenvolver isso. e todo projeto de financiamento tem que ter esse olhar generoso para saber administrar com generosidade essa diversidade, porque sempre o cobertor é mais curto do que o que nós queremos cobrir. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez ao Juca Ferreira. E, nesse instante, eu passo a palavra ao Paulo Moraes para responder as perguntas e para já fazer também as considerações finais. Obrigado. Eu vou ser breve aqui. O colega Marco estava falando da omissão do poder público local. Como é que faz para reverter isso? E é o grande embrólio. A gente tem que... Acho que a gente fala muito da democracia no Brasil hoje e da situação política que a gente está vivendo, é um problema, um desafio retomar o rumo das coisas, mas, assim, a gente também tem que, apesar de todos os defeitos que a nossa democracia tem, ela tem um monte de mecanismos que a gente não usa, que a gente devia tentar usar e tentar conhecer melhor para não ficar na mão de, igual o colega falou também, de patrimonialismo, de clientelismo, tentar desviar um pouco desses infernos que a gente vive. Eu acho que a gente tem uns mecanismos, tem os conselhos, tem a lei de iniciativa popular, tem as câmaras de vereadores, tem a audiência pública, que a gente devia usar mais, devia pressionar mais para que isso fosse usado. Não é simples. Se fosse simples, o problema do Brasil já está resolvido, mas a gente tem que tentar. E, além disso, eu acho que a questão da cultura, os desafios da cultura não cabem dentro da política de cultura só. Eu acho que a gente tem que se organizar, a sociedade civil, essas comunidades que a gente tem, comunidades que às vezes são comunidades de periferia, são comunidades tradicionais, a gente tem que se organizar, tem que participar, e não só dos conselhos de cultura, mas tem que ir nos conselhos de saúde, tem que ir nos conselhos de educação, a gente tem que trabalhar a questão de acessibilidade, de transporte, enfim, são várias questões que estão envolvidas nisso tudo, e a gente tem que ir experimentando outras formas de participação para a gente ver, porque alguma coisa na cidade tem que funcionar, alguma coisa no município deve estar funcionando, que seja, sei lá, a política de assistência social, a política de educação, enfim, a gente tem que ir vivenciando essas experiências de participação, porque em algum momento a gente vai se deparar com alguma coisa que deve estar funcionando para a gente poder tentar trazer para a área da cultura. e também outros canais de participação que a gente tem, enfim, eu acho que é um desafio muito grande mesmo, mas a gente não pode, tem que explorar mesmo o que a gente já tem. A colega é de Lafayette, Marluce, na Lei Cultura Viva, essa versão que está aqui, o projeto de lei, já fala dos coletivos sem constituição jurídica, eles estão previstos na lei, eu acho que é um avanço, acho que fundo público não pode ser só para quem tem CNPJ, CNPJ não pode ser uma barreira para o acesso a recurso público, provavelmente na regulamentação, se for seguir o padrão da Lei Cultura Viva Federal, o acesso para coletivo sem CNPJ vai ser um pouco mais restrito do que para as associações constituídas, no caso da Lei Federal, por exemplo, não pode assinar o tema de compromisso cultural de três anos, mas tem acesso aos prêmios, é um mecanismo também que eu acho que a gente precisa prever, é bolsa de criação para artistas, para produtores, enfim, eu acho que tem um caminho para a gente trabalhar e pensar como é que vai chegar nesses coletivos a Lei Cultura Viva, eu acho que é muito importante, porque o acesso tem que ser mais simplificado, mais desburocratizado. Por outro lado também, essa caminhada de constituição jurídica, que o grupo, que a gente tende a fazer em grupo para acessar os recursos públicos, ela também é muito positiva, porque amadurece o grupo, cria mais, finca mais as relações entre as pessoas, cria um compromisso maior, e eu acho assim, até a questão de ter que esperar o tempo para acessar o recurso público, o acesso ao recurso público também tem que estar condicionado a uma perspectiva de sustentabilidade daquele coletivo. Então, esse tempo de espera para acessar o recurso público, ele também é uma prova de que o grupo tem capacidade própria de se autogerir, porque uma hora... nem sempre o recurso público vai estar disponível, nem sempre vai aprovar nos editais, nem sempre vai ter o patrocinador, então, precisa também alcançar outras formas de financiamento, tem que alcançar o financiamento coletivo da própria comunidade, tem venda de serviços, tem outros meios que não podem ser só os recursos públicos. E o que a Cláudia falou também da questão que saiu o Cultura Viva do site, do MINK, é uma das mostras que a lei por si só, o fato da lei estar escrita no papel, não é garantia de política de Estado, e a gente, da sociedade civil, de certa forma, se deixou enganar um pouco por isso, a gente era meio que anestesiado por esse discurso, porque para a gente era meio confortável, a gente entregava esse papel de aprovar a Lei Cultura Viva para o governo, e o governo por si só já viraria política de Estado, e a gente esquece do nosso papel de cobrar, de participar, de encher o saco, de pedir que as coisas continuem. Então, é muito importante esse depoimento, até porque essa lei que está aqui nesse painel, aqui na frente, a gente não pode deixar aquela visão só um pedaço de papel, a gente tem que ficar em cima, e não pode deixar o que aconteceu, por exemplo, em eleições de conselho, conselho municipal, conselho estadual, alguns conselhos municipais têm gente participando, sendo eleito com o próprio voto. Então, são coisas que mostram um pouco da fragilidade da nossa capacidade de mobilização, de participação, de acreditar na política pública, a gente tem que reverter isso, a gente tem que ser mais incisivo, e tem que acreditar mais também nessas instâncias de participação. É isso, eu... Obrigado. Ok, Paulo. Nós agradecemos ao Paulo Moraes pela contribuição, pela participação. Vamos passar aqui a palavra ao João Miguel para as suas respostas e considerações finais. Quero aqui também, rapidamente, responder aqui algumas perguntas que foram endereçadas à mesa aqui, da Cristiane, por exemplo, de Paracatu, quando ela fala da questão de captação de recursos, qual a melhor forma de estar buscando os recursos. Tanto o Juca quanto o Paulo falaram aqui em suas respostas, em suas considerações, e esse projeto está aí, vem para inovar e vem para realmente fortalecer o fundo estadual e, por sua vez, para fortalecer também os fundos dos municípios. E esse sistema da cultura a nível nacional e do Estado só terá realmente eficiência plena se acontecer também a criação do sistema de política cultural em todos os municípios. Os municípios terão que alinhar, se alinharem com o Estado, e, por sua vez, com o plano também nacional. Então, é preciso que os agentes que promovem a cultura diariamente, os senhores que aqui estão, representantes de segmentos, de entidades, aqueles que estão também nos acompanhando através da Assembleia Legislativa, aqui através da TV, possam cobrar nos seus municípios, dos seus prefeitos, cobrarem das câmaras municipais para que o município que ainda não tem o seu plano municipal da cultura possa criar. O município que ainda não tem um conselho da cultura constituído ou que esteja adormecido, que ele possa ressurgir e que esse conselho possa ser um conselho atuante. Porque daí nós teremos a condição de fazer com que cada município crie também o seu fundo municipal da cultura. porque se nós temos um sistema que está sendo preparado a nível estadual para valorizar a cultura nos municípios, principalmente também nos municípios mais distantes, que têm dificuldade de captação, esse município para alinhar, para se adequar ao sistema estadual, para receber recursos fundo a fundo, terão que criar os seus fundos. Então, está aí uma cobrança para que nós possamos fazer tanto as prefeituras como também as câmaras municipais. A questão da Vânia Cuenca, que fez a colocação aqui, a questão da importância de termos aí os fóruns de debates como ponte e cultura também, como instrumento. Então, nós queremos aqui aproveitar a presença do secretário adjunto para que nós possamos alinhar uma ação conjunta aqui desta comissão da Assembleia. Nós vamos fazer uma emenda no Projeto de Lei, viu, contemplando aí a participação, então, dos fóruns de debates como ponto também, viu, e como instrumento também. Nós vamos já fazer isso com a permissão, em parceria, não com a permissão, em parceria com a secretaria. E, por fim, o Jonas fez aí também uma colocação, Jonas. Eu acho que a questão é esta também, essa cultura viva que hoje ainda não tem uma identidade jurídica, não tem um CPF, para que realmente elas também sejam reconhecidas. É importante essa ação do governo, essa ação da implementação do Sistema Estadual da Cultura, mas nós precisamos que as coisas aconteçam também lá no município. que você possa nos ajudar a cobrar também essas ações dos municípios para que nós tenhamos esse alinhamento, União, Estados e também os municípios. E quero aqui agora passar a palavra, então, ao João Miguel, nosso secretário de Junto, para responder aqui algumas perguntas que foram endereçadas a ele e também para fazer as suas considerações finais. Nós temos, daqui a pouco, encerrando esse, nós teremos já o próximo debate, a próxima mesa. Por gentileza, microfone, porque essa reunião está sendo gravada. Depois das considerações do João, eu abro a palavra para que você possa... Ok. Vai lá, João. Nós temos que observar a importância do Poder Legislativo, esse poder que representa a todos, a nossa comunidade, os nossos cantos e encantos do Estado de Minas Gerais, ele se expressa na representação do Legislativo. O Poder Legislativo precisa ser cada vez mais ocupado por essas nossas propostas, por essas nossas ideias, essas nossas colaborações. E o que o deputado Bosco ora apresenta a respeito dessa possibilidade de incluir como instrumento para se pensar e compor a política pública cultural através dos fóruns, dos pontos de cultura, que foi sugerido pelo Paulo e também pela Vânia, ela mostra a importância de estarmos sempre ocupando esse espaço legislativo através dos nossos representantes, que são os que têm a autoria, que têm a legitimidade para fazer essas propostas. Então, ela é bem-vinda e muito bem acolhida, porque reflete, de fato, o que traz a nossa comunidade, a nossa população. Eu quero dizer ao Marco, lá de Ouro Preto, você traz duas questões bastante importantes. A primeira já foi respondida aqui, tanto pelo Júlio, tanto pelo Paulo, que é a possibilidade dos grupos que não são constituídos enquanto pessoas jurídicas, poder, a partir de agora, participar dos mecanismos de fomento e incentivo que serão disponibilizados. E a segunda, você apresenta de uma forma tão interessante e que colabora com o processo que nós estamos realizando pela Secretaria do Estado de Cultura, a pedido e em comunhão com a Assembleia Legislativa, que é uma deficiência que nós percebemos que os nossos conselhos municipais de cultura, de patrimônio, muitas vezes, têm tido uma dificuldade com a formação. Não sabem qual o papel do conselheiro, o que significa um conselheiro lá na ponta, onde a vida acontece de fato, que é no município. E, nesse sentido, nós discutimos aqui, a Comissão de Cultura foi uma das que mais se incentivou e também o governo atendendo essa demanda, em parceria com a Ultramig, com a UENG e a Secretaria de Cultura, está disponibilizado um curso de conselheiros municipais. Esse curso de conselheiros já está recebendo inscrições, é importante que a gente leve essa informação para os municípios, para que nós tenhamos os conselhos cada vez mais reforçados e conscientes de sua importância, para que possam ser um desses instrumentos que o Paulo fala de colaboração no sentido de se legitime a boa aplicabilidade dos recursos públicos através do ICMS cultural. Então, tem essa informação, acho que serve para todos, formar os conselheiros, é formar também um elo muito importante dessa cadeia produtiva da cultura. As outras perguntas, direcionadas muito nessa área do financiamento, como que se vai dar essa questão com esses novos, com essa nova metodologia. Nossa função é cada vez mais poder público, ser executivo, legislativo, e nós que representamos aqui entidades, é levar para o maior número de pessoas esta informação, que hoje, na Assembleia Legislativa, é discutido um mecanismo que ampara e que acolhe as expressões nas mais diversas modalidades, independente de ter ou não uma personalidade jurídica constituída. Nós vamos trabalhar com bastante afinco nessa ideia da Lei Cultura Viva. O governo Pimentel acredita muito nesta forma de fazer política, de reconhecimento, de legitimar e, acima de tudo, de proporcionar com que aquelas expressões que estão às periferias das diversas formas imagináveis possam, a partir de então, começarem a demonstrar, quando tiver interesse, a utilização desses espaços, desses caminhos e desses ambientes legalmente oferecidos pelo governo do Estado. E eu quero deixar à disposição também toda a nossa equipe, a equipe da Secretaria de Estado da Cultura, para que nós possamos, juntos, com a Assembleia Legislativa, plantar essa semente e, mesmo que seja daqui a um tempo, colher esse fruto, que eu tenho certeza que muda a história da cultura em Minas Gerais. Muito obrigado, secretária de Junta, Cultura do Estado de Minas Gerais, João Miguel. E, nesse momento, teremos mais uma participação, última participação. Alba, por gentileza, se apresente. Boa tarde a todos. Meu nome é Alba, Alba Dutra, também sou da Rede de Pontos de Cultura, mas, esse ano, com experiência na Diretoria de Cultura de Almenara. E meu pedido, posto minha pergunta, que eu já havia encaminhado com você, já há uns meses atrás, lá no gabinete, com a sua assessora, nós queríamos sugerir que você fizesse, e aí a gente não sabe qual é o instrumento que vai ser utilizado, se é um debate público, se é um fórum, qual é o mecanismo que vai ser utilizado, mas a gente gostaria que convidasse os prefeitos para fazer essa sensibilização sobre o sistema municipal de cultura. Isso porque eles, a maioria, uma boa parte, vamos dizer assim, não reconhece, não sabe do que se trata, é um trabalho árduo, é um trabalho bem complexo. E aí, já estender aqui, porque eu já havia falado com a Cesare, já havia falado também com o João Miguel, da necessidade de fazer esse mesmo fórum com os gestores de cultura mesmo, que fossem os diretores de cultura. Mas, com o prefeito, a gente tem achado que é da mais fundamental importância. E, se puder ser regional, melhor ainda. Muito bem, Alba. Nós agradecemos. A sugestão encaminhada por você ao nosso cabinete foi transformada em um requerimento e esse requerimento foi encaminhado já à secretaria. Com relação a essa mobilização dos prefeitos e, sobretudo, a busca da sensibilidade, de sensibilizá-los e as câmaras, nós vamos estarmos trabalhando aí um modelo que seja fórum ou que sejam reuniões aqui especiais para que nós possamos contribuir dessa forma. Porque nós sabemos que existem governos que têm com prioridade cultura e tem uns que não têm a cultura com prioridade. Esses são os difíceis de serem conscientizados, mas nós não podemos, tão somente, de termos a incumbência de sensibilizá-los, mas, muito pelo contrário, de cobrá-los, porque nós temos direito e todos os municípios têm o dever também de investir. Eu quero, encerrando aqui essa parte, antes de conceder a palavra aqui ao Duval Anjos, nosso líder, para as suas considerações finais, ler aqui uma resposta do Aníbal Macedo, do nosso representante aqui do Ministério da Cultura, sobre a indagação que foi feita aqui do Programa da Cultura Viva. Está no endereço www.culturaviva.gov.br, ou seja, não foi tirado o ar, ele está neste site, podendo ser acessado, então, por todos os brasileiros, através da cidadania da cultura no Brasil, neste site que nós passamos, www.culturaviva.gov.br. Com a palavra para as suas considerações finais, deputado Duval Anjos. Duas observações. Primeiro, a respeito que o Marcos levantou sobre Ouro Preto. Olha, eu estou aqui há 23 anos, acompanhei toda a discussão do ICMS Cultural. Primeiro que ele entra no valor agregado fiscal dos municípios, chamado VAF. 40% dele é vinculado obrigatoriamente à saúde e à educação, como qualquer valor agregado fiscal. Na época, nós tentamos fazer uma emenda de que o 60% restante iria obrigatoriamente para um fundo municipal de cultura. Não conseguimos. E qual foi a argumentação na época? que as câmaras municipais poderiam aprovar esta vinculação. Só as câmaras. Foi o parecer jurídico da época, de 19, 18 anos atrás. Aliás, mais precisamente, há 20 anos atrás. Então, na realidade, eu acho que seria uma luta política vincular os 60%, que não teria essa vinculação constitucional aos fundos municipais de cultura. Não tem como vinculá-lo a um equipamento, ao equipamento que ele gera, mas ao fundo municipal é possível. Segunda observação. Hoje está aqui um belo debate. Não pensem vocês que tem setores que são contra essa lei. São, não vou dizer nem gestores, os empresários da cultura. E eles já estão se mobilizando aqui dentro da Assembleia. Então, se nós, mesmo que não é a proposta ideal, os 35%, quando, nas comissões não tem problema, porque esse setor trabalha um pouco mais subterrâneo, não faz o debate republicano público. Se vocês não fizerem pressão quando da tramitação, por exemplo, no dia foi aprovado por unanimidade o parecer que eu dei como relator na Comissão de Condição e Justiça, mas já com o ressalvo, nós vamos mudar no plenário. Então, eu aconselho que essa mobilização continue firme, que mesmo, Paulo, esse avanço, que já foi conquistado, e mesmo em relação à democratização. Eu ouvi na Comissão de Constituição e Justiça a gente falando que nós estamos fazendo a bolivarização de Minas Gerais. Fóruns regionais de governo, participação, orçamento sendo feito a partir dos fóruns, 90% das obras efetuadas no orçamento, mesmo no estado em crise, foram aprovadas nos fóruns regionais de governo. Então, eu acho, talvez, cubanização não está tão em voga hoje, eles estão falando bolivarização. Então, mesmo a questão do aspecto da democratização tem resistência. Eu vou sair agora com o Juca, só gostaria de fazer esse alerta que já dizia lá o cancioneiro, o preço da liberdade é a vigilância permanente, senão a gente não consegue mesmo, nessa lei, os avanços que nós estamos querendo, que a lei foi fruto dos fóruns regionais, da participação de todo mundo, não saiu da cabeça de ninguém, saiu realmente num processo democrático de participação social. Então, esse alerta aí eu deixo para vocês, que hoje, por exemplo, tem duas leis que estão emperradas, eu falei de uma, que eu também fui relator dela, o Conselho GLBT, tem um outro aí, o plano estadual de educação, Macaé vai ficar careca, já está arrancando os cabelos, coitada, o plano estadual da educação está há dois anos aqui, quase dois anos, entendeu? Parou na comissão de... a falsa ideologia de gênero, que hoje se tornou uma desculpa para tudo quanto é atraso, tudo quanto é atraso. Então, está esbarrando nessa discussão de ideologia de gênero, já vamos completar dois anos de paralisação do plano estadual de educação aqui. O governo discute com a sociedade, a Conferência de Educação teve mais de mil pessoas, discute com a base, assume a proposta, manda para cá, e eu falei, se no Congresso tem a bancada dos três Bs, aqui deve ter uns B a mais, que eu me nego a falar o que representa esses Bs aqui a mais. Agradecemos a participação do líder do governo dessa casa, deputado Valangelo, queremos agradecer aqui também José Moreira Souza, que é presidente da diretoria da Comissão Mineira de Folclore, pelo exemplar aqui da revista Comissão Mineira de Folclore. Muito obrigado, presidente, por esse presente. Vamos ler com muita atenção. Enfim, queremos já encerrar essa mesa agradecendo mais uma vez os nossos palestrantes. João Miguel, secretário adjunto de Cultura do Estado de Minas Gerais, o Paulo Moraes, jornalista, mestre em Gestão Pública e Sociedade, e agradecer mais uma vez o nosso ministro nos períodos de 2008, 2010, e ministro no período de 2015, 2016, e atual secretário de Cultura da nossa capital mineira, Belo Horizonte, Juca Ferreira. Muito obrigado mais uma vez. A presidência agradece, então, a presença dos convidados e suspende os trabalhos para a troca de mesa. Dando continuidade aos trabalhos, daremos início à última mesa deste debate, terceira mesa de trabalho, Financiamento e Fomento à Cultura em Minas Gerais, Vencendo as Assimetrias na Distribuição dos Recursos. A presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados. José de Oliveira Júnior, consultor da Unesco BINC para a Implantação do Sistema Nacional da Cultura em Minas Gerais, 2012-2013, pesquisador do Observatório da Diversidade Cultural, professor convidado da UENG e assessor da Agenda 21 da Cultura. Portanto, caro José de Oliveira Júnior, nosso convidado, muito obrigado pela presença. Convidamos também... Convidamos também para compor essa mesa de trabalho conosco, de debates, a senhora assessora da Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado e Cultura e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Ivna Mascaranhas e Abreu, por gentileza, venham compor conosco essa mesa de trabalhos. Convido também o secretário municipal de Cultura de Conselheiro Lafayette e produtor cultural para compor conosco essa mesa, Geraldo Lafayette, por gentileza. Iniciando a fase de exposições, informo que cada expositor é o professor de esporade até 15 minutos para a sua apresentação, dispensada a formalidade e saudações pessoais. Esta presidência concede a palavra ao primeiro expositor desta mesa, ao senhor José de Oliveira Júnior, para as suas considerações iniciais e também para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Agradeço aqui, já que a gente não vai ter as formalidades, melhor. Parte das contribuições que eu queria trazer, em função do convite, agradeço bastante o convite, eu sou pesquisador e um pesquisador chato, então peço a vocês desculpas, mas vou usar um slide para a gente seguir um pouco melhor esses pontos que eu pretendo apresentar. É interessante pensar que os três mecanismos pensados do Tesouro, do Fundo Estadual e do Incentivo, eles já estavam e, exatamente, a gente precisa de novas regras. Entendo como extremamente positivo o projeto apresentado, o projeto de lei apresentado, mas o chato da pesquisa vem apontar algumas questões que talvez interfiram positivamente, principalmente para os municípios. Primeiro, os elementos que a gente pode considerar nesse ponto, a questão dos modelos de financiamento da cultura, essa é uma necessidade que o Estado tem de discutir modelos de financiamento da cultura mais do que as suas ferramentas. articular melhor os recursos entre os entes federados, que eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente poder avançar. Então, os sistemas municipais de financiamento da cultura devem dialogar com o sistema estadual de financiamento da cultura. A origem montante dos recursos, a gente vai fazer alguns comentários sobre isso, e o ponto central da exposição que eu vou fazer, que é como equilibrar a distribuição de recursos. Esse, me parece, é o grande desafio para a gente ter, e os critérios de regionalização e critérios de distribuição setorial. Esses aspectos que eu acho que são fundamentais, a questão dos sistemas de financiamento em si, a descentralização dos recursos por todas as regiões do Estado, e em sequência por todas as regiões dos municípios, grande parte das dificuldades de concentração de recursos que nós temos nos sistemas de financiamento, elas se repetem nas diversas esferas. Então, a gente tem concentração dos recursos federais em alguns lugares específicos, essa concentração, ela se repete no âmbito estadual, aqui no Estado de Minas Gerais, e elas se repetem também no âmbito municipal, e me parece que talvez um pouco a falta de uma percepção do que é efetivamente esta ferramenta de descentralização, como atuar nesse sentido. A equidade no uso dos recursos, que me parece algo que é central para a gente poder avançar, por exemplo, a lei estadual vem conseguindo ter alguns avanços. Só que a gente teve, se não me engano, 30 cidades, no máximo, que utilizaram o recurso da lei nos dois últimos anos. Então, é importante que a gente pense que isso não atende o que nós temos. por mais que esses projetos dessas cidades aprovadas possam ir para um número maior de municípios, a gente vai entender um pouco por quê. E essas novas compreensões sobre relações entre cultura, mercados e profissionalização, que eu não trato especificamente nessa abordagem aqui. Então, essa questão das obrigações específicas do Estado, essa é uma discussão que me parece ser fundamental, o que e como o Estado deve financiar. Acho que é bastante significativo que a gente pense que não basta eu ter mais dinheiro, se eu tenho um mecanismo com distorções no acesso, esse dinheiro vai ser distribuído de forma equivocada. Então, a gente precisaria avançar um pouco mais neste escopo do que deve ser o financiamento do Estado, qual deve ser a postura que a gente deve colaborar para que a sociedade civil tenha, para que as empresas do setor cultural tenham e, principalmente, para que as empresas que investem em cultura tenham. E uma questão que eu venho batendo na tecla há seis anos, que é deslocar o foco do Estado como provedor para o Estado como articulador. onde eu tenho dificuldade de mais recurso disponível, eu devo pensar, sim, que deveria ser a função do Estado facilitar, por exemplo, a confecção, a elaboração dos sistemas municipais de financiamento da cultura. Não faz sentido cada um ir para um lado. Não faz sentido os municípios terem que sofrer com seus prefeitos para poder garantir que tenha, por exemplo, a Alba, que estava aqui, estava falando, a Alba é responsável pela área de cultura, lá de Almenara, e ela falava de dificuldade, que é convencer o prefeito de que tem necessidade de fazer investimento. A Confederação Nacional de Municípios, no dia 3 de outubro, vai começar uma rodada de conversas para prefeitos com o tema por que devo investir em cultura. Porque este tema, me parece, que não chegou aos prefeitos. Então, esta casa poderia colaborar conosco nesse sentido, ou o governo do Estado poderia colaborar conosco nesse sentido, me parece. Os modelos de financiamento da cultura, acho que é importante a gente frisar, normalmente as pessoas falam dos modelos sem, efetivamente, conhecer como funciona. A gente tem, basicamente, dois grandes modelos de financiamento da cultura que, com algumas adaptações, vão sendo utilizados no mundo inteiro. O modelo francês, que é de financiamento público, com participação privada avulsa. O modelo anglo-saxão, que é chamado de não intervencionista, que tem o financiamento privado e o financiamento público. Nos dois casos, não há, praticamente, interlocução direta entre o financiamento privado e o financiamento público. A opção feita pelo Brasil na década de 1980 foi criar um sistema para incentivar a participação privada. Tecnicamente, a gente sabe que isso não vem acontecendo desta forma. A diferença principal desses dois modelos, no anglo-saxão, você tem um repasse para instituições. As instituições de artistas e técnicos são aquelas que são responsáveis por repassar o recurso. Em geral, não há um repasse direto para instituições ou para cidadãos. No modelo francês, você tem uma perspectiva que tem um órgão que administra esses recursos e administra aquilo que tem a ver com o que é considerado estratégia de Estado para a cultura. O Juca falou mais cedo do percentual dedicado à cultura na França. Não é só o percentual, tem toda uma estratégia de Estado para aquilo que é considerado francofonia, fortalecimento da cultura francesa. Um exemplo, nos Estados Unidos, tem uma instituição chamada National Endowment for the Arts. Essa instituição elabora, a cada início de ano, uma lista de instituições que são passíveis de receber recursos. Com essa lista elaborada e essas instituições autorizadas, elas recebem uma autorização para buscar, junto à iniciativa privada, recursos. Para cada dólar conseguido na iniciativa privada, o Estado entra com outro dólar. Então, não há um vínculo imediato, como a gente tem aqui, por exemplo, na aprovação, eu tenho lá o certificado de aprovação e aquilo eu vou atrás da empresa. Não, é o contrário, eu tenho uma autorização para elaborar um projeto e captar, e aquilo que eu captar eu recebo pelo menos o mesmo valor do Estado. Isso porque boa parte destes países tem uma noção muito clara do papel do Estado e do papel da iniciativa privada. Nenhum desses dois modelos nos serve perfeitamente, porque a gente não tem aquele Estado, a gente não tem aquelas empresas e a gente não tem aqueles empreendedores culturais. Por isso que é interessante pensar que nós estamos ainda na elaboração desse... do que seria o modelo que a gente teria aqui. Mas tem três coisas que são importantes que também se repetem em parte no modelo francês. Tem uma promoção de intercâmbio com possíveis patrocinadores, que é uma necessidade colocada regularmente, que o Estado exerça esse papel de articulador e facilite o diálogo com empresas financiadoras. Tem uma coisa que é muito importante nesse modelo, pelo que é o financiamento a instituições e uma importância dada para a qualificação administrativa. Que você tenha a perspectiva de elaboração de planos de bilheteria, de planos de desenvolvimento de médio e longo prazo, estes programas, sim, recebem financiamento do Estado, os programas de criação de infraestrutura. E tem essa possibilidade de mobilizar fundos locais. Na França, por sua vez, você tem esse órgão central que seleciona regularmente os projetos e a cultura é vista como soberania nacional. Se a gente for pegar em dados de 2010, tanto um país específico que usa o modelo angustiação, o norte-americano, e um país específico que usa o francês, que é a própria França, a gente teve cerca de R$ 24 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 24 bilhões dedicados à área da cultura. Mas com um fator diferencial. A participação das administrações municipais é fundamental. Isso já acontece aqui hoje. As administrações municipais, a duras penas, já são as maiores responsáveis pelo financiamento da cultura. O drama é que a parte de orçamento que lhe cabe na arrecadação dos municípios é muito pequena. Então, se a gente for pensar, o problema é ainda maior. Se a gente for utilizar... Eu não coloquei aqui nos slides, porque não era o caso, mas se a gente fosse utilizar o percentual mínimo recomendado pelo Sistema das Nações Unidas, que é 1% para atividades de prática artística, a gente teria cerca de... somando todas as contribuições estaduais, a gente deveria ter cerca de R$ 6 bilhões. E, no âmbito federal, a gente deveria ter um investimento de R$ 14 milhões. E a gente tem algo bastante distante disso. Os municípios já investem mais do que esse 1%, no geral. Também tem a perspectiva de capilaridade, conjunto com os municípios, isso tem tudo a ver com a perspectiva do Cultura Viva, tem um vínculo muito direto, tem uma subvenção indireta através da redução tributária e tem uma exigência de plano de financiamento e alternância no uso do recurso. Essa é uma discussão que a gente deveria ter, em algum momento aqui, de alternância no uso de recursos. Isso é delicado quando a gente fala de continuidade, só que essa alternância no uso de recursos é para projetos individuais, para projetos de festival, projetos de atividades. Então, essa seria uma alternativa a se pensar por aqui. A gente tem uma série de desafios em territorialidades. Uma das principais, que eu acho que é importante frisar, mais do que o endereço de quem está propondo o projeto ou até o endereço de realização, porque, às vezes, fala-se assim, um projeto é aqui de Belo Horizonte, mas ele vai ser realizado no estado inteiro. Talvez isso tenha alguma efetividade, mas o fundamental é eu conseguir fomentar as práticas locais, os projetos locais. Então, mais do que um projeto que é realizado em várias regiões, eu deveria deslocar a perspectiva para projetos que sejam das próprias regiões, a não ser que sejam projetos peculiares que consigam atender necessidades de diversos locais. Essa regionalização pressupõe participação regionalizada, por isso seria fundamental que a gente conseguisse garantir instâncias, tanto do Conselho quanto das comissões de seleção, que beneficiassem a participação local. Hoje é bastante difícil isso, a gente tem certas dificuldades, a secretaria talvez não consiga abarcar isso, seja para as conferências, seja para as atividades regulares, porque falta recurso. Então, eu preciso ter participação de quem é do próprio lugar na seleção de projetos que dizem respeito àquele lugar. As questões de acesso físico, que seriam fundamentais para a gente pensar também a questão de financiamento, hoje é praticamente impossível chegar a algumas regiões do Estado. E isso é um problema que interfere diretamente no financiamento de projetos, porque tem gente que não quer ir para alguns lugares pelo custo para chegar nesse lugar. A gente tem muito poucas opções de transporte para algumas regiões do Estado. O pessoal de Tioflotone, que realiza um projeto local, tem dificuldade porque não tem transporte regular entre as cidades próximas. A questão de descentralização, o SUS, que foi a referência para a criação do Sistema Nacional de Cultura, ele tem uma definição muito clara de descentralização e de regionalização. A descentralização, que tem a ver com desconcentração, é mais relacionada a aspectos administrativos, políticos administrativos. A regionalização tem a ver com as articulações locais. O Sistema Nacional de Cultura, por sua vez, traz uma coisa meio híbrida, que é descentralização articulada e pactuada de gestão de recursos e ações. Então, fica aquela coisa meio solta, e eu não tenho ainda o projeto de lei aprovado, federal, com a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente não tem definidas atribuições claras para as três esferas. Mal ou bem, a educação, com todos os sofrimentos que tem, tem a definição clara do que se faz. E aí a gente tem uma série de sobreposições do Estado com os municípios e com a União. O Plano Nacional de Cultura traz isso um pouco melhor. A função do Estado é a territorialização e regionalização das políticas culturais, e a diversidade deveria privilegiar as iniciativas que contribuíssem para a regionalização. Tem um diólogo chamado Ian Richard que fala muito claramente da questão da regionalização. É isso que eu consigo valorizar o meu vizinho, aquilo que está próximo de mim. Então, aquilo, por exemplo, que o polo audiovisual faz na Zona da Mata, é aquilo ali que eu deveria pensar que é regionalização, que é valorizar o meu, o local. Não que isso seja uma contraposição às contribuições de outros locais, mas o Estado deveria ter isso como central. Essa tensão entre a disponibilização da oferta, que foi falada por vários dos colegas das mesas antes, eu oferecer, eu promover a distribuição de produção cultural e o desejo de agir e produzir no meu próprio lugar. Se eu for pensar o que diversos produtores culturais fazem, a gente deveria pensar que eu tenho produção para fazer no lugar onde eu estou. E as trocas entre esses dois. Algumas questões sobre equidade, que eu acho que são bastante significativas, para pensar nas situações que nós temos, seja de fundo que de lei de incentivo. Que a felicidade de trazer a discussão do cultura viva para o sistema estadual de cultura pode ajudar a corrigir. Igualdade não significa todo mundo tendo as mesmas coisas, mas as mesmas condições de acessar. Como bem disse mais cedo o João Miguel, há uma dificuldade das pessoas de entender, no geral, as legislações. Por exemplo, eu vou fazer algumas observações sobre o artigo 36. A quantidade de gente que leu o artigo 36 e se perdeu desse projeto de lei, porque tem toda uma coisa intrincada, que fala de um item lá atrás, que volta no item para frente, que volta... Aí a pessoa fica assim, peraí, eu tenho que ler... a pessoa mais simples, ela talvez não dê conta. Então, a gente talvez tenha que ou decifrar isso ou tornar melhor. E uma situação bastante delicada... Vários colegas falaram antes que a gente deve ouvir as demandas da sociedade. Ouvir as demandas é uma coisa fundamental. Só que a política pública não deve basear-se somente nas demandas expressas, mas também naquelas que não estão expressas em lugar nenhum. Porque eu preciso conhecer algumas coisas para eu querer demandar aquilo. Então, talvez seria maldade do Estado exigir que as pessoas pedissem uma coisa que elas não conhecem. Então, a gente precisaria ter uma discussão um pouco mais profunda disso. A gente deveria evitar duas situações. Essa questão de pouco recurso para muitos, porque a gente tem uma situação de precariedade, e de muito recurso para poucos, que é a concentração e desigualdade, que é uma questão que vem repetindo-se, já diminuiu bastante nos últimos anos, os esforços que a Secretaria fez foram consideráveis nisso, mas a gente ainda não conseguiu avançar. E as questões sobre indicadores. O Estado, em geral, seja o Estado, seja a União, deveriam atuar muito como articuladores. Então, os sistemas estaduais, o sistema estadual de financiamento e os sistemas municipais de financiamento da cultura, precisariam ter um diálogo direto. Se eu tenho um sistema estadual de cultura, e ele é formado pelos diversos entes federados, eu deveria reunir essa base de dados dos fundos municipais, por exemplo, em uma base de dados comum com o Fundo Estadual de Cultura, por exemplo. vários projetos que chegam no Fundo Estadual de Cultura, eu participo das câmaras setoriais paritárias de seleção de projetos, são projetos das mais variadas tipagens, principalmente vindo de poder público. Você tem projeto de manutenção de arquivo que chega de um jeito de uma cidade, de um jeito de outro, de um jeito de outro. Então, se a gente pudesse amarrar isso melhor, talvez contribuiria bastante para isso. Levantar, identificar e organizar número e qualificação de profissionais remunerados, artistas e técnicos no Estado. Então, algo bastante interessante nesse sentido seria como que a gente poderia fazer com que o Estado pudesse ser o facilitador dos processos de mapeamento local. A gente tem uma plataforma, mas a maioria dos municípios não tem condição técnica de levar adiante esse mapeamento. Eu tenho que ter gente técnica e os municípios não têm. O princípio do Sistema Estadual de Cultura, o princípio 1 é respeito à diversidade e ao pluralismo cultural. É uma discussão que a gente precisaria fazer sobre a diversidade em si. Então, eu precisaria pensar a questão da distribuição regional dos recursos, a distribuição de recursos por proponente, a distribuição de linguagens envolvidas e dos estilos dentro das linguagens, monitorar a quantidade de ações realizadas e realizações por edital. Normalmente, as pessoas, inclusive de projetos, pensam em público, mas a gente tem questões que vão muito além. Então, tem alguns estilos artísticos que não têm nenhum tipo de demanda específica. O estudo deveria nos ajudar a pensar como, por exemplo, lançar um edital específico para um estilo artístico que não tem muita demanda. Com relação às origens dos recursos, me parece bastante significativo o acréscimo que foi feito pela Secretaria e pela Assembleia dos 5% do lucro líquido da Loteria do Estado, porque isso a gente já deveria estar fazendo funcionar há muito tempo. A dívida ativa, que é bastante significativa, me parece ser um dos principais ganhos, porque, antes, a dívida ativa, o cara tinha que levar o projeto dele para a dívida ativa, só que ninguém deu conta de fazer funcionar. E quem tem dívida ativa agora pode depositar no fundo. Então, isso é um avanço, avanço considerável. Sobre a destinação de recursos, os elementos pensados pelo projeto de lei me parecem ser bastante significativos, só quero frisar a questão dos digitais setoriais e regionais mais à frente. E, para finalizar, a questão dos projetos de cidadania cultural, que me parece ser um conceito bastante sólido, colocado pelo projeto de lei, que a gente não tem alguma coisa de qualificação nesse sentido. A diminuição da contrapartida de projetos de cidadania cultural, eu penso que a isenção, mesmo que durante um tempo talvez fosse válida, sinceramente, porque, pela natureza dos projetos, essa é uma coisa que eu acho que, mesmo que seja um período, se o objetivo é fomentar, se o objetivo é facilitar o acesso, e a gente sabe muito bem que as empresas, infelizmente, ainda não estão educadas suficientemente para isso, talvez para esses projetos de cidadania cultural eu daria isenção. Eu, pensando assim, na questão do Estado. A diminuição de contrapartida para projetos do interior me parece ser fundamental, e a questão de reposicionar o artigo 36 para facilitar a compreensão dos elementos, porque as pessoas que eu ouvi até agora de prefeitura estão desorientadas, os produtores culturais, porque, para eles, tem que fazer muita ginástica, eu tenho que ir lá atrás no artigo 30 e voltar no artigo, aí o povo se perde no meio disso. As fundações e associações de amigos, me parece que talvez fosse interessante, mesmo que, num primeiro momento, abrir um edital específico para instituições ligadas a administrações municipais, da mesma forma que foi feito no último ano, porque tem particularidades muito específicas, talvez até com alguma orientação, tipo de projeto, natureza de projeto, escopo de projeto, até escopo de projeto, talvez. Pensar mais detidamente nas condições dos editais regionais e setoriais, tanto do fundo quanto da lei, porque, como a gente ainda não tem informações muito claras, porque a gente não conseguiu estruturar isso, eu penso que isso é que conseguiria trazer mais efetividade à regionalização de recursos. Essa possibilidade de pensar, por exemplo, estou vendo aqui a cara da Alba, eu não vejo a Alba aqui porque ela está muito longe, pode ser que eu não consiga atender nem a Alba e nem a região dela se eu não estou vendo, e se ela não está representada nas instâncias que selecionam um projeto. Eu vejo o tempo inteiro a Alba, falo com ela o tempo inteiro, mas, assim, eu ainda posso esquecer que dirá se a gente tiver comissões que não conseguem vê-la ou que não a reconhecem, que ela própria não se reconheça. Isso aí pensando nas várias regiões do Estado. Estou usando a Alba como exemplo, mas serve em geral. E o CONSEC, em sua reformulação, talvez fosse interessante atuar na elaboração de um plano bianual ou trianual, não sei, quadrianual de financiamento, que trouxesse prioridade. Nesse sentido, acredito que a gente deveria, ter esse direcionamento de prioridades, pode ser algumas regiões do Estado, pode ser mais, não sei, a gente pode pensar como fazer isso melhor, mas seria fundamental que o CONSEC participasse disso, sim, e garantir uma composição de participação de todas as regiões e territórios do Estado no Conselho Estadual de Política Cultural. Me parece que, assim, fortalecer a instância do Conselho tem a ver com isso também, só que isso dependeria de apoio da casa, também para que a gente tivesse mais recursos, porque a secretaria tem dificuldade de recursos para isso. Por exemplo, o curso de formação de conselheiros, a dificuldade de a gente ofertar o curso, de a gente chegar a mais cidades, disponibilizar para... é também em função de que, assim, como é que eu faço uma formação presencial, aquele custa dinheiro, tem dinheiro de Universidade do Estado, o Tramig, tem toda uma estrutura. Isso me parece ser bastante significativo. Acho que é um dos avanços principais que a secretaria teve nesse sentido, até para que a gente chegasse nesse ponto aqui de estar discutindo o plano, que a gente precisa mesmo de qualificação de conselheiros. Basicamente, essas eram as contribuições chatas que eu queria trazer. Obrigado. Nós que agradecemos, José de Oliveira Júnior. Nada de contribuição chata. São todas pertinentes. Isso demonstra... Você fez demonstrar aqui na sua apresentação um amplo conhecimento da proposta do projeto de lei 4450. Pôde levantar algumas questões de alguns artigos. acho que isso é muito importante. E, dentro ainda dessa questão do financiamento, nós já, como relator do projeto que sou pela Comissão de Cultura, nós já temos realmente uma proposta de emenda para que nós possamos fazer uma revisão temporal de dois, dois anos ou de três, três anos, principalmente na questão do financiamento, e, sobretudo, ouvindo as partes, a sociedade civil, ouvindo também o Conselho, enfim, ouvindo os segmentos da cultura. Então, já estamos trabalhando nesse sentido. Se me permite, deputado. Eu acho que a gente deveria fazer reuniões de trabalho mesmo, porque eram tantas questões que eu queria apontar, eu tive que optar por algumas delas. Mas tem questões muito específicas no projeto de lei que acho que valeria a pena. Nós vamos convidá-lo para uma reunião de trabalho junto à Comissão de Cultura, já que nós pretendemos apresentar o parecer até semana que vem. Então, até lá nós teremos um tempo, e, se o senhor nos permitir, nós vamos demandar essa participação conosco. Bom, agradecemos mais uma vez José de Oliveira Júnior, e, neste momento, passamos a palavra para a nossa próxima participante, convidada, Ivna Mascaranha e Abreu. A palavra está com você, Ivna. Olá, boa tarde a todos. Depois da exposição do José Oliveira, acho que vou ficar até um pouco repetitiva, mas a minha exposição vai ficar, ela vai se concentrar mais nos motivos da construção do plano, e muitos deles já foram até colocados pelo José. Então, a construção do PL, ele acontece desde as conferências de 2013, quando foram endereçadas as questões relativas ao fomento à cultura, ao sistema estadual e ao fomento à cultura no Estado, a necessidade de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, e a própria previsão no plano, que também foi aprovado agora na Assembleia, de promover essa avaliação e reavaliação periódica do sistema de financiamento que Minas Gerais implementou e tenta aprimorar da agora para a frente. Então, o primeiro objetivo do plano, então, seria instituir o sistema, o sistema estadual, o sistema de financiamento e a política estadual de cultura viva. Então, a justificativa maior, então, é esse alinhamento à política nacional de cultura para a constituição desse sistema coordenado e estável. O pessoal vem colocando aí essas questões municipais em relação à necessidade dessa estabilização da política de cultura, que é marcada por uma descontinuidade frequente quando há essas mudanças de governo. Então, um sistema estável, robusto e capilarizado de colaboração entre os entes federados no âmbito cultural. Temos também o planejamento, a necessidade de um planejamento de longo prazo para a cultura, assim como nós temos isso ocorrendo no âmbito de outras políticas públicas, já existem outras políticas no Brasil, se a educação e a saúde já são políticas mais concretas e de longo prazo. Então, a cultura precisa de se articular nesse sentido. A urgência da desconcentração e a descentralização territorial e setorial dos recursos, tanto materiais financeiros e humanos, quanto o de equipamentos culturais. O incentivo ao desenvolvimento de capacidades dos diversos agentes culturais, – o José colocou isso muito bem –, tanto públicos quanto privados, que não estamos falando só dos agentes culturais da sociedade civil, mas também dos agentes culturais do setor público. Então, dar esse aporte aos municípios de poderem constituir também os seus próprios sistemas e de estarem em colaboração e em coordenação com o sistema estadual, e, por consequência, o nacional. A concretização dessas dinâmicas de participação, tanto o plano quanto o PL, eles reiteram essa necessidade da participação da sociedade civil no debate público da cultura. Então, abrir arenas de debates e institucionalizar essas arenas é muito importante. E, principalmente, o que é mais visível é essa correção expressiva da desigualdade de aporte de recurso financeiro dos mecanismos atuais de incentivo e que estão sendo fortalecidos com o plano. Então, eu vou falar rapidinho qual era o nosso cenário, tanto para o fundo quanto para a lei. A lei de incentivo é esse mecanismo de incentivo constituído de forma de mercenato, a partir do incentivo fiscal. Desde 1997, ela investiu 750 milhões de recursos oriundos da renúncia fiscal do ICMS e viabilizou mais de 6.500 projetos culturais. À frente, nós vamos ver a diferença com o fundo estadual, como é tão diferente. Ela teve duas alterações legislativas desde então, em 2008 e em 2013, sendo que a alteração legislativa de 2013, principalmente responsável pela diminuição dos percentuais de contrapartida, ela impactou no esgotamento dos recursos incentivados já no início dos anos de 2014 e 2015, acho que ele está errado, sem, no entanto, diversificar o perfil das empresas incentivadoras. Temos uma concentração de empresas incentivadoras em alguns perfis de telecomunicações, de bebidas, e são poucas. Se não me engano, são mais de 70% dos recursos são providos a partir de mais ou menos 25 empresas. grandes empresas do setor. E a grande problemática da lei, que é essa questão da regionalização e interiorização. Temos uma concentração muito grande dos recursos na capital, sendo que nunca conseguimos ultrapassar a cada edital, desde 1997, os 45% obrigatórios para o interior. e existe essa desigualdade na distribuição dos recursos da lei no território, sendo que temos muitos poucos territórios que conseguem ter uma continuidade de projetos captados via lei. Já em relação ao fundo, temos a principal característica do fundo, em contraponto à lei, então, essa necessidade, essa priorização da regionalização, de que os recursos sejam aportados mais para o interior do que para a capital. O fundo está desde 2006, ele foi instituído em 2006, e ele teve um investimento de 66 milhões, dez vezes menos do que a lei teve, de reais, sendo 1.150 projetos culturais incentivados de 2006 até 2016, nesses dez anos. Os 17 territórios do Estado, 17 territórios de desenvolvimento, eles tiveram projetos incentivados, no entanto, existe ainda essa dificuldade de equalização desse aporte, sendo que nós temos também uma concentração no território metropolitano, para o fundo. E aí é importante pensar essa questão da articulação regional, nesse caso, porque essa desigualdade, essa diferença de aporte de recursos entre os territórios também está relacionada à demanda, nós também percebemos uma diferença muito grande na demanda de projetos culturais por território. Então, normalmente, segue a diferença, temos muitos projetos demandados no território metropolitano, e poucos projetos demandados, por exemplo, o que tem o menor número de projetos incentivados é o território do Mucri, que também tem o menor número de projetos apresentados ao fundo. Então, existe uma certa composição entre a demanda, elas andam mais ou menos juntas, a demanda e o incentivo dos projetos. E, em relação à interiorização, nós temos o completo oposto da lei, o fundo tem aproximadamente 85% dos projetos aprovados para municípios do interior, em detrimento da capital, e isso também está ligado ao recurso. O aporte de recursos também segue essa mesma proporção. Então, tendo esses principais problemas colocados no cenário, nós tivemos o prognóstico que veio embasar o plano, o projeto de lei. Então, primeiro, essa ampliação dos recursos disponíveis, principalmente para o fundo, não só via esse... não deslocamento, mas esse incentivo de aporte de recursos, a partir da renúncia fiscal, mas também, como o José Oliveira demonstrou, de outras fontes, não somente do incentivo fiscal, da renúncia fiscal, mas também da loteria, de outros fundos, de taxas, enfim, uma série de possibilidades de aporte de recursos do Tesouro para o fundo. A regionalização desse incentivo fiscal, justamente porque temos a priorização do fundo como um mecanismo, não priorização, mas, enfim, a concretização de um fundo mais forte que seja realmente capaz de fazer essa regionalização, já que a renúncia fiscal não é o melhor instrumento para se fazer isso. A promoção, então, já que existe a previsão tanto no sistema nacional como no plano, no plano estadual e também no projeto de lei, essa promoção do repasse fundo a fundo, garantindo a maior autonomia dos municípios na própria execução da política local, a ampliação do alcance desses mecanismos, seja pela diversificação dos proponentes, aí o fundo a gente tem, o fundo possibilitando que pessoas físicas tenham aprovação de seus projetos a partir das premiações, e também pela setorização possível, o novo projeto de lei tem essa possibilidade e essa flexibilização de haver editais setorializados, então também existe uma possibilidade de existir uma contínua abertura, de existir editais abertos concomitantemente, então existe uma possibilidade contínua de se apresentar projetos. Então, não havendo essa questão de ter só uma época do ano em que você corre e apresenta projetos. Então, de você ter editais abertos continuamente para que as pessoas possam apresentar seus projetos, terem os projetos aprovados, e a maior adequação do instrumento à realidade do mercado, principalmente no que se refere à lei, de você conseguir essa diferenciação tanto do porte das empresas em relação à renúncia quanto da contrapartida, além de haver esses incentivos ao interior com a contrapartida, com 50% da contrapartida para as empresas do interior, conseguir que elas ainda tenham essa injeção de 50% do valor da contrapartida na lei, e a simplificação do processo de contratualização e de prestação de contas dos projetos, principalmente a de vinda da Lei Cultura Viva, de a gente estar institucionalizando a cultura viva do Estado. Então, para finalizar, só falar um pouquinho do que é a cultura viva aqui. Ela, basicamente, vai trazer, ela traz muito da lei federal para o Estado, então ela tem esse alinhamento com a lei federal. Então, os principais benefícios da cultura viva aqui é essa capitalização da política, por haver essa ampliação dos beneficiários, além ainda das pessoas físicas e pessoas jurídicas, os coletivos culturais sem constituição jurídica para poderem participar, abrir uma diversidade, fomentar essa diversidade da produção cultural, justamente porque a Lei Cultura Viva permite chegar a locais que o fundo e a lei de incentivo não chegam, principalmente de projetos de coletivos da periferia ou de comunidades tradicionais. A simplificação dos processos burocráticos, tanto na contratualização quanto na prestação de contas, a partir do termo de compromisso cultural, que é simplificado, ele é a apresentação de um plano de trabalho, de metas, e a prestação de contas dele é bem mais simplificada do que a que nós temos hoje, e também a própria revisão da lei, a própria aprovação do projeto, ele também vai significar uma possibilidade de nós revermos as prestações de contas como elas são hoje, de poder simplificar esses processos, que nós sabemos que é muito, muito burocrático e cheio de minúcias que são difíceis de entender, de efetivamente executar ali na prática, seguindo tantas regrinhas que nós temos. E o principal benefício da lei é o cadastro da Política Estadual de Cultura Viva, que ela propicia tanto a autodeclaração, como já tem no Ministério, quanto essa possibilidade de haver uma coleta de informação sistemática desses arranjos produtivos da cultura. Então, já que nós estamos falando também de institucionalização de um sistema de indicadores, o cadastro de Política Estadual pode ser um instrumento muito importante de coleta desses dados e de articulação e interlocução entre o Estado e os municípios, e os produtores locais, os agentes culturais locais, tanto público e privado, para conseguir concretizar essa possibilidade de um sistema de informação realmente seguro, transparente e robusto na cultura. Bom, é isso. Eu deixo aí os nossos contatos, porque, de agora para a frente, aprovando o projeto, a gente tem aí toda a regulamentação do sistema para fazer, então, a gente está aberto para receber sempre as contribuições. É isso. Ok. Muito bem. Muito obrigado, Ivna, Mascaranhas e Abreu, pela participação. Ela que é assessora da Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura. Muito obrigado pela contribuição e participação. Antes de passarmos a palavra ao nosso próximo expositor, nós queremos comunicar aqui a todos os presentes que as fichas de inscrições para participação de perguntas ou indagações já foram distribuídas. e nós já vamos recolher nossa assessoria para que nós possamos, então, logo após a apresentação do próximo debatedor e nosso convidado, nós possamos já, então, ter a participação do público. Neste momento, eu passo a palavra ao secretário municipal de Cultura de Conselheiro Lafayette e produtor cultural que disporá também de até 15 minutos para a sua apresentação. Com a palavra, Geraldo Lafayette. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Presidente Bosco, muito obrigado pelo convite. Eu sou Geraldo Lafayette, secretário de Cultura de Conselho Lafayette. Estou secretário, mas, antes de secretário, eu sou artista, eu sou da área do teatro, e também ligado e com trânsito em outras áreas culturais, o que mais me orgulha do que o estar secretário por um tempo. E é muito bom estar aqui hoje, vendo que pessoas, artistas, estão cada vez mais se envolvendo com as questões políticas do nosso Estado. Nós ficamos, muitas vezes, na contramão da política, apenas esmolando ou balançando um pires, e com medo ou sem coragem de trocar de lado, pelo menos para experimentar o estar aqui e conhecer como as coisas funcionam. E é proprietário dizer que não é fácil também estar do lado de cá. Às vezes, nós nos vemos amarrados na burocracia, nos processos, na forma como é gastar o dinheiro público e dispor dele em favor da arte e da cultura. Falar na última mesa de um dia como este é talvez mais fácil, porque já se disseram tudo. Nós estamos aqui desde manhã ouvindo que as minas são muitas, as nossas culturas são diversas, os nossos agentes são muitos e também diferentes. e o que eu vou falar talvez vá apenas repetir o que nós já ouvimos. No papel é muito bonito vermos tudo isso. Se conseguíssemos fazer valer o que vimos a Ivana falar agora, se conseguíssemos aprovar para que isso se tornasse de fato realidade, seria muito bom. Desburocratizar, simplificar a prestação de contas, chegar àqueles que têm pouco acesso, descentralizar, interiorizar. Tem tanta coisa que foi dita aqui hoje e que nós temos escutado há anos, para quem faz cultura nesse país, nós temos escutado as mesmas coisas há muito tempo. Nós temos discutido isso há muito tempo. Minas Gerais é um estado gigante, tanto quanto nosso país. Nós temos a capital, e é muito importante que a capital seja privilegiada, porque aqui tudo acontece. Nós temos mais de 800 municípios, muito distintos entre si. Eu venho de uma região que fica fechada por cidades históricas. Ouro Preto, Mariana, Congonha, São João do Rei, Tiradentes. E eu tenho certeza que outras regiões vão falar mais ou menos a mesma língua. Quando falam em regionalizar, e aí se tratando da lei de incentivo, muitas vezes o regionalizar vai para aquela cidade que dá mais vitrine para a empresa patrocinadora. e o que nós temos visto na maioria do tempo são artistas em função do marketing de uma empresa. Artistas trabalhando para uma empresa. Se o artista não for famoso, se o grupo não for grande, é a empresa usando o artista para alguma coisa. ou então nós temos que ser um grande grupo com amplitude nos nossos trabalhos para que a gente possa dar à empresa o marketing e a mídia que ela pretende. Por isso que a gente tem que lutar para que a gente possa aprovar essa nova proposta dos 35 e 65. Eu acho até que devia ser 50 e 50, para ser justo. Porque Minas não é a capital. Minas são mais de 850 municípios. Então, por que não dividir? Tanto é justo que nós podemos entrar nos dois. Quem mora na capital também pode entrar no fundo. Quem mora no interior pode entrar na capital. O difícil é apontar qualquer entidade do interior que consegue captar. Se vocês conseguirem encontrar entidades ou grupos, ou seja lá o que for, que foram aprovados pela lei de incentivo nos anos anteriores e conseguiram captar e executar os seus projetos pela lei, sem estar ligado a uma obrigação social, porque aí tem aquelas empresas que têm uma obrigação social, que às vezes precisam até da interferência do Ministério Público para que a empresa se envolva culturalmente com aquele município. Do contrário, não se capita. Por quê? A gente pode até falar de municípios como Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, que estão cercados de empresas. Mas, quando a gente vai lá para Rio Espera, Queluzito, Cristianotone, que são municípios que não têm empresa no seu território, nem obrigação social as empresas têm com esses referidos municípios. Aí fica impossível. E ainda, nós temos a maioria de municípios muito pequenos, onde a cultura, se tiver o eu-quipe, ela está no lucro. E, quando falam em convencer prefeito, a gente não tem que convencer prefeito só disso, não. A gente tem que convencer prefeito de que é importante ter alguém de cultura ali. A gente, às vezes, tem que convencer o prefeito que cultura precisa de uma mesa e uma cadeira, que precisa de um computador, que precisa de uma internet. Trazer as pessoas do interior para esse fórum é difícil, porque a gente tem que convencer o prefeito que é preciso liberar um carro ou uma passagem. E eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui estão pagando o seu almoço, o seu lanche com o seu próprio dinheiro, porque a gente tem que convencer o prefeito de que é preciso. E é assim que a gente vive de cultura. A nossa cultura é tão diversa que nós temos, sim, os profissionais que têm a cultura como meio de vida, mas nós temos que aprender e entender que a cultura não nasce no papel, que a cultura não nasce no fórum, que a cultura não nasce no debate, a cultura nasce na vida. Nós temos os foliões da Folha de Reis, o Congado, o escritor, que, às vezes, nem sabem que isso aqui existe. E é complicado a gente ter que levar isso a cada um e fazer com que eles percebam que é importante se tornar uma instituição, que é importante ter um CNPJ. Para você trazer um projeto para a lei, ou para o fundo, ou para a emenda parlamentar, são mais ou menos 50 folhas de documentos que você tem que preparar. E os nossos agentes culturais, na sua maioria das vezes, não estão preparados para isso. E aí eu falo enquanto gestor, não é nem enquanto artista, porque a área de teatro é uma área muito bem informada, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso ao computador. Agora, a maior parte dos nossos representantes culturais, que são aqueles menos informados, às vezes a gente não imagina nem que eles não saibam ligar o computador, ou que nunca estiveram na frente de um computador. Essa semana, fazendo um projeto para a emenda parlamentar, eu fiquei quase uma hora com um assessor de deputado pelo computador para fazer a proposta, porque é difícil fazer a regularização no CAJEC, é difícil fazer a proposta, não é tão simples assim. E difícil, mais ainda, é exigir que o nosso agente cultural, o nosso fazedor de cultura, lá na grota da nossa cidade, saiba fazer isso. O que a gente cria? A gente cria, através dos mecanismos, um terceiro setor, que é quem vai lá tirar dele o pouco que ele tem. E o instrumento que você compra em Brasília é o mesmo valor do instrumento que você compra para uma banda de quilosito. O valor é o mesmo. Por que o valor para o interior tem que ser inferior ao valor da capital? Se você gasta em uniforme para uma banda na capital, um tanto, o uniforme daquela banda no interior é o mesmo, talvez mais caro, porque o comércio no interior é mais caro, porque lá a entrega custa. Às vezes, o interior tem que vir a capital para comprar alguma coisa, o que encarece o produto. E, normalmente, aquilo que a gente tem aprovado para o interior é em números inferiores. Esse governo atual tem tentado fazer a descentralização, tem tentado regionalizar. Nós percebemos isso no FEC do ano passado, até mesmo na lei de incentivo. Muitos projetos foram aprovados pela lei para o interior, mas muitos, quase a maioria, não foram captados. Em se tratando de teatro, Minas tem 850 municípios. Imagina que cada cidade tenha um grupo de teatro, por menor que seja. São 800 grupos. E que notícia que nós temos deles? Eu tenho. Vai acontecer só esse semestre, agora, no dia 7, um festival em Guaranese, onde estarão 46 grupos de teatro. Depois, em outubro, em Araguari. Depois, em outubro ainda, final de outubro, um festival de teatro infantil em Teófilo Otone. No início de novembro, no dia 2 de novembro, um festival em patrocínio. Depois, São João Nepomuceno. E, para terminar, Valadares. São seis festivais só esse semestre, com grupos de teatro de Minas. Três deles têm recurso do fundo. Os recursos não pagam 20% do valor desses festivais. E não tem ninguém lá preocupado se eles vão ter lucro ou prejuízo. Eles vão fazer esse festival. Eles não vão deixar de fazer por causa do investimento. E os outros três municípios, que não têm recurso nenhum do Estado, nem de lei e nem de fundo, vão realizar da mesma forma. Essa é a cultura de Minas. Aquela cultura que é feita independente do que se dá. Agora, o que nós precisamos trabalhar e o que nós precisamos fazer é com que seja dividido de forma justa com todos. o que nós precisamos pensar é que o músico de uma banda de música lá da cidade do interior, ele não tem aquilo ali como meio de vida. Mas aquela banda precisa de um lugar para ensaiar, precisa de um instrumento, precisa de um regente e precisa de um uniforme. e, muitas vezes, precisa de um transporte para ir de um lugar a outro. Porque, se ele vive em uma cidade de 3 mil habitantes, o que ele faz ali, ali fica pequeno. Ele precisa trocar, ele precisa intercambiar, ele precisa se visitar. Assim é o grupo de teatro, assim é o grupo de dança, assim é o poeta que escreve, assim é o samba. Eu acho que nós precisamos pensar um pouco mais na cultura viva, que é viva mesmo nesses lugares. Às vezes, nós achamos que a cultura de Minas é só aquilo que nós vemos na internet e na televisão. Gente, tem muita coisa que não está nem na internet e nem na televisão. Eu anotei tanta coisa aqui, mas eu preferi falar sem anotar. Só quero encerrar com o seguinte. Quando se fala em contrapartida de agente cultural, de entidade cultural, para mim a contrapartida é existir. As cidades vivem dessas entidades. Cada cidade que tem uma banda de música e um grupo de congado, é o que ela tem de expressão cultural. O prefeito devia agradecer por existir aquela instituição ali, porque senão não teria cultura nenhuma naquele lugar. E aí do prefeito vem o Estado e vem o governo federal. Eu acho que a contrapartida das entidades culturais e dos artistas é o fato de eles existirem. Eles dão ar, oxigênio e vida aos nossos municípios. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Tivemos aí a apresentação do Geraldo Lafayette, secretário municipal de cultura do município de Conselheiro Lafayette, produtor cultural. Neste momento, agora, nós daremos início, então, à participação do público através de perguntas ou indagações, e nós vamos fazer da mesma forma que fizemos nas mesas anteriores de debates, onde os debatedores ouvirão a todas as perguntas e, no final, farão aí as suas considerações finais, inclusive respondendo às perguntas. Neste primeiro momento, convido para fazer uso da palavra Paulo Moraes, é isso? Já foi contemplado, Paulo? Que ótimo. Muito bem. E, antes de passar aqui ao próximo, quero dizer que nós queremos contar com a contribuição das pessoas que vão participar, para que sejam bastante sucintos e possam dispensar aí os cumprimentos e direto às perguntas. Maqueline. A palavra, então, Maqueline. Em seguida, estaremos também passando a palavra a Cristiane Pereira dos Santos. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maqueline. Bom, eu sou compositor. O nome completo, Maqueline, por gentileza. Maqueline K. Eu sou compositor. Eu participei da primeira gestão do Conselho Estadual de Cultura e ajudei a construir o plano desde o início. Participei também dos fóruns técnicos e dessa discussão toda. e, na verdade, eu sinto que o plano tem várias demandas, ele atende várias demandas do setor. A gente tentou ouvir vários atores no estado inteiro. Participei também de várias das reuniões públicas realizadas no interior do estado, e a gente tentou ouvir e se munir de todo o material que tinha sido gerado também, em outros momentos, dos estudos que foram feitos, enfim. E eu acredito que é um plano que nos contempla, nos representa. A gente conseguiu chegar em um acordo, no meio termo, acho que o desejo de todo mundo era que a gente tivesse só o fundo, pelo menos no setor cultural, que a gente abre mão do incentivo, e a gente sempre tentou que o fundo fosse mais forte, mas, em um equilíbrio de forças, a gente chegou nesse modelo entre o fundo e o incentivo. Só que me causa um certo estranhamento, a gente está aqui discutindo o plano de cultura, inclusive com a presença do ex-ministro. Eu participei também das câmaras setoriais do Ministério da Cultura, entre 2004 e 2010, e a gente ajudou a criar o Plano Nacional de Cultura também, e lá no plano tinha um indicativo, quando ele foi tornado lei, em 2008. Existe um indicativo de que ele ia determinar os valores de investimento de cultura no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. E a gente incluiu no nosso Plano Estadual de Cultura 1,5% para cultura. E isso sumiu do plano. E aí eu pergunto para vocês, onde diabos vocês meteram o nosso 1,5% da cultura? Porque a gente está aqui discutindo isso e não tem nenhum palhaço aqui, porque a gente está aqui realmente querendo encaminhar a coisa, e eu não ouvi ninguém falar disso, vocês tiraram isso do plano, não colocaram isso na plenária, e aí, de repente, a gente está discutindo aqui várias coisas que são superimportantes, a descentralização e tudo. Meu amigo, nada disso vai acontecer se a gente não tiver orçamento. Não adianta a gente ficar discutindo por menores e detalhes, a gente quer saber do dinheiro. Onde está o 1,5%, por que isso foi tirado do plano? Eu queria que alguém responsável respondesse isso. E queria dizer também que a gente está numa situação tão precária, assim, esses 90 milhões que entraram agora no incentivo fiscal, eles não fizeram nem cócegas. A gente está há dois anos sem lei. Esse dinheiro que entrou agora, ele não vai dar para a gente começar nem a movimentar o setor cultural, que está defasado. Essa crise já chegou para a gente muito antes do que chegou para a maior parte das pessoas, quem atua no meio da cultura sabe que a crise vem dos últimos cinco anos, pelo menos. A gente continua com o mesmo modelo equivocado, com essa mudança que teve. A gente sabe que a nova lei de fomento está lá na secretaria e não veio para a Assembleia até agora. A gente não sabe por que tem dois anos que essa nova lei de fomento, que unifica o fundo e o incentivo, que é uma proposta do plano, não veio para cá. Eu não sei por que essa lei está parada lá na CEPLAG até hoje. Eu não sei por que ela não veio, e por que a gente não está acompanhando ela. Porque isso é importante, a gente discutir orçamento, discutir de onde vem o recurso. A gente vai ficar aqui falando bonito e dizendo e levantando dados e batendo nas costas das pessoas, enquanto o setor cultural está à míngua. As pessoas estão indo embora, as pessoas estão mudando de área, estão deixando de trabalhar com cultura, não tem mais cabimento, não tem mais possibilidade. Então, assim, eu falo com todo respeito, mas sem mais muita paciência, porque realmente o setor cultural, ele recebe toda a carga negativa das crises, é a gente que recebe primeiro o impacto, é a gente que repassa isso, e a gente está sobrevivendo hoje, não sei mais como, os grupos de teatro estão fechando, os grupos de dança estão fechando, os músicos estão indo embora, porque é uma classe um pouco mais volátil, que consegue se adequar melhor às condições, e eu acho que se a gente não for discutir as questões sérias que importam mesmo, por exemplo, eu não vejo possibilidade de a gente continuar com esse modelo de incentivo com 90 milhões e um fundo com 10 milhões. Se a gente não for discutir realmente a lei de fomento, que está parada lá, trazer ela aqui para a Assembleia e fazer uma discussão real dela, quando que isso vai ser instituído, não tem cabimento, a gente vai ficar fazendo o quê? Estamos aqui perdendo nosso tempo. Por exemplo, o deputado Durval falou que existe um lobby aqui sendo feito contra a aprovação da lei. A gente quer os nomes das empresas, vamos divulgar isso, vamos procurar a imprensa e falar, as empresas tais, 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 estão fazendo um lobby contra a cultura. A gente tem que expor esses caras, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, a imprensa que a gente tem, são as redes sociais, vamos para cima deles, eles estão fazendo esse jogo contra a cultura, vamos expor eles também. Eu acho que, enfim, eu queria fazer essa pergunta, eu não sei nem se é exatamente para a mesa, mas eu acho que o João está aqui, podia responder pela secretaria, por que tiraram 1,5% da cultura? Eu queria que explicasse isso, inclusive, para o Juca, porque o Juca estava aqui e foi ele um dos responsáveis pela lei que foi aprovada pelo Lula de 1,5% para a cultura. Por que a gente está aqui falando de cultura sem orçamento? Então, é isso, muito obrigado. Agradecemos o Maquelli pela sua contribuição, e quero aqui, Maquelli, mais uma vez, em nome da Comissão de Cultura e da Assembleia, agradecer a sua participação, como nós agradecemos mais cedo aqui, todos aqueles que diretamente contribuíram conosco na discussão, no aprimoramento da proposta do plano que foi votado por essa casa. Quanto à questão da inclusão de 1,5% no plano estadual da cultura, isso aconteceu sim. Foi aprovado de forma séria e foi acatado prontamente pela casa e foi inserido no plano. Houve depois, posteriormente, o artigo foi vetado pelo governo do Estado, embasado no artigo 167 do inciso 4 da Constituição Federal, que veda a veiculação desta modalidade em projeto dessa natureza. A contrapartida está em tramitação no Congresso Nacional uma PEC, a PEC de número 150, exatamente criando uma fórmula de permitir essa veiculação. Então, foi aprovado pela casa, vetado pelo governo, em virtude desse artigo 167, e existe a tramitação no Congresso Nacional. Nós esperamos que os deputados federais possam aprovar essa PEC 150, quebrando esse impedimento dos governos terem que fazer essa veiculação de receita no caso aqui da cultura. Então, essa é a nossa expectativa. Vamos passar agora para a próxima participante, Cristiane, por gentileza. Cristiane Pereira dos Santos, Paracatu, Minas Gerais, Noroeste de Minas. Pessoal, a minha incomodação é na mesma linha que o Markele trouxe. A gente está tratando do marco regulatório para financiamento. No fórum, aqui em Belo Horizonte, nós ficamos, nós estávamos no grupo tratando justamente do financiamento. Pela comissão organizadora, seria o grupo que finalizaria primeiro, porque as demandas eram menores do que todas as demais, porém, para surpresa de todos, inclusive para nós que estávamos lá debatendo, a gente finalizou mais ou menos uma hora da manhã com pressão, porque já não tinha mais tempo de debater, mas com muita coisa ainda para se debater. E a minha inquietação é em relação a... Conversamos, conversamos aqui hoje, eu até fiz a pergunta para o Juca, o Juca ainda falou a respeito que é possível fazer fundo a fundo, a única forma que a lei vai permitir, e eu queria saber de uma forma concreta, a busca, até te passei a pergunta também da outra vez, não me senti totalmente respondida. Concretamente, como que nós saímos daqui hoje? Qual que é o passo para que, de fato, nós tenhamos a garantia de que teremos uma cultura com financiamento responsável, com financiamento verdadeiro, para que, de fato, tudo isso que nós falamos aqui hoje aconteça e a cultura, de fato, seja oxigenada? Há sugestões do Júnior também, e da assessora da cultura. Também é o que nós já conhecemos, é o que nós também buscamos, é o que nós também queremos, mas estou sentindo falta dessa certeza. Qual que é a realidade de financiamento hoje que nós estamos falando? O que foi vetado, nós sabemos, mas e agora? Que pé que estamos? O que é possível? O que nós estamos buscando, de fato? Quanto de dinheiro o Estado tem e vai poder alocar? Qual que, de fato, é a realidade financeira para que nós possamos vir aqui e lutar por esse financeiro? Acabamos de saber, como o Marquinhos já trouxe, que existe um lobby e nós vamos ter que lutar mais ainda do que já estamos lutando. Então, de fato, para mim fica a sensação de que a cultura ainda não é prioritária no Estado de Minas Gerais. No Estado de Minas Gerais nós estamos caminhando, lutando para que seja, mas ela não está prioritária, ela não é prioritária, tanto não é que nós temos dificuldade de pôr dinheiro lá dentro. Então, quanto em dinheiro, qual a porcentagem? E, se ela é muito pequena, qual é o caminho real para que nós busquemos, dentro da lei, aumentar? Porque essa questão de poder ou não poder, que tem a lei federal que barra, isso aí lá atrás a gente discutiu. E eu lembro que foi um dos embates muito fortes, inclusive, dentro da Assembleia, quando o pessoal de Montes Claros e Pirapora falavam já de assegurar no plano para não acontecer o que está acontecendo agora. Quantos outros debates nós vamos ter? Quantas outras possibilidades para que nós, de fato, garantamos o financiamento que a cultura do Estado precisa para seguir adiante? Obrigada. Agradeço a Cristiane. Na conclusão aqui das perguntas, nós iremos tentar responder você à altura de que você merece e precisa. Com a palavra José Moreira de Souza, e, logo após José Moreira, César, pode se preparando para a gente... José Moreira de Souza, presidente da Comissão Mineira de Folclore. A questão da alocação de recursos até me chama a atenção mais para gerar comentários do que uma pergunta específica, ou seja, eu tenho muita pergunta a respeito. Eu vou reportar três coisas. O Aníbal fez referência aqui a uma reunião para o prêmio de mestres. Então, ele chamou a atenção que no Brasil inteiro o último teve 1.200 inscritos. No atual, então, ele fez uma série de reuniões, uma delas onde eu estava presente, e, no momento, em nível nacional, são oferecidos 500 prêmios. Bom, é bom ficar claro isso, já que nós estamos falando em medidas, números. Ou seja, lança um, 1.200 inscritos, em nível nacional. Lança outro agora, 500 prêmios para o Brasil inteiro. O Brasil dizem que tem 209 milhões de habitantes agora, ou seja, não é possível que seja só 500, sábios, iluminados nesse Brasil. Bom, nós trouvamos o seguinte, considerando as reuniões que nós já tivemos sobre Congado, Folia de Reis, etc., onde, no IERPA, IERPA e FAN, aparece 1.230 Folias de Reis inscritas. Os poliões dizem que são 4 mil e tantos, ou seja, notem bem a diferença entre quem se cadastra e a realidade. A mesma coisa com Congado, 1.400, 4 mil e tantos. Isso quer dizer exatamente o seguinte, tem uma turma que é protagonista, etc., e tal, que faz questão de se inscrever. Tem outra turma que, para eles, o Estado, sob esse ponto de vista, não existe. Bom, agora vamos para a conversa que nós tivemos com o Juca Ferreira, enquanto, não enquanto secretário, mas enquanto presidente da Fundação Municipal de Cultura. Quais que eram as questões das pessoas? Bom, um, o grupo do reinado precisava de recursos para transporte, na medida que, quando você faz uma festa aqui, vem 20, 30, 40, vem de Lafayette, vem lá de Divinó, vem tudo quanto é campo, para uma festa. Aparecida São Paulo é um grande exemplo disso, a festa São Benedito. Bom, mas, então, põe isso na política cultural. O que a gente tem visto? Vereadores e coisas mais, dando uniforme para as pessoas. Ora, o uniforme faz parte de uma relação de solidariedade entre os membros. E você dá o uniforme, você simplesmente quebrar, não é tradição, no sentido que se pensa, não. É a rede de relações que está sendo quebrada. E, consequentemente, uma coisa é você perceber onde que você investe, como é que se aloca recursos, por que que se aloca recursos e quais são os efeitos disso. Vou dar o segundo exemplo, que é o caso das festas juninas. É a maior alegria de todo mundo aqui hoje assistir Forró de Belô, por exemplo. Só que tem que o Forró de Belô matou as relações de vizinhança nos bairros. Hoje nós temos cinco, vinte ou trinta quadrilhas que são convidadas e que se profissionalizaram e acabou as relações de vizinhança nos bairros. Para isso, então, o que nós precisamos? Segurança, 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 segurança. Então, essas relações é que nós temos que estar prestando atenção em nível de políticas públicas e na hora de avaliar. De avaliar, ou seja, você tem uma planilha, vai avaliar, você vai avaliar o quê? Primeiro, a grande consideração do nosso é o seguinte. Primeiro, e ficou mais do que patente nas palavras das pessoas aqui. Primeira coisa, cultura não é mercado. Cultura é, em primeiro lugar, doação. Agora, em que momento que determinados componentes de cultura exigem trabalho, exigem remuneração, exigem recursos? Essas duas coisas têm que andar juntas. Então, eu vou declarar aqui. Resolvemos colocar na planilha o que a Comissão Mineiro de Folclore doa para Minas Gerais sem nenhum retorno de qualquer governo. Colocando o valor de consultoria o mais baixo possível, igual o de um flanelinha. 800 mil reais por ano. Então, agradecemos ao José Moreira e, neste momento, chamamos a... Lucinéia, por gentileza... Lucinéia, não é? Lucinéia, por gentileza, Lucinéia. Lucinéia Morim, de Patinga, já estive aqui fazendo outra pergunta, mas eu acho que é importante, porque nós estamos com a presença de tantos técnicos, também da secretaria. Eu sempre, às vezes, me pergunto se a política pública de cultura não está realmente alinhada com as demais políticas do Brasil. Estou perguntando porque, quando a gente vê o termo ali, novo marco regulatório, me faz lembrar da lei do novo marco, que é a lei 13.019, que teve muitas mudanças, mas, apesar de todas as mudanças, ela não contemplou as especificidades da cultura. Estou perguntando porque a lei prevê três tipos de termos de convênio, de instrumentos de parceria com a administração pública, que é o termo de cooperação, o termo de fomento e o termo de colaboração. Mas aí eu pergunto, e os termos de convênio que a cultura estabelece com as pessoas físicas? A minha pergunta é como que os governos estão fazendo, como que o governo estadual também está se organizando, porque nós ficamos fora quando a administração pública faz um convênio, que nem pode chamar, mas convênio, nós não temos instrumento jurídico para estabelecer essa administração, essa parceria com o artista, com a pessoa física do artista ou agente cultural. E, quando a gente está desenvolvendo essa política no município, é essa pergunta aí. Se nós estamos em um bojo maior, e há um grande marco regulatório que imaginávamos que ia mudar toda a estrutura, é um regime jurídico de parceria da administração pública com o serviço. Então, pensar que a cultura também está prestando serviço, por que ela não entrou nesse diálogo e nessa discussão nacional? Essa é a primeira pergunta. E também uma provocação. E como que os governos, inclusive o Estado e o governo federal, vão se organizar nesse sentido? A segunda é em relação aos fundos. Eu entendo que, com o sistema, nós temos um novo modelo de financiamento. Vamos pensar que, na Lei Estadual de Incentivo, havia um recurso e uma comissão avaliaria os projetos. Hoje, com o sistema, o fundo, ele é maior e é um sistema todo único que vai organizar os vários fundos. Então, por exemplo, Ipatinga está se organizando também. Eu estou perguntando, porque é uma pergunta técnica que a gente tem que voltar para o município também organizar. Agora, à luz da lei que cria o sistema estadual, a pergunta é, antes nós tínhamos uma pequena comissão que organizava e selecionava os projetos da lei. Se hoje nós temos um sistema, e junto com o sistema nós temos um Conselho de Cultura, os membros do Conselho de Cultura poderão se organizar e receber recursos deste fundo? Essa é uma pergunta. porque, quando a gente organiza a política junto com o Estado, os municípios também estão organizando os seus sistemas. Então, nós vamos ter um fundo municipal que espera receber recursos do governo federal e do governo estadual. Mas esse fundo é organizado e é gerido com a participação dos conselheiros de cultura. Então, os conselheiros de cultura que também são artistas, que também produzem cultura, vão poder receber recursos? José Júnior pode me responder e outros aí da mesa. Muito obrigada. Agradecemos e convidamos o próximo César, por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é César Piva. Nós começamos a construir esse sistema estadual de cultura, na verdade, em 2005, na primeira Conferência Nacional de Cultura, depois na segunda Conferência Nacional. Para ter as nacionais, nós tivemos as estaduais. Muita gente estava aqui. Muita gente participou. Quer dizer, já tem mais de, lá se vão 12 anos, 2005, 15 anos, que nós estamos construindo o Sistema Nacional de Cultura e, na consequência, os sistemas estaduais. E eu acho que o que a gente está vivendo em Minas Gerais, eu queria pedir ao Maquele para ele fazer um esforço. Não era hora de músico ir embora, não. Era hora de se juntar aqui, ficar todo mundo aqui, porque eu acho que nós estamos efetivamente fazendo uma grande construção. e, como diz o Juca Ferreira, nós estamos hoje, diferente de muitos lugares no Brasil, numa ascensão. É hora de nos unirmos, é hora de nos organizar, de nos fortalecer, que nós estamos tendo, sim, grandes conquistas nesse Estado hoje. Eu penso ao contrário do Maquele. Eu acho que nós estamos exatamente em ascensão, como o ministro falou aqui, como o Juca falou aqui. Nós estamos vivendo isso no audiovisual, na área que eu milito, eu sou do Polo Audiovisual da Zona Mata de Minas Gerais, nós estamos vivendo isso no audiovisual, porque nós estamos nos organizando, nós estamos nos mobilizando, e, junto com articulações com programas nacionais, mesmo debaixo dessa conjuntura trágica de combate de golpe na democracia brasileira, nós estamos tendo conquistas. Eu acho que os músicos mineiros têm a capacidade e habilidade e deveriam ter também a condição de conseguir a mesma coisa que nós estamos conseguindo no audiovisual. na mesma situação, os números são importantes, que o Zé traz aqui e que a Ivna traz. Por isso que é fundamental um sistema de informação. Gente, nós captamos aqui nos últimos 15, 20 anos, 750 milhões de reais. Tem noção do que significa isso na economia do Estado? Tem noção que mesmo o fundo funcionando aqui há seis, até os anos, 60 milhões de reais significa na economia, na cultura de Minas Gerais? Ou seja, nós estamos falando de mais de 800 milhões. Vamos olhar para São Paulo? Vamos olhar para Rio de Janeiro? Vamos olhar para o Rio Grande do Sul? Vamos olhar para Salvador? Estados que têm leis de incentivo e que mais ou menos funcionam. Tem lugar que nem tem. Tem lugar que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, por Norte, Nordeste, não existe lei de incentivo. Então, nós temos que ter clareza do lugar que a gente está, concepção, visão histórica, nós temos grandes conquistas, agora nós temos que fazer o que foi falado muito aqui na outra mesa anterior, é fazer disso, essa conquista virar, de fato, uma conquista de política de Estado, não de governo. Não de um governo A ou B, C ou D, azul, amarelo ou vermelho. É política de Estado, por isso que é fundamental o sistema, por isso que é fundamental institucionalizar, é regularizar, é tornar a coisa regulável, porque é possível planejar, mas isso é em cima, inclusive, de números. Eu pergunto, os que reclamam que tem 25 empresas, 25 departamentos de marketing cultural que decidem, no inverso da lei de incentivo, vamos também problematizar a questão, será que vão ser 25 pessoas que vão decidir o Fundo Estadual de Cultura? Eu faço essa provocação, como é que vai ser a decisão do Fundo Estadual de Cultura? Como é que vai ser essa decisão? Vão ser 25 cabeças? Qual que é a diferença? 25 marqueteiros ou 25 produtores culturais? Tem diferença. Mas eu acho que a gente precisa discutir sobre isso também, porque se vai aumentar, e claro que tem que aumentar, eu sou defensor do fundo, que ninguém falou aqui na mesa anterior, eu fui perguntar para o nosso querido João Miguel ali, ninguém debateu aqui, quando é que vai sair o fundo desse ano? O fundo desse ano até agora não saiu. Aí está um grande problema. Nós temos que ter regularidade, tanto na lei de incentivo fiscal, quanto no funcionamento do fundo. Não pode, não dá para ficar dez meses, oito meses, no meio do ano, uma hora no mês, outra hora no outro. Tem que ter regularidade, por isso o fluxo aberto, a proposta que está colocada aqui, de fluxo de abertura contínua dos projetos, isso deve ser uma luta fundamental para manter essa estabilidade do sistema, do setor cultural funcionando no Estado. Então, nós sabemos que todo ano, em fevereiro, abre-se a lei de incentivo, ou então nós sabemos que todo ano, em fevereiro, abre-se o fundo estadual. Isso regulariza a nossa vida. Acho que essa deve ser uma grande batalha nossa para que a gente tenha estabilidade, aproveitar o que a gente já conquistou até aqui, e não abandonar, equilibrar, fazer o jogo equilibrado, porque nós temos um histórico de conquistas, com o setor privado também, com o setor privado, em projetos estruturantes, em projetos de continuidade, projetos que têm às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós vamos abandonar isso? Nós vamos abandonar isso em nome de uma política que a gente não sabe por quem vai ser determinada? Então, eu acho que tem que defender a questão do fundo estadual dessa maneira. Eu queria lhe perguntar, exatamente, outra questão que eu queria falar a respeito do fundo estadual, que ele privilegiasse projetos estruturadores que tivessem conselhos ou consórcios organizados na ponta, desde que as prefeituras e os consórcios realizassem editais locais, porque senão vai ficar na mão de quem essa decisão também do patrocínio cultural do fundo municipal, do fundo a fundo. Nós temos que decidir também quem vai decidir na ponta, se é o conselho estadual que decide tudo, se são os conselhos regionalizados, se são consórcios, quem é que vai decidir? É o prefeito? Nós vamos passar recurso fundo a fundo para o prefeito decidir? Ou para o secretário decidir sozinho? Então, tem que ter algumas funcionalidades, alguns procedimentos aí, para que garanta que o recurso chegue de fato onde tem que chegar. Na mão do produtor, não é só na mão do produtor, não chegue no cidadão, porque é a ele que nós estamos dizendo, é o produto cultural nosso, nosso empreendimento é para engrandecimento cultural da população mineira, brasileira que vive nesse estado, não é para satisfazer só o meu desejo autoral, é para chegar na ponta, chegar no cidadão. Então, esse recurso tem que chegar de forma organizada, eu acho que a gente tem que esforçar um pouco para decidir como é que esses recursos vão ser geridos, os recursos do fundo estadual. e a questão da abertura do edital de maneira aberta. Obrigado. Obrigado, César, pela sua participação. Convido agora Eliseu Custódio. Meu nome é Eliseu Custódio, represento o Instituto Rá Rá Rá, que são palhaços profissionais que atuam nas pediatrizes de hospitais públicos aqui de Belo Horizonte. Macario disse que não tinha palhaço na plateia, tem um palhaço aqui. Eu quero só reafirmar a importância da continuidade, realmente, dos recursos virem numa data anual colocada, porque, realmente, as pessoas, os fazedores de culturas que têm continuadamente trabalho, não são trabalhadores esporádicos, são trabalhadores permanentes, é importantíssima essa regularidade, porque, realmente, foi uma devastação nesse processo, na Estadual, sem esses recursos nesses últimos momentos. Nós somos uma entidade que há dez anos, eram cinco anos como doutores, depois cinco anos como instituto, mas somente dois editais nós participamos do Estadual, e o restante de dez anos de atuação contínua nos hospitais, a gente sobrevive da Lei Rouanet, Lei Federal, e a gente atua no Estado, então, uma política do Estado que proteja esses grupos contínuos é difícil. Mas eu só estou falando isso, a minha questão que eu quero trazer aqui é mais uma pauta, na verdade, às vezes, o companheiro falou que, realmente, algumas demandas não são vistas, então, eu quero trazer uma nova pauta para que todos os gestores possam levar e trazer. Existe um grupo nacional sobre cultura e infância, então, que está fazendo um trabalho de colocar em todos os planos estaduais, nacional, a questão da infância. Então, a necessidade de que uma nova pauta seja colocada, destinação de recursos editais, para que a criança realmente possa ser privilegiada nos planos culturais. E a criança está em todos os segmentos culturais, seja ela no mapeamento da cultura viva, cultura viva para a criança, mapeamento das manifestações culturais para a criança, a questão dos mestres, a questão da transmissão para as crianças, lugares apropriados, parques, espaços que possam receber criações para a manifestação para a criança, para a infância, como também o mapeamento das brincadeiras, o mapeamento estadual de todas as cantigas que estão se perdendo. Então, assim, criar políticas e que abram editais que possam destinar à cultura e à infância para que possa qualificar os fazedores de cultura, para que possa qualificar esta ação, não seja uma cultura para a criança, digo ela abaixo, mas que a criança seja colocada em um lugar como valorização e o seu lugar mesmo como um ser realmente que entende, não que está só recebendo informação, é um ser totalmente que está aí, que entende tudo realmente. Então, assim, para qualificar isso, que possa colocar na distribuição das verbas, que são poucas, mas que é necessário. Muito bem, eu agradeço aí ao Liseu. E passo a palavra, então, para Renato Oliveira, que está dirigindo a pergunta aí. Boa tarde a todos. Renato Oliveira, eu faço parte do grupo Com Cultura. É um grupo de empresas, cerca de dez empresas, que investem por meio das leis de incentivo à cultura em projetos culturais. E eu quero dizer que o grupo, ele é favorável ao fortalecimento do fundo. E a gente também corrobora muito, César, com a sua fala de agora, que a regularidade desse processo é fundamental para todas as partes. Acredito que para os empreendedores, para as empresas, para o próprio governo. Então, isso é muito importante também para nós. Quero registrar também que as empresas, pelo menos falando pelas empresas que fazem parte do grupo, elas trabalham de forma, em parceria com o governo do Estado, diretamente com a Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura, e também com os empreendedores culturais. Estamos à disposição dessa casa também. São quatro perguntas objetivas, Ivna. A partir da aprovação do projeto de lei, ele será válido já para o edital de 2017 ou apenas para 2018? O redutor de contrapartida de 5% para 2,5%, ele vale para o projeto do empreendedor que está, que reside no interior, ou para projetos que sejam executados no interior, e se a região metropolitana de Belo Horizonte está incluída. Sobre o mínimo que fala o projeto de lei, o mínimo de 35% para o fundo, a palavra mínimo nos chama atenção. Em quais momentos pode haver essa variação? Para mais. É o que entendemos. E como será feita a gestão do fundo estadual? Se haverá uma equipe dedicada? Bom, eu quero dizer que o Grupo Com Cultura está à disposição para contribuir em outras discussões. Isso coloca à disposição também, deputado Bosco, da Comissão de Cultura. Obrigada. Desculpa, Renata. Você repete só a segunda pergunta, por favor, de novo. Sobre o redutor de contrapartida de 5% para 2,5%. Se vale para o projeto do empreendedor do interior que reside lá ou se o projeto é executado no interior? Obrigada. Nós que agradecemos a Renata Oliveira pela participação e contribuição. e convidamos agora o Geraldo Andrade da Câmara Municipal de Viçosa. Geraldão, por gentileza. Boa tarde, deputado Bosco, todos aqui presentes. Uma satisfação estar aqui. E mesmo pedindo para ser breve, acho que tem que começar parabenizando ao senhor deputado. Estou vendo essa militância não só hoje, em outras oportunidades. e não querendo desfazer dos demais preletores, mas dar um ênfase ao José Júnior e indicar que a Assembleia, caso ainda não tenha homenageado ele com uma moção, uma placa, que faça o quanto antes por essa militância que ele tem feito pelas Minas Gerais. Viçosa se está hoje com o seu sistema, tendo o Conselho, tendo a lei aprovada, o fundo aprovado, embora sem recurso. 90% foi a dedicação do Júnior ao nosso município, o resto foi a gente tentando reverter das maneiras possíveis. Então, fica aqui esse registro ao Júnior de agradecimento, em nome de toda Viçosa. Foi sugerida aqui a questão de trazer os prefeitos para um momento entender o simbolismo dessa situação. Eu acho que irão mandar representantes se eu conheço os prefeitos, no melhor sentido do termo. E eu faço essa colocação respeitosa é muito no sentido de que, infelizmente, políticos trabalham por pressão, hoje aqui temos um trabalho de formiguinha, mas o que bate aos gabinetes dia a dia é saúde, educação, segurança pública e buraco de rua. Sou um vereador da cultura. Poucos me procuram para a implementação de políticas culturais. Muitos reclamam de buraco nas ruas, embora os mecânicos também estão reclamando que estão tendo poucos clientes. Mas, nesse contexto, eu gostaria de colocar à luz da discussão da cultura a difusão cultural por meios de comunicação público. A gente tem a Rede Minas, a Rádio Inconfidência, respeitosamente sabe que vem passando por uma situação de pires na mão, imagina aquelas veículos que retransmitem a Rede Minas, e aí eu vou falar da TV Viçosa, da minha cidade, uma TV universitária, que não consegue divulgar a cultura local, não consegue expandir a sua grade de programação por falta desses investimentos também. Então, dentro desse arcabouço, dessa inovação legal, que tenhamos um olhar não de concorrência nem a quem produz enquanto sociedade civil, mas que tenhamos um olhar aos veículos de comunicação, visto que as grandes mídias estão aí para difundir aquilo que é produto e não aquilo que é cultura de verdade, sendo esses órgãos, então, os responsáveis, porém, com os pires nas mãos. Geraldo, somos charados, não é à toa, e a sinergia se passa pela sua fala da perversidade, da lei de incentivo para com nós do interior. Eu acho que aqui temos que chover no molhado, nesse sentido, de quão importante é descentralizar regionalmente e setorialmente as culturas populares são mais do que artes, são mais do que empreendimentos, são o que emanam da sociedade, e muitas das vezes a burocracia vem para, quando não extingui-las, emperrá-las de seu funcionamento. Então, fica essa nossa sinergia, parabenizando. Plano e sistema. Planos municipais de cultura, sistemas de indicadores municipais e estaduais, que eu vejo como advento muito propício, porque se queremos planejar de fato, precisamos ter o plano, se queremos ter um plano que transcende ao olhar empírico, precisamos de técnicos. Enquanto se fala em técnicos, se fala da falta de recurso de nós, municípios, para que tenhamos esses planos estruturados da maneira como são. O Conselho já está em sua segunda gestão e até hoje não conseguiu colocar para frente o sistema de indicadores municipais, não conseguiu colocar para frente o plano municipal de cultura, ficando esse gargalo para a fala do governo federal, que é o CPF que vai mandar para o repasso fundo a fundo. Então, a pergunta seria nesse sentido, para os sistemas de indicadores, para os planos municipais, o governo estadual pretende ver mecanismos de fomento, recursos financeiros para alocar os municípios para que tenhamos esses planos estruturados, para que o dinheiro não seja, como colocado pelo José Júnior, enviado ali ainda meio que na revelia da coisa. Agradeço ao momento, as formiguinhas se aglutinam e vão fazer o movimento. Maquele, fica Minas, fica BH, juntos são os mais fortes. Agradeço aí, deputado, e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, vereador Geraldo, Geraldão, da Câmara Municipal de Viçosa, pela colaboração e contribuição. Também nos ajudou muito lá na região, na questão do debate do Plano Estadual da Cultura através do Fórum Técnico. Bom, por último, agora temos a participação do Bruno Bento. O Bruno se encontra na casa? Ah, sim. Por gentileza, Bruno. Obrigado, Geraldão. Boa tarde, gente. Meu nome é Bruno Bento, sou da Associação Mucuricultural, que é sediada em Teoflotone, e também sou conselheiro do Conselho de Política Cultural pelo segmento das culturas populares, tradicionais e folclóricas. Eu queria só fazer uma provocação aqui, Bosco, deputado, que é o seguinte, no início dessa discussão, lá em 2015, quando, no trabalho ainda do Bernardo, a gente avaliou, no âmbito da Câmara de Fomento e Financiamento do CONSEC, junto com o Zé Júnior, de que é a possibilidade da gente trazer, em algum momento, a paridade da distribuição dos recursos, do incentivo para o fundo. E aí, aquela questão dos mínimo 35%. Então, haveria, num primeiro momento, os 35%, mas a gente caminharia, em algum momento, para chegar nos 50%. A gente tinha um teto, a gente tinha imaginado um tempo para que isso acontecesse. Então, será que nós não poderíamos fazer isso agora, já que a lei está aqui? Porque agora está no mínimo, esse mínimo pode ficar, a gente ninguém sabe quando, mas a gente poderia fazer, já estabelecer isso. Assim como o Zé Júnior oferece uma coisa que é importantíssima para nós, do interior, todo mundo lembra que o Vale da Mucuria é o lugar que menos se aprova projeto, que menos se apresenta projeto, da lei estadual, do fundo estadual. Isso significa que não é um problema nosso, é um problema da política, que ela não consegue atender. Então, se a gente pensar na perspectiva de que esse, em algum momento, vamos chegar à paridade da distribuição desses recursos, então, metade, 50% com fundo, 50% com incentivo, nessa forma da lei, também a perspectiva de que, em algum momento, a gente tenha, ou por algum momento, a gente tenha uma isenção da contrapartida, no caso, no âmbito dos projetos da cidadania cultural, para o interior, ou, pelo menos, para algumas regiões do interior, principalmente aquela região do Mucuria e Jequitinhonha e outras regiões que também são tão ruins quanto nós, no que se refere ao acesso à política de cultura do Estado. Então, acho que esse era o momento para a gente apresentar essa demanda, discutir isso, e obrigado, Lafayette, por ter, Geraldo, por ter dado o pontapé nessa história dos 50-50, que a gente está aí. Obrigado. Nós que agradecemos, Bruno Bento, e chegamos ao encerramento da participação do público, e vamos passar agora a palavra para os nossos debatedores, nossos convidados, para que eles possam responder as perguntas que foram direcionadas. e eu começo aqui, então, com a Ivna. Por gentileza, Ivna, tem várias perguntas aí direcionadas à secretaria. Por gentileza, a palavra é com você. Primeiro eu vou responder a do Macali, sobre a lei de revisão da lei e do fundo. Esse projeto é o projeto de lei para essa revisão, e esse projeto de lei é, justamente, ele é a nova lei de fomento e de aporte a recursos ao fundo. E sobre o direcionamento do 1,5%, além do que o Bosco já colocou, existiu também a possibilidade de se colocar esse mínimo, pelo menos de 1% da receita corrente líquida do Estado para a cultura, para o fundo, diretamente, mas também nos debates internos da secretaria com as outras secretarias de fazenda e de governo e de planejamento, essa demanda também foi uma demanda de difícil acordo, e ela também saiu desse projeto de lei. Acho que vou responder a Renata. Essa lei não vai funcionar para o edital aberto agora, porque, se aprovada, ela vai demorar 45 dias para entrar em vigor, e ainda necessita da regulamentação. Esse é só o plano. A gente ainda tem que regulamentar tanto a lei quanto o fundo para poder vigorar o que ela traz. Então, isso provavelmente só iria acontecer para os editais do ano que vem. O fundo tem previsão para esse ano, e ano que vem tem a previsão da continuidade, assim como a lei. Normalmente, a gente lança no meio do ano. E a gente vai trabalhar para isso. Agora, fazendo a regulamentação depois de aprovação desse, provavelmente a gente vai continuar com essa previsão para, daí para frente, continuar tendo editais regulares, contínuos, setorializados, enfim. Não ser somente, por exemplo, como é do fundo, dois editais, um para direito público, outro para direito privado. Então, isso, agora para frente, a gente vai colocar isso em prática. Sobre os 30... O redutor da contrapartida é a residência, o estabelecimento do empreendedor. Então, ele tem que ser residente no interior. O Bruno já falou um pouquinho dos 35%, é isso mesmo, é um mínimo, e ele pode ser maior do que isso, dependendo da pressão que for feita para que esse mínimo seja revertido para mais de 30%. Então, as empresas incentivariam os projetos, e 35% desses incentivos iriam reverter para o fundo, e isso pode aumentar. E, como o Bruno colocou, esse é o momento para já fazer essa pressão para esses 35% aumentarem. e o fundo já tem uma equipe específica que gere o fundo, e, dependendo da nova regulamentação, a gente vai repensar os processos e fazer a constituição da equipe, mas já existe uma equipe específica que gere o fundo, faz a gestão do fundo na secretaria. Era essa a pergunta? Acho que o interior, sendo... A gente vai ainda definir isso, mas, provavelmente, fazer essa diferença entre capital e interior, mesmo para a região metropolitana. Tirando a capital, o resto da região metropolitana é interior. Hoje, a ideia é essa. Na nova regulamentação, isso pode ser repensado. Essa definição do que é capital interior ou do que a região metropolitana pode ser entendida como capital interior ou em torno da capital, e não tendo essa possibilidade de redução. Acho que foi... Perguntaram sobre como seria o repasse feito para as pessoas físicas. A lei prevê a premiação como repasse, e aí seria como a cultura viva faz, seria o repasse direto para o empreendedor que foi o premiado, no caso. Essa é a modalidade para a pessoa física. É que a lei de incentivo não tem um instrumento jurídico de contratualização. Ela é aprovada, o projeto tem o CEA, que seria esse instrumento, e os aprovados na lei estão submetidos à legislação, mas não existe exatamente um instrumento como, por exemplo, um convênio ou um termo de compromisso. Ok? Então, tá bom. Agradecemos aí os esclarecimentos e as considerações da Ivna. E vamos passar agora a palavra ao José Oliveira Júnior, também, para responder as perguntas e fazer também já as suas considerações finais. É interessante que responder as perguntas que foram colocadas, nos coloca numa saia justa. em 2015, eu tive um encontro com a equipe da Funarte, e eles estavam com um problema, porque a Funarte lançou um edital e disse que MEI podia entrar no edital e era para grupo de teatro de dança, MEI só pode ter duas pessoas, grupos... e parte da minha conversa com a equipe lá era assim, a imagem que eu usei, as cartas do baralho que estão aí não servem para o nosso jogo. Essa é uma questão assim, a gente fica tentando encontrar subterfúgio, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, efetivamente essas cartas não nos servem. Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante a gente chegar à conclusão. grande parte delas depende de mudança em legislação federal, então a gente fica meio amarrado. Mas, uma questão, a Luciné falou da questão dos fundos, a gente está numa situação delicada no país inteiro, relativo à participação dos conselheiros em editais, em outras atividades. O Ministério Público considera que não tem como não haver conflito de interesses em um conselheiro ou um membro de comissão participar de editais. Então, sim, o Ministério Público é absolutamente claro nisso. Então, na legislação que a gente tem atualmente, não há possibilidade de, se a pessoa participa do Conselho e o Conselho tem atribuição de fiscalização do fundo, não tem condição de participar. Mas não é só do fundo, de nada. Aqui, por exemplo, o pessoal do Ministério Público, eu fiquei até sem fôlego. Eles falaram assim, é nada, nada é nada, não pode participar de edital de seleção de equipamento cultural, de nada. Então, a gente tem uma situação extremamente delicada, porque, para quem já participou de Conselho, sabe o flagelo que é. Porque participar de Conselho, comissão, a pessoa tem que ter um grau de dedicação fora do normal. Então, eu estou há 12 anos, sei, alguma coisa assim, nas câmaras setoriais paritárias. É um flagelo, literalmente, participar. E eu fico pensando como seria para dar a condição das pessoas que são do interior participar dessas comissões. Fora o entrave que é, existe todo um processo. Por exemplo, eu participei de umas 12 reuniões, mais ou menos, ano passado. É um caos. Porque as reuniões são marcadas de tarde, assim, eu tenho que deixar o meu trabalho, tenho que ir para a reunião, aí você tem que ficar discutindo sobre a miséria, porque o recurso é pouco, a demanda é muito grande. Então, tem, sim, um problema de limitação. Agora, tem também uma questão que a gente precisa discutir, que é a composição dessas comissões. Uma pontuação que eu tinha feito no início desse ano, é que talvez valesse a pena os conselhos definirem diretrizes de financiamento e fiscalizar o cumprimento dessas diretrizes, e que a prerrogativa de fiscalização dos fundos não estivesse com os conselhos. Mas aí estará com quem? Na ponta. Aí a gente tem uma série de questões aqui para discutir especificamente sobre as comissões de seleção, porque o ideal, como o César tinha pontuado, eu estava até comentando aqui com o Bosco, que a gente tivesse editais, por exemplo, do Fundo Estadual de Cultura em parceria com os municípios. É mais fácil lá o município fazer, tipo, o Fundo Setorial Audiovisual tem aqueles em parceria com o município, e seria uma alternativa bastante importante para incentivar os municípios a participar, que tivessem esses editais juntos. Só que a gente permanece com o problema. Quem participará da comissão de seleção? Alguns estados resolveram um problema pagando algumas pessoas para fazer a seleção. Participar de conselho pode... A gente ainda não encontrou a solução, não é, Bernardo? Não há ainda a solução. Então, o conselheiro da área de criança e do adolescente, ele recebe um salário para atuar naquilo. Grande parte do desafio que nós temos de participação, de incentivar a participação das pessoas, não é nem não participar ou não de lei de incentivo, porque no Estado não tem essa proibição. Sim, pode participar, o Bruno, a instituição da qual ele fez parte também tem acesso. No fundo, agora, é uma outra situação a participação. É como que a pessoa ocupa o tempo dela para pensar soluções coletivas. Esse... Isso me parece ser um gargalo que nós não conseguimos resolver. Por quê? Eu participei em Belo Horizonte quatro anos da Comissão de Incentivo à Cultura. Eu estava afastado do trabalho e eu conseguia participar. Mas, em condições normais, é algo difícil de fazer. Digamos, uma prefeitura, vamos falar da Faiete, chama alguém para participar, às vezes tem dificuldade até de oferecer café para o camarada. Não sei se vocês têm isso lá, não, mas, assim... Em geral, em Belo Horizonte, está com dificuldade de oferecer café. Então, este camarada que trabalha no conselho, não há uma política específica para conselhos, para participação social. O Bernardo escreveu uma coisa muito significativa num texto dele, se a gente quiser ter bons conselhos, e ele falava assim, às vezes a pessoa fica com sensação de participação, mas ele não está participando. E, um pouco, essa é a realidade que a gente vive. A pessoa está com a sensação que está participando, que beleza, estou aqui, mas, no final das contas, ele não consegue interferir de verdade. Dei uma sugestão aqui para o deputado que a gente pudesse utilizar o sistema de monitoramento de orçamento que a Assembleia faz, e que a gente pudesse, de alguma forma, compartilhar isso com os municípios. A maioria dos municípios nem sabe que existe. Então, acho que isso é importante. E queria frisar, na minha concepção, o programa Cultura Viva é o mais potente instrumento, com todas as dificuldades de operacionalização, é o mais potente instrumento de diálogo entre Estado e sociedade civil já realizado nesse país, na minha concepção. Então, este tipo de relação de Estado e sociedade é fundamental que a gente crie instâncias concretas, mas, como os colegas falaram, que dê estabilidade. Por exemplo, temos a Lei Nacional de Cultura Viva, só que, formalmente, eu não posso chamar ainda de política de Estado. Por quê? Qual a condição do programa acontecer? Realmente. Qual a condição, não só de repasse de recursos, mas a gente poder trabalhar as cinco tipologias de diretrizes que o IPEA apontou. Então, precisamos discutir sobre geração de emprego e renda nos pontos de cultura, que é uma das cinco tipologias propostas pelo IPEA. E essa é uma discussão que a gente precisa fazer, talvez difícil, mas acho que é importante que a gente faça. Tem mais alguma coisa? Das perguntas aqui... Ah, sim. Eu perguntava aqui para os colegas aqui da comissão, eu não falei na hora, para não ficar assim, mas a possibilidade que a Constituição Federal dada a gente vincular parte do orçamento, da receita tributária líquida do Estado ao Fundo Estadual de Cultura, a gente talvez precisaria ter uma discussão mais amadurecida. que daria mesmo? 120 milhões? Acho que é isso que a gente conversou aqui. 120 milhões. Isso é só o 0,4. Mas é 0,5 que o artigo da Constituição fala. Por mais que a gente tenha dificuldade de negociar depois e tudo mais, se vai ter o não, me parece... O não eu já tenho de antemão. Então, me parece assim, equilibrado que a gente pense... Então, vamos propor esse... Já que a gente está falando de 50% e tudo mais, talvez valesse a pena, porque seria 150 milhões, então. Em torno de 150 milhões. Pensando lá no que foi garantido na Constituição. É o artigo 216-A. O parágrafo 6º fala lá que é facultado aos Estados destinar até 0,5, 0,5 décimo, alguma coisa assim, da receita tributária líquida do Estado. Então, essa é uma questão. Acho que é isso. Não me lembro de outras... de outras questões aqui, não. Acho que foram essas aqui mesmo. Nilceia. Ok. Agradecemos, mais uma vez, José de Oliveira Júnior, pela contribuição e colaboração, e pela colaboração que irá continuar dando aí para a comissão, até que nós possamos formatar aí o parecer final sobre esse projeto. Bom, antes de passar a palavra aqui ao Geraldo Lafayette, eu quero aqui fazer três considerações aqui, de três indagações ou perguntas que foram direcionadas a mim. Primeiro, da Cristiane. Ela ainda persistiu na questão do financiamento, dos recursos financeiros. E você tem toda razão, Cristiane. Nós já falamos isso aqui no início, temos falado constantemente, de forma recorrente, não se faz cultura sem recurso financeiro, nós sabemos disso. Eu, na condição de cidadão, na condição de deputado, na condição de presidente da Comissão de Cultura, mas, por outro lado, nós não temos também a caneta na mão ou uma varinha mágica para poder transformar toda essa realidade como a gente gostaria de fazer. Então, eu acredito que estamos dando, sim, passos importantes para que nós possamos construir uma política de Estado, foi dito aqui, não uma política de governo, mas uma política de Estado que possa garantir o mínimo para a cultura nesse momento, mas que possa crescer esses investimentos gradativamente. Então, acho que todas essas propostas que aqui estão sendo discutidas, o Plano Estadual de Cultura que foi amplamente discutido, votado, que é um mecanismo importante, porque o que adianta o Plano de Cultura sem, não é, Miguel, sem recurso financeiro, sem orçamento? Ora, não adianta também ter orçamento se a gente não tiver um plano normativo podendo definir e determinar as diretrizes a serem seguidas. que foi colocado aqui pelo Geraldo, é difícil a execução, a coisa para falar é fácil, colocar no papel também, mas executar, fazer as coisas acontecerem, realmente a gente sabe que existe um mecanismo que se chama burocracia, muitas das vezes, algumas necessárias até mesmo para ser o freio contra freio, para que não haja aí também desvios de metas e de objetos. Enfim, eu acredito, sim, que nós estamos dando um passo importante, eu fico feliz de estar aqui na Assembleia nesse momento, como presidente dessa comissão, também aqui me dedicando ao máximo, não sou técnico, não sou profissional da área da cultura, mas tenho procurado e me empenhado muito para que eu possa conhecer um pouco mais sobre a cultura de Minas Gerais, e, acima de tudo, com o objetivo de verificar e ver da forma que a gente possa contribuir da melhor forma possível. Eu estou muito tranquilo quanto à atuação da gente, e estou muito feliz dos passos importantes que já demos por aqui. E este projeto de lei que estamos aqui discutindo é mais um passo importante. Você falou daquilo, o que é poupável, o que o Estado pode... Nós já tivemos aí, dentro de 2015, destinação de 0,3, conforme já foi colocado aqui, que representou algo em torno a 90 milhões. Então, agora nós temos, dentro dessa nova legislação, que estamos discutindo aqui, a possibilidade do incremento de mais 0,5, 0,4, que vai representar praticamente quase mais 30 milhões. Ou seja, a coisa está caminhando. Não há passos largos e rápidos, como gostaríamos que fossem, e necessário para a cultura de Minas Gerais, mas estamos dando um passo de cada vez, mesmo que seja pequeno, mas importante para a gente construir essa política de Estado. Quero dizer que também o César ainda está por aqui, o César está aqui, o César colocou, fez a colocação muito bem, otimista, conforme aqui a fala do ex-ministro, vamos dizer ex-ministro. a questão também da gestão do fundo municipal, já que estamos propondo uma política de fundo a fundo, que isso é importante. Aí, César, eu acho que nós temos que ter um olhar atento com relação à definição nos municípios com relação à Constituição dos Conselhos. Eu acho que todos os recursos que entrarem, que forem repassados para os fundos, que seja ele estadual, que seja ele municipal, nós temos que ter uma amarração jurídica, uma amarração legal dentro da lei, para que todas as deliberações passem necessariamente pelo Conselho. É preciso. É uma maneira de valorizar o Conselho e é uma maneira de nós sabermos que esse recurso vai ser utilizado realmente dentro da forma e de acordo com o que ele precisa ser utilizado. Porque nós sabemos que, e falamos aqui, cada administração tem um pensamento, cada gestor público municipal tem uma prioridade, e a prioridade dele não pode prevalecer sobrepondo a de um Conselho, porque o Conselho de fato está ali vivendo aquele segmento, que no caso aqui é cultura, então é necessário que nós tenhamos uma legislação municipal em consonância com a legislação estadual e federal, sobretudo normatizando essa aprovação dos Conselhos. Outra questão que foi colocada aqui, por última, que foi do César. César? O César aqui, o Bruno, o Bruno Bento. Bruno, com relação a esse percentual, gostaria eu aqui de dizer que nós vamos entrar com emenda propondo a elevação de 35% para 50%, mas nós temos que sentir muito esse momento aqui, e ainda mais verificar a possibilidade de aprovação. não adianta eu querer de pronto colocar uma proposição de 50%, eu gostaria pessoalmente, eu gostaria pessoalmente, eu busco, eu gostaria sim. Mas eu acho que a coisa também sendo trabalhada gradativa, de forma gradativa, gradativamente, eu acho que nós... já vou fazer uma proposta aqui, já falei agora há pouco nela, nós vamos colocar uma emenda aqui, prevendo dentro desse projeto uma revisão temporal, uma revisão temporal, que ela seja de dois anos ou, no máximo, três anos, justamente para a gente rever essa questão do financiamento. Então, quem sabe podemos aprovar agora 35% e daqui, na próxima revisão, nós podemos já atingir os 50%. Enfim, vamos analisar, vocês podem ter certeza, com muita responsabilidade, para que a coisa efetivamente possa acontecer. Não adianta a gente criar a lei simplesmente por criar, fazer aqui um papel e colocar o nosso nome aqui na aprovação de uma lei como essa, se ela não for execuída. Ela tem que ser e ela tem que alcançar o seu objetivo. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer, essas três indagações foram feitas, e agora eu quero passar a palavra ao Geraldo Lafayette para que ele possa fazer as suas considerações finais. Só um momento, então. Só um momento, só um momento. Geraldo vai fazer as considerações, eu te abro o microfone para, em um minuto, você fazer a sua participação final também. Bom, eu vou ser breve, acho que a oportunidade desse encontro hoje é muito positiva, e foi dito hoje mais cedo de a gente ocupar os espaços. Eu acho que a gente tem que ocupar mesmo, estar presente, principalmente na vida política do nosso Estado, dos nossos municípios, com quem a gente tem esse contato mais direto. E a gente tem que lembrar que a Assembleia fica na capital, e se existem forças contra o mínimo de 35, essas forças estão bem concentradas aqui na capital. Então, nós precisamos de nos organizar no interior para fazer essa pressão. Foi falado também que político vive de pressão. Nós precisamos pressionar. A Assembleia está na capital, mas os deputados são do interior. cada região aí deve ter o seu deputado. Então, está na hora de a gente começar essa pressão para a gente garantir pelo menos o mínimo de 35, porque senão a gente perde até esse. Muito obrigado. Agradeço, Geraldo, Lafayette. E o Geraldo fez uma colocação aqui extremamente importante no início da fala dele. A dificuldade que os conselheiros, com que as pessoas que fazem a cultura no interior, têm até em termos de deslocamento. Nós recebemos várias ligações. O convite para esse debate público foi estendido aos 853 municípios, às 853 prefeituras municipais, em especial também às secretarias de cultura de cada município, para todos. Certamente, esse espaço aqui seria muito pequeno para receber aí 30%, 50% dos que foram convidados. Mas, lamentavelmente, existe este grande tabu, que é a questão do apoiamento do município com relação ao despêndio dessas viagens aqui. Muitos, Geraldo, foram os que nos ligaram, conselheiros, secretários, perguntando se a Assembleia ou se o governo do estado de Minas iria custear as passagens, se iria custear que estadia para que eles viessem a participar desse debate. Lamentavelmente, tanto a Assembleia como o governo do estado não conta com recursos para essa finalidade. Isso caberia ao município. Então, infelizmente, para a gente ver que realmente a cultura ainda não é, de fato, prioridade dentro das gestões municipais. Espero que isso possa mudar. Mas, enquanto isso, vamos fazendo aqui a nossa parte. Quero passar, então, a palavra ali para a sua reconsideração para a Cristiane. Por favor, Cristiane. É só pontuar o seguinte. A preocupação, acho que de todos, até no momento aqui de intervalo, a gente conversava a respeito disso. Eu não sei se para todos fica, mas, para mim, quando eu vi o veto, ficou isso, e por isso eu insisto na questão, porque, a partir do momento que fica claro para nós em que terreno estamos pisando, a gente tem o maior poder de fazer essa pressão, o Geraldo veio trazer exatamente o que eu ia trazer, para fortalecer você, Bosco, porque, hoje, quem é a pessoa da cultura na Assembleia de Minas, para nós? É o Bosco. Então, quando eu vi aquele veto, e recordando lá atrás, que você virou, olha, gente, eu garanto que vou fazer tudo, eu vou lutar, só que tem a questão da lei federal, que não deixe, sei, a gente já sabia lá atrás, mas nós vamos estudar a norma para conseguir o que é que a gente consegue, nós vamos buscar outras formas. Então, quando eu vejo o veto, a sensação, aí entra, mais uma vez, a palavra do Zé Júnior, que é a questão da sensação de participar, mas não ser contemplado, e a questão, também, da transparência entre o representante e o representado. Então, quem é a pessoa da cultura, hoje, na Assembleia, não tenha dúvida, Bosco, que nós te reconhecemos como estava, e reconhecemos os esforços que você tem feito, e temos acompanhado. Quando a gente traz para o debate aqui, aí eu vou pegar a fala da Magdala mais cedo, é para justamente nós sairmos de nós mesmos, porque senão nós vamos ficar aqui discutindo entre nós coisas que estão postas lá de cima, a gente vai perder a força e não vamos chegar a lugar nenhum, e vamos perder até os 35. E eu sou esperançosa, eu tenho esperançar de que é possível ir mais longe, assim como exemplos o Ângelo trouxe mais cedo, que é possível, é capaz, o Juca trouxe também para a gente a possibilidade que é legal, é possível, e eu, enquanto mineira, enquanto do interior, e essa briga não é só do interior, não é só de BH, não é da região metropolitana, é uma questão de Estado, é uma questão de Minas Gerais, e, sim, não abro mão do 0,5% a mais, ainda busco, tenho esperança, e se a questão é pressão popular, não seja por isso. De hoje em diante, você pode contar que você vai ter, vamos abrir redes no Facebook, onde for preciso, fazer o que for necessário, usar dos instrumentos que nós temos para fortalecer. mas isso aqui é um debate entre irmãos, para que nós possamos não pegar mais migalhas no chão para poder fazer piruetas com a cultura mineira, que é tão rica e tão forte, e, sim, sentar na mesa e comer o banquete, que o Estado é capaz de nos oferecer. Obrigada. Agradeço mais uma vez. e gostaria aqui, antes de encerrar, fazer também aqui uma consideração, acho que nós não chegamos a falar desse assunto. Falamos aqui, a Secretaria de Estado da Cultura está disponibilizando curso agora para os membros de conselhos da cultura, extremamente importante, um avanço muito bom, porque nós sabemos que muitos dos conselheiros que fazem parte desses conselhos, muitos já são agentes, já conhecem bem a questão da cultura, mas muitos outros não, e precisam realmente desta oportunidade para se prepararem melhor. mais nós precisamos, João Miguel, Bernardo, e todos aqui presentes, que participaram conosco desse debate, Magdalena, nós precisamos também de criar uma caravana para percorrer esse Estado de Minas Gerais, para ter uma conversa tete-a-tete com a classe empresarial, porque a gama de empresários que participam efetivamente dentro da lei de incentivo à cultura, ela é muito aquém, mas muito aquém daquilo que nós poderíamos ter de participação. Nós sabemos, e eu conheço muitos empresários, até mesmo na minha cidade, que é a cidade de Araxá, lá no Alto Paranaíba do Triângulo Mineiro, de muitos empresários, de empresas que têm ali um rendimento, um recolhimento de ICMS considerável, bastante considerável, que poderiam estar patrocinando projetos e programas dentro da lei de incentivo, e não patrocinam, talvez por falta de esclarecimento, talvez por falta de sensibilidade. Eu acredito que o pessoal que faz a parte contábil dessas empresas cria um bicho de sete cabeças para esses empresários, às vezes até no sentido de facilitar o trabalho, não é isso? De prestação de conta. Então, cria às vezes barreiras, e o empresário sobre a orientação, sobre a ótica, ou do seu financeiro, ou principalmente do seu setor contábil, ele não queira participar efetivamente. Então, eu acredito que nós precisamos fazer um trabalho, secretaria, o conselho, a sociedade num todo, para nós convencermos os empresários de Minas Gerais para serem mais ousados, para fazer das suas empresas realmente, verdadeiras empresas cidadãs, participando aí da cultura, patrocinando a cultura de Minas Gerais. Então, eu gostaria de acrescentar, nesse debate hoje aqui, esta missão. eu me lembro bem que eu estive, no ano passado, no Ministério dos Esportes, lá em Brasília, claro, e conversando com o ministro daquela ocasião, Jorge Hilton, e ele tinha criado, dentro do Ministério, uma comissão especial que estava viajando, principalmente por Minas Gerais, por ele ser mineiro, nas cidades polos, realizando reuniões regionais com empresários, no sentido de captar recursos para o seu ministério. Então, vamos fazer esse trabalho também com a Secretaria do Estado da Cultura. Vamos trazer a classe empresarial, que já contribui muito, é claro, com a geração de emprego, de renda para o nosso Estado, que são realmente pessoas importantes, a mola propulsora do nosso Estado, mas nós precisamos também que eles tenham esse foco voltado também para a cultura e tenham uma participação mais efetiva. Então, vamos colocar isso na nossa agenda positiva, João Miguel, também da Secretaria do Estado da Cultura, porque, se precisar de mais uma parceria desta comissão nesse sentido, nós estaremos aqui à disposição. com certeza, com certeza está incluído. Falou que a cultura, a criança, a adolescência, a juventude está inserida dentro do plano estadual e dentro desse projeto agora, da mesma forma. Específicas. Específicas. Pois não, o Júnior quer fazer aqui uma consideração. Me parece que no Programa Cultura Viva Estadual é o lugar onde nós poderíamos inserir isso. Então, ele já está lá. Já está inserido. E nós precisamos fazer isso funcionar. Acontecer. Ok? Criança, adolescentes, jovens, todos cidadãos. Sim, a infância também. Estão todos aí contemplados e têm o direito de estarem contemplados. Bom, chegamos assim, então, ao final de mais esse fórum. Queremos agradecer também a presença aqui do nosso assessor de plenário, Carlão, da maioria. Muito obrigado, Carlão. Carlão, que é sempre um motivador também das causas da cultura. Muito obrigado pela presença. Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos os senhores, todas as senhoras, dos nossos convidados, palestrantes, debatedores que enriqueceram aqui este nosso debate. Quero só para dizer aos senhores e senhoras que participaram e que também nos acompanharam através das transmissões da TV Assembleia, que o debate encerra aqui, mas os trabalhos nossos continuam. A nossa consultoria, que estiveram aqui conosco todo o tempo, anotaram, gravaram todo esse debate. Então, todas as colaborações, desde os nossos convidados, também do público que estiveram aqui presente e que deixaram aqui registrado as suas contribuições, vão ser analisadas pelos nossos técnicos, pela nossa comissão, para que, se necessário for, nós vamos apresentar emendas através da Comissão de Cultura para contemplar estas sugestões que aqui foram colocadas nesse debate. Então, a todos, nosso muito obrigado. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos parlamentares que aqui estiveram, agradeço aos convidados e demais participantes e determino a laboratório.